Música Muito bem amados queridos do Senhor Jesus, minhas irmãs, meus amados irmãos Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa Nós estamos começando agora os cortes do culto no lar O que é isso pastor? São as mensagens selecionadas no início e no final do culto do lar Conselhos importantes, teve comentários que são de interesse de todos Então nós selecionamos aqui, fazemos uma edição desses conselhos, desses cortes E passamos a apresentar a você Está sendo apresentado nos domingos, a partir de meio dia Porque pela manhã nós temos o almoço na casa do pai De onde fazemos algumas chamadas ao vivo E também temos o almoço dos moradores de rua Dos amados irmãos que residem nas ruas Que começa às 11 horas, até 11 e meia a gente está realizando isso Porque esse almoço ele é feito na casa do pai E para você que não conhece, a casa do pai é uma clínica De reabilitação para devidentes químicos especializada em moradores de rua Com capacidade para abrigar 60 moradores de rua E nós estamos também construindo na fazenda do pai Outra estrutura para receber mais 60 Pessoas que serão não somente internas para se restaurar Do vício das drogas Mas também pessoas que estarão sendo profissionalizadas Para retornar à sociedade Não mais com a mão estendida para mendigar o pão Mas estendendo a sua mão para servir à sociedade Fique com esse momento maravilhoso Todas as mensagens de segunda a sábado Do culto no lar Você com certeza será edificado E Deus vai falar com você Forte abraço Deus abençoe a sua vida E o Senhor Jesus fale com você Amém? Inscreva-se aqui no canal Dê o seu like Ajuda este canal a crescer É 24 horas falando do Senhor Jesus Deus abençoe Salmo 136 Versículo de número 12 Palavra de Deus diz Com mão poderosa e braço forte O seu amor dura para sempre Eu entendo nessa palavra Uma mensagem tão forte de Deus aqui Deus dizendo para a gente que A mão forte de Deus É para nos guardar e nos proteger Por causa do seu amor Que dura para sempre Eu queria saber se aqui na live Existem alguns homens e algumas irmãs Irmãos e irmãs Que já ouviram a palavra Eu não te amo mais Quem já ouviu isso? Quem já ouviu alguém dizer Eu não te amo mais Se ouviu Diga eu Eu já ouvi isso Eu estou dizendo assim Eu não te amo mais Por parte do marido Da esposa De algum amigo Não quero mais negócio com você Não quero mais amizade com você Se você alguma vez Até Pode não ter ouvido Mas sentiu Que aquela pessoa Já não te amava mais Tem alguém aqui Que já passou por isso Porque eu já passei Eu já ouvi alguém dizer Eu não te amo mais E isso Vem nos trazer Uma grande dor no coração Já estou vendo Vários irmãos aqui Dizendo Eu já ouvi isso Já ouvi alguém dizer Eu não te amo mais Hum Meu Deus Naquele dia O mundo desaba Né? O mundo desaba Mas aí se você Tivesse naquele dia Prestado atenção Havia Perto Bem perto de você Aquilo que você Estava procurando Fora Aquele amor externo Ele estava interno Dentro E esse amor Estava dizendo Para você assim Não se importe não Filha O meu amor Dura para sempre E a minha mão Poderosa Te sustentará Por toda a sua vida É forte isso Né? A mensagem de hoje Eu quero falar Para vocês Do amor de Deus Eu percebi Ontem no culto De ontem à noite O culto da família Da igreja Pão da vida Eu percebi Eu percebi Quando eu fiz A oração Antes da oração Eu comecei a falar Do amor de Deus E eu vi Na nave da igreja Várias pessoas Estavam chorando Várias enxugando As lágrimas Eu vi Que aquelas pessoas Tudo o que elas queriam Era Uma declaração De amor De uma forma Convincente Uma declaração De amor Que não restasse Dúvidas Porque muitas vezes Nós ouvimos Pessoas dizerem Que nos ama Mas fica aquela dúvida Pastor Será que me ama mesmo? E se me ama Porque essas atitudes Se me ama Porque me trata assim Se me ama Porque às vezes Me ignora Porque às vezes Eu sinto Que queria estar longe de mim Não me ama Então por que Não está aqui pertinho? Se me ama Porque não me compreende? Se me ama Porque não me entende Não me perdoa? Não é verdade? E aí O Senhor vem dizer Que o amor dele Dura para sempre Ele está dizendo assim Eu sempre te amarei E quando eu fiz ontem A leitura de Romanos Capítulo 8 Versículo 37 A seguir Especialmente o 38 E o 39 Quando Deus começa a dizer Que nada pode nos separar Do amor dele Eu vi algumas irmãs Que estavam chorando Em lágrimas Na igreja Porque elas queriam Ouvir isso Talvez Na semana passada Ou até mesmo No dia de ontem Tivesse ouvido Alguém dizer Eu não te amo mais Eu não me sinto mais bem Perto de você Hum Mas o Todo Poderoso Aquele que tem Aquele que tem todo o poder No céu Na terra Que você tem Mas também Que amor é esse Deus E nessa segunda-feira E a palavra de Deus Por um Deus Por um Deus Por um Deus Por um Deus que ele não tinha Motivo nenhum Para se preocupar comigo Mas o amor dele Faz com que ele se preocupe Comigo Um Deus que As minhas lágrimas Incomodam ele Assim como em Betânia As lágrimas de Madalena E os que com ele Com ela chorava Diz a palavra Tiraram a paz De Jesus Cristo Abalou As minhas lágrimas As suas lágrimas A nossa angústia O nosso medo Às vezes A gente consegue Tocar de uma forma Tão forte O coração de Jesus Que ele chega A se incomodar Está escrito na palavra E quando nós estamos Sem forças Para orar Ele compreende A nossa fraqueza E o Espírito Santo Leva a nossa oração Para Deus Com os gemidos Inexprimíveis E cortando a conversa Nós nunca estamos sóis Como o salmista diz No Salmo 139 Davi escrevendo Diz-se Para onde me irei Da tua presença Onde eu conseguirei Me refugiar Da tua face Onde eu conseguirei Sair da tua presença Em lugar nenhum Onde eu for Se eu está Você já viu isso? Porque o meu pai Terreno Um dia me abandonou Com meus irmãos E foi embora E passou muito tempo fora Depois que voltou Mas esse Deus Que eu sirvo Eu posso dizer Deus em ti Eu encontrei um verdadeiro pai Que nunca se afastou Que nunca me deixou Que sempre me compreendeu Compreendeu os meus erros Me perdoou Me trouxe para perto E disse Fique aqui Fique aqui Porque perto de mim Porque perto de mim Ninguém toca em você Fique aqui Porque perto de mim Você vai encontrar O que você busca A paz interior A paz interior E o amor Mesmo que não correspondido Mas eu decidi te amar Diga-se Eu encontrei um pai Encontrei um pai Por muito tempo Por muito tempo da minha vida Eu achei que não tinha pai Porque eu pensava No meu pai terreno E meu pai Estava tão perto E só hoje Depois de muito tempo Há muitos anos atrás Eu passei a compreender Que aquela comida Que chegava na nossa mesa Era ele que colocava Que o sorriso No meio daquela dor Daquele sentimento de abandono Era ele que colocava E hoje eu passo a entender Que a minha mãe Se refugiou em Jesus E foi a melhor coisa Que ela fez na vida Quando ela disse O meu marido É Jesus Cristo O meu marido É o Senhor Jesus O pai de vocês É Jesus Aquilo naquela época Não fazia sentido Como faz hoje Mas já nos confortava O coração E hoje de pé Caminhando firme Na presença do Senhor A gente percebe Que ele sempre esteve Do nosso lado E nos transportando Em suas mãos Pastor Anjo Glória a Deus Nós temos Nessa necessidade De nos sentirmos Verdadeiramente Amados E aí a gente faz Questionamentos Como estes Quando eu erro Quando eu falho Se você me ama Porque você não me ajuda Vendo que eu tenho Carregado um fardo Pesado demais Se você me ama Por que você foi embora? Por que você me abandonou? Se você me ama Então por que você me trai? Se você me ama Por que você não se esforça mais Para ficar perto de mim? Você disse que me ama E se você me ama Por que você me maltrata? Por que você fala palavras Que ficam no meu coração Que me magoam E que eu sempre lembro disso E isso me traz muito sofrimento Se você realmente me ama Por que você não demonstra? Por que você não declara? Se você me ama Por que eu sinto que Você está distante? Se você me ama Por que esse amor esfriou? São perguntas que a gente faz Porque há momentos em que você sente Que quem você ama Realmente está distante Que quem você ama Se comporta como se não amasse mais Pessoas que você ama E que você diz Esse amor esfriou É necessário você correr atrás E tentar de muitas coisas Para que sinta novamente Aquele amor que antes era Tão lindo Tão puro Tão intenso Sabe, eu fico Sempre pensando no amor de Deus Porque Diante de todos esses questionamentos Que coloquei aqui Quando você fala do amor de Deus O Senhor Ele não te abandonou Nunca te abandonará Ele não te desampara Ele é muito paciente Comigo e com você Ele não nos maltrata Antes Ele faz de tudo Para a gente estar bem Para a gente ainda que disciplinado Mas tudo cooperando Para o nosso bem Ele faz com que nós caminhemos Pelas veredas da justiça E Ele gera sonhos em nosso coração Que são sempre maiores e melhores Do que os nossos próprios sonhos Ele nos ajuda Nas nossas fragilidades Ele nos socorre Nas nossas aflições Ele Nunca Traiu a nossa confiança Aleluia Ele nunca Falhou conosco Nem falhará Ele é fiel Na sua bondade No seu amor No seu cuidado E sim Ele já demonstrou Ele já declarou O seu grande amor por nós Na cruz do Calvário Cristo se entregou Por mim e por você Quando nós éramos ainda Transgressores Quanto a nós O que nós devemos fazer Quando nós temos um amor Tão grande assim Incalculável É tomar Ele para nós É tão somente Aceitar este amor De Deus para conosco Em Cristo Jesus Talvez hoje seja um daqueles dias Que você diga Me ama Mas nem lembrou De ligar para mim Me ama Mas esqueceu Meu aniversário Me ama Mas não pergunta Como eu estou Me ama Mas foi cuidar Das suas coisas Não pergunta Se eu preciso de ajuda No que eu tenho Que resolver Me ama Mas me viu aqui Assim meio Que ainda Sem coragem Para me levantar Da cama E não se preocupou Em saber se É um dia Que eu estou sentindo Dores físicas Se é um dia Que eu amanheci triste Me ama Para encher esse vazio Somente Deus Pode fazer isso E eu quero encerrar Fazendo a leitura Desse salmo Que ele é lindo demais Ele é poderoso demais Na declaração Do salmista Em gratidão A esse Tão amoroso Deus Aleluia Dêem graças a Deus O Senhor Porque ele é bom O seu amor Dura para sempre Dêem graças Ao mais poderoso De todos os deuses O seu amor Dura para sempre Dêem graças Ao mais poderoso De todos os senhores O seu amor Dura para sempre Somente o Senhor Faz grandes milagres O seu amor Dura para sempre Pela sua sabedoria Ele fez os céus O seu amor Dura para sempre Ele pôs a terra Sobre as águas profundas O seu amor Dura para sempre Ele fez o sol E a lua O seu amor Dura para sempre Aleluia Fez o sol Para governar o dia O seu amor Dura para sempre Fez a lua E as estrelas Para governarem a noite O seu amor Dura para sempre Em cada lar dos egípcios Deus matou o primeiro filho O seu amor Dura para sempre Glória a Deus Ele tirou do Egito O povo de Israel O seu amor Dura para sempre Ele os tirou com a sua mão forte E com o seu braço poderoso O seu amor Dura para sempre Ele dividiu o mar vermelho Em duas partes O seu amor Dura para sempre Fez com que o povo de Israel Passasse pelo meio do mar O seu amor Dura para sempre Ali no mar Ele afogou o rei do Egito E os seus exércitos O seu amor Dura para sempre Deus Guiou o seu povo Pelo deserto O seu amor Dura para sempre Matou os reis poderosos O seu amor Dura para sempre Matou os reis famosos O seu amor Dura para sempre Matou o Seom Rei dos Amorreus O seu amor Dura para sempre E matou Og Rei de Bassan O seu amor Dura para sempre Ele deu ao seu povo As terras desses reis O seu amor Dura para sempre Deu essas terras Ao povo de Israel Seu servo O seu amor Dura para sempre Quando fomos derrotados Deus não esqueceu De nós O seu amor Dura para sempre Aleluia Ele nos livrou Dos nossos inimigos O seu amor Dura para sempre Ele dá comida Aos seres humanos E aos animais O seu amor Dura para sempre Dêem graças Ao Deus do céu O seu amor O seu amor Dura para sempre Glórias a Deus E talvez Você tenha pensado Tanto em que Você tem se esforçado Demais Para te amarem Para te aceitarem Quando o Senhor Simplesmente Nos amou Primeiro Sabe quando a gente diz Eu queria que Gostassem mais de mim Que me amassem mais Ou que me aceitassem Você não precisou fazer nada Para Deus te amar E o amor de Deus Ele não sobe e desce Na medida do que você Acerta Na medida do que você Conquista O amor dele é constante E é intenso Desde sempre Desde antes Da fundação do mundo Porque ele sonhou Comigo e com você Ele sempre nos amou Ele nos amou Primeiro Receba no teu coração Esse amor Aleluia Que preenche Que sustenta Que é suficiente Nas nossas vidas Deus te abençoe em Cristo E depois de uma palavra Dessa A gente tem que ouvir Um hino que fala Do amor da verdade Quando você for falar De um grande Verdadeiro amor Um amor que não falha Se for pra falar De um grande amor Fale de Jesus É Se fosse pra falar De um grande amor É Falaria de Jesus O meu Senhor Que aos poucos Foi até o fim Por mim Até o fim Ao pecador Da grande condenação Cordeiro santo Imaculado Sem mancha E sem pecado Estás no céu A interceder por mim És o alfa O ômega Princípio e fim É muito lindo assim Cordeiro santo Imaculado Maglês e Cristina O amor do Severino E sem pecado Estás no céu A interceder por mim Em sua alfa O ômega Princípio e fim Eita glória Sinta-se amado Por este Deus maravilhoso Que na cruz do Calvário Demonstrou todo o seu amor É Como ser humano Jesus Sente o sede Mas como Deus Ele é a guarda-vida Como ser humano Jesus Sente o fome Mas como Deus Ele é o pão da vida Como o homem Jesus Era o Cordeiro Mas como Deus Ele é o leão Eu jamais Fim tão grande amor Pra salvar o pecador Da grande condenação Cordeiro santo Cordeiro santo Imaculado Sem mancha Sem mancha E sem pecado Estás no céu Estás no céu A interceder por mim Cordeiro santo Cordeiro santo Salva o cordeiro santo Cordeiro santo Cordeiro santo Cordeiro santo Cordeiro santo Lá na fazenda Lá na fazenda do pai Querem ver Quem quiser ver Bota assim Eu quero Mas antes Eu quero fazer o convite Pra você estar conosco Em São Paulo Capital Que dia vai ser Desse domingo que vem O outro Não Domingo que vem O outro Duas semanas Daqui 15 dias Dia 9 Dia 10 Vamos estar em São Paulo Capital Com o pastor Henrique Jorge Com a pastora Parecida Na igreja Pão da vida De São Paulo Capital Vamos fazer Dois cultos Abençoados Estamos orando Estamos pedindo a Deus E pedindo a igreja Que ore por esse propósito Igreja Você que é pão da vida Distância Os pastores da igreja Os irmãos da Europa Já estão orando Pra Deus fazer maravilhas Curar pessoas ali Que há muito tempo Busca na medicina Cura E Deus curar Aquilo que o homem Não consegue curar O que que é? Aquilo que está dentro da gente As raízes de amargura Pra Deus entrar no nosso coração E nos libertar Dos pensamentos Que nos fazem sofrer Dos traumas Daquelas situações Em que fomos marcados Pela vida Então dia 9 Domingo 15 horas 3 da tarde Dia 10 Segunda-feira Às 19 horas Vai estar conosco Lá na igreja Pão da vida De São Paulo Capital O pastor Narciso O maior Arpista Das Américas Você vai ver ele Tocando Pessoalmente Você vai ver Que coisa linda Esse homem na arpa É uma coisa maravilhosa É linda Mas a gente sente A presença de Deus No dedo de lá E na voz dele Que tem uma voz Belíssima também E vai nos acompanhar Vai estar louvando Na igreja de São Paulo Capital A cantora Manu Valcácio Manu Manu Valcácio Ela é esposa Desse gordinho aqui Do cantor Adriano Medeiros Que vai estar com a gente Também lá em São Paulo Capital E nós queremos Convidar você E pedir a você Que se faça presente Se faça presente Porque a festa É para Jesus E vai ser grande Muito grande Deixa eu mostrar Para vocês aqui Ontem eu peguei Peguei Duas ovelhinhas Que nasceram Na fazenda do pai Eu falei Vou fazer Falei Arthur Faça um vídeo aqui Para mostrar para os irmãos Aqui Que os irmãos vão gostar De ver essas ovelhinhas Lindas demais As ovelhinhas da fazenda Coisa mais fofa do mundo Deixa eu ver Onde é que elas estão aqui Não sei nem se dá Para ver aqui Embaixo As últimas fotos Não é Aqui é foto Mas tem vídeo O bom é o vídeo Que ela está berrando Coisa mais linda do mundo As ovelhinhas da fazenda do pai Essa aqui não Tremenda né Deixa eu ver aqui Onde é que está Eu acho que é essa aqui Aqui é Aqui é um Esse de baixo Esse Aí Ah ficou deitado Eu vou Eu vou virar Para mostrar Mas vou mostrar a foto O vídeo ficou deitado Olha Olha que coisinha Mais fofinha A ovelhinha da fazenda do pai Olha que linda Né É Lá nós temos Nós temos A alegria né De ver as ovelhinhas Daqui a pouco Eu vou editar o vídeo aqui Para mostrar para vocês Mas é bonitinha demais Ela se acredita Que bem novinha assim Eu estava brincando Pulando um em cima da outra Aí é o irmão André Esse bonezinho azul É o irmão André Que está conosco né Olha lá atrás A irmã Evaniele lá É Aí ele trouxe as ovelhinhas Para mim Na fazenda está nascendo ovelhinhas Nasce de duas Aí Olha essa aqui Olha A ovelhinha que nasceu De uma ovelha Essa aí é uma ovelha Santa Inês Ela teve duas ovelhinhas fêmeas Né Deus é tão bom Que faz o milagre Da multiplicação Glória a Deus por isso Louvado seja o nome de Jesus Né Eu não sei como é que a mãe Aguenta esse soco Que elas dão Dessa pancada Nos peitinhos da ovelha Aí nasceu também Olha Nasceu os bezerrinhos Nasceu o bezerrinho novo lá Está vendo Bezerrinha e bezerrinho né Nasceram o novo lá A multiplicação de Deus Dos dismos e ofertas De vocês Que essas vacas aí É que dá o leite né Agora mesmo na ação Que foi feito Pela sede Pelo Amor em Ação Lá em Antônio Martins Foram distribuídos Parece que Arthur falou 160 litros de leite Foi mais Mais um pouco Quase 200 Quase 200 litros de leite Você vê Imagina aí Quantas famílias recebem né O leite Olha essa outra ovelhinha também Olha Olha que coisa mais linda Olha aí É muito bonitinha né Essa ovelhinha É ovelhinha da raça Dóper né Na fazenda a gente tem Santinês Dóper e Suínga Essas três raças né São raças mais resistentes Aqui para o Nordeste E assim meus amados Eu louvo a Deus Porque é uma benção de Deus né Ainda ontem eu orei por um irmão Que perdeu vários animais Na fazenda dele Lá em Apudi Irmão que congrega conosco Que estava com a sua esposa Eu orei Reprendi né Graças a Deus Deus tem multiplicado Na fazenda né O Senhor sabe Que nós usamos As vacas da fazenda né As ovelhinhas não Eu não mando matar Nem nada Eu tenho um carinho tão grande Que eu tenho é dó Não faço não Um carinho muito grande Pelas ovelhinhas E assim a gente sabe que Muitas pessoas criam Para vender né Para matar Mas a gente não A gente cria Vai multiplicando Eu já fiz doação Já doei algumas Para algumas pessoas Começar a criação né Hoje tem muitas Lá começou com dez Recebi a doação De dez ovelhas E eu Hoje Eu não sei nem quantas tem Tem um monte lá Mais de quarenta né Que Deus tem multiplicado Graças a Deus E eu quero aqui Mandar um abraço Para o irmão André Para a irmã Eliane né Para as suas filhas Que moram lá na fazenda Que tomam conta da fazenda Com muito amor Com muito carinho Que Deus abençoe E multiplique né Porque tudo aquilo Que você faz Para Deus Deus multiplica né Fazenda do pai Os irmãos que vão lá Trazem frutas Hoje chegamos lá Outro pastor A Cleita dizendo Não mata não Não mato não Deus me livre Se for Se for para me mandar matar Não mato Se for para me matar É que eu não mato nem Porque eu não tenho Coragem de matar Nem uma galinha Se depender De eu comer Uma galinha Morta por mim Já sabe Que eu não vou comer Eu tenho dó Eu sei que você Vai se emocionar Talvez você vá Até as lágrimas Porque Esse tipo de ação Me emociona muito Eu não fui Antônio Martins Queria ter ido Mas não pude Mas fiquei Maravilhado Quando fiquei Sabendo que a pastora Ali tinha chorado Porque a pastora Ali é uma mulher Que respira o social E nós construímos Ali uma igreja Compramos uma estrutura Fizemos toda a mudança Você vai ver Imagens da igreja Feita pelo irmão Adriano E vai ver A ação social Que foi feita Agora Olhe para essa ação social Vendo em cada item A sua presença Presta atenção Que eu estou falando Veja A sua presença Veja seus dismos Suas ofertas Na alegria Dos irmãos Das crianças Antônio Martins Tem um bairro Uma comunidade Que é só de surdos A prefeitura lá Construiu um lugar Para eles morarem E a pastora Ali Vinha de lá Para Mossoró Fazer um curso De Libras Para aprender Falar com eles Libra gestos E ela pegou Numa moto Hoje ela tem um carro Mas na época Ela tinha só a moto Ela pegou numa moto Levou de um em um A cidade de Pau dos Ferro Para aposentar Essas crianças Seus pais E a igreja Tem cuidado Desse povo A igreja Tem crescido lá E a pastora Ali Tem feito um trabalho Muito bonito Lá em Antônio Martins Um trabalho Verdadeiramente De amor Um trabalho Da Pão da Vida Porque a Pão da Vida É a igreja do amor E quando eu digo isso Irmãos Não digo para humilhar As outras igrejas Não Não entenda assim Mas entenda Que eu digo Com orgulho Muito grande Porque eu sei O que a Pão da Vida Faz Eu sei Que outras igrejas Não fazem O que a gente faz Não faz Nenhuma igreja Eu não conheço Nenhuma Igreja que investe Tanto no social E foi levado Para Antônio Martins Roupas Novas Tinha usadas Tinha também Mas muitas roupas Novas Que foram doadas Pelo irmão Rayon E a irmã Morena Costa Lá de Cruz das Almas Na Bahia Então a irmã Morena Com certeza Está assistindo O irmão Rayon Se não estão assistindo Agora ao vivo Vão assistir depois E esse trabalho É um trabalho Também de cura Porque tem A parte Em que as irmãs Cuida Do interior Dessas irmãs Com oração Com aconselhamento Elas receberam Cestas básicas Quase 200 litros De leite Da fazenda do pai Foi para lá Juntou a sede Com a munhação Para fazer essa ação Em Antônio Martins E foi um trabalho Lindo Você vai ver agora Preste atenção E sabe Qual é o meu pedido A você Em nome de Jesus É que você Mostre A nossa igreja A outras pessoas Deixe as pessoas Sentir Deus Nessa igreja Para elas também Querem ajudar Porque quanto mais Dismo Quanto mais oferta Quanto mais ajuda Mais o trabalho Cresce A irmã Meise Karenine Está aqui A missionária Esteve lá também Com elas Vamos trazer agora Essa parte Prepare-se Para você se emocionar Com o trabalho Feito pela igreja Pão da vida Igreja do amor Música Música Tchau 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 Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar Quando Cristo o caminho abriu Quando força do ex contra as ondas lutar Seu amor a te quer revelar Solta o cabo danal, solta o cabo danal Toma os remos na mão e navega com fé em Jesus E então tu verás que bonança se faz Pois com ele seguro serás E então tu verás que bonança se faz Pois com ele seguro serás Amém 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 Trabalhar e orar Na seara e na vinha do Senhor Seu desejo é orar Que ocupada quer estar Se na vinha do Senhor Eu quero cada dia trabalhar Escravo do pecado, libertar Conduzimos a Jesus Nosso guia, nossa luz Se na vinha do Senhor Trabalhar e orar Na seara e na vinha do Senhor Seu desejo é orar Que ocupada quer estar Se na vinha do Senhor Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus Que vivo está Deus enviou Seu Filho amado Para morrer Em meu lugar Na cruz Sofriu Por meus pecados Mas o sepulcro Vazio está O que Ele vive O que Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Que vivo está Do meu Jesus Segura no amanhã Mas eu sei Que vivo está Amém. 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 Quero agradecer a toda a equipe da Pão da Vida que hoje realizaram um trabalho magnífico aqui na cidade de Antônio Martins, na Pão da Vida de Antônio Martins, a Igreja do Amor, como é conhecida a Pão da Vida, e diante desse projeto Amor em Ação, trouxeram grandes alegrias para a nossa comunidade aqui no bairro Nova Antônio Martins. Não tenho palavras para agradecer a Deus em primeiro lugar e ao nosso pastor Chico Chagas, nossa pastora Jossonete e toda a equipe que faz parte do projeto Amor em Ação. Esse amor que tem uma grande abrangência, não somente na parte física, mas também na parte espiritual, onde nós juntos regaçamos as mangas para falar do amor de Deus, desse projeto do reino que começa aqui na terra, na medida em que a gente serve ao nosso próximo, na medida em que a gente ama aqueles que estão com mais necessidades, muitas vezes não só necessidades físicas, pessoais, mas também necessidades espirituais. E a igreja Pão da Vida, ela é um marco, marco que transmite a palavra de Deus, que ama o próximo, que se doa para ver o outro crescer, para ver o outro se sentir amado, se sentir valorizado. Então, eu só quero agradecer a Deus e a toda a equipe que veio juntamente com a pastora Angela, e vocês que estão sempre colaborando para que esse projeto, ele caminhe e com certeza, cada sorriso, cada vida que foi abençoada, saiba que são sementes que você semeou e essa semente frutificará não só na vida de um povo, mas na vida de um reino, que começa aqui, mas o projeto vai além, que é a coroa da salvação. Então, que Deus abençoe a todos, abençoe ao pastor Chico Chagas, abençoe a toda a equipe da Pão da Vida, à distância, e também a equipe que está aí nos bastidores, que muitas vezes a gente nem conhece, nem sabe quem são eles, agora mesmo o rapaz, que está aqui comigo. Ele está nos bastidores, vocês nem conhecem, mas é pessoas que estão se doando para que tudo aconteça para ser agradável, não só o homem, mas principalmente para ser do agrado do Senhor. Então, que Deus abençoe e fica na paz. 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 Nós respiramos a adoração. E uma das maneiras de você adorar a Deus é fazer o bem para o seu próximo. A igreja que prega libertação, salvação, ela não pode deixar de fazer uma obra como essa. Eu louvo a Deus, eu glorifico ao nome de Jesus Cristo, porque o Senhor me deu uma missão e uma igreja que eu sonhava com ela. Eu pertenci a quatro igreja com a pão da vida. E eu sonhava com a igreja, sim. Eu sonhava. Algumas igrejas por onde eu passei não queriam. Não queriam o meu sonho, achavam o meu sonho inútil. Não me apoiaram. Disseram que não valia a pena. Disseram que a nossa missão era apenas pregar a palavra. Ganhar almas. E eu disse sim também. Mas a palavra de Deus diz em Tiago capítulo 2. Se você der ao seu irmão só a palavra e não suprir as suas necessidades diárias, a sua fé em vão. Porque a fé sem obra é morta. E eu vejo aqui que a igreja pão da vida, ela se mobiliza, ela se junta. Não só aqui, mas no Brasil e no mundo. Ela se junta para fazer a obra. Deus colocou no coração de vocês um amor tão grande pelas vidas. Que vocês sentem prazer em ver essa obra que você não estava lá. Mas o seu amor, seu dismo, sua oferta, sua ajuda estava lá. Então a tua mão estava lá, teus pés estavam lá, o teu coração estava lá. E Deus é feliz com isso. Você já pensou se todas as igrejas com os milhões de crentes que existem no mundo fizessem uma obra como essa? Como diminuiria o sofrimento de pessoas? Queria mostrar pra vocês. Não saia daí agora não. Queria mostrar pra vocês uma cena. Uma cena que mexeu muito comigo ontem. Uma cena que me levou às lágrimas ontem na distribuição do almoço. Ontem eu ouvi vários irmãos dizendo Pastor, estou cansado de estar na rua. Me ajude. Mas teve uma cena que mexeu comigo ontem de uma maneira muito forte. Muito forte. Cadê Jesus? Por que está assim, papai? Eu queria mostrar pra vocês. Eu tenho certeza que vocês vão se emocionar também com essa cena aqui. Eu me emocionei. Não tem como você ir no se emocionar. Você sabe qual é a pior coisa do mundo? É alguém Alguém sentir que não é nada. É alguém olhar pra todo canto e pensar que ninguém se importa com ele ou com ela. Essa cena O que eu mais queria era poder ter levado essa pessoa pra igreja pra casa do pai e pra dizer Deus te ama fazer uma declaração de amor a ele porque maus tratos ele está acostumado a viver sabe ele está acostumado com maus tratos eu imagino quantos maus tratos esse jovem que você vai ver agora não já sofreu na vida meu Deus quantos quantos maus tratos ele não já passou quantas vezes ele não já sofreu apenas querendo viver um grito um pedido de socorro em meio a uma sociedade que finge que não vê e quando vê ignora não fiquem magoados de eu dizer isso porque é verdade você sabe que é muitos acham que baixar o vidro do carro e dar apenas a eles dois reais é o que precisam fazer e não é esse jovem aqui um dia a mãe dele peraí que eu estou só separando a parte dele aqui pra não ficar muito comprido um dia a mãe dele segurou ele nos braços ensinou ele a caminhar sonhou com ele sendo um homem de bem um dia a mãe dele teve sonhos tremendos com ele e ele hoje está entregue às drogas morando na rua sem um teto sem uma cama sem um quarto todos olham pra ele e querem apenas oferecer migalha para saciar sua fome por alguns momentos mas ninguém se preocupa com o que está dentro dele com os sonhos dele porque eles têm de qualquer maneira sonha mesmo no meio do nada e coisa ruim é você sonhar no meio do nada coisa ruim é você sonhar quando você não vê nenhuma possibilidade dos seus sonhos se realizarem é muito triste quando você está sonhando assim eu estou aqui a pastora Jossa Net está lá na igreja eu estou ao vivo aqui agora ela está lá na igreja ela foi lá pro pocinho de Jacó eu vou ver se dá tempo eu chegar lá ainda mas se não tiver não tem problema mas eu quero dizer a vocês que ontem eu fiquei impactado vendo essa cena aqui porque eu vi alguém no meio do vazio do vazio onde as drogas jogou ele eu vi alguém sem nenhuma expectativa talvez ele olhe para o horizonte e não veja nada talvez o que ele mais veja são apenas lágrimas que correm dos seus olhos e inudam o seu rosto porque eu estou com 62 anos vou fazer 63 em julho eu tenho sonhos eu ainda sonho com muita coisa para essa pão da vida para essa obra eu sonho fazer muita coisa eu sei que você que está me assistindo você tem sonhos sonhos para você para seus filhos para seus netos sonhos para a sua vida independente da sua idade você tem sonhos então nós temos Deus para nos alimentar este sonho e temos aquilo que chega às nossas mãos que nos faz continuar sonhando e esse sonho ser alimentado por aquilo que chega às nossas mãos o ganho de cada dia uma palavra de conforto a Bíblia Sagrada a palavra de Deus tudo isso vai alimentando os nossos sonhos mas preste atenção agora que sonho tem o Temóstelis é o nome dele escute a hora que ele veio pegar a comida ontem em que situação ele se encontrava está sobre efeito está sobre efeito olha aí como é que ele está acabou de fumar o crack um menino novo desse se a gente não fizer nada ele vai morrer assim sem nenhuma oportunidade de se restaurar sem nenhuma oportunidade de ser nada na vida mas Deus está nos usando para mudar a história dele esse aí é um dos que vai para a casa do pai te mostrem isso Deus te abençoe te mostrem isso amém cuidado é Chico Chaga bastou o Chico Chaga meu amigo compra para mim um copo de suco Chico Chaga é dois reais o senhor sabe que eu não minto não depois vou lhe dar o dinheiro para você comprar Deus te abençoe seu Chico compre os copos de suco te mostrem Deus te abençoe vai eu te mostre vai Deus te abençoe olha aí meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus tão jovem tão entregue as drogas e os irmãos sabem que agora está surgindo o K2 se você colocar depois no Youtube droga é preciso ou não fazer alguma coisa para que outros demonstrem isso tenham também a oportunidade de sair da rua vamos orar eu quero agradecer a você que me ajuda a fazer essa obra e quero dizer para você que grande é o nosso calardão grande é o que Deus tem para fazer nas nossas vidas a palavra de Deus hoje para nós mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo 1 Coríntios 15 e 57 e a palavra de Deus ela vem nos dizer que Deus nos dá a vitória quando a Bíblia diz Deus nos dá a vitória essa palavra ela serve para ser encaixada em todas as lutas das nossas vidas todas todas sem exceção de nenhuma uma vez que nossa vitória foi cravada na cruz do Calvário a nossa maior vitória foi sair de um mundo de pecado para o mundo na presença de Deus um mundo de santidade uma conversão tremenda na minha na sua vida na vida da pastora Ângela a pastora Jósoneta e todos nós a vitória de Deus cravada na cruz ela se estende por toda a nossa vida quando a palavra diz somos mais do que vencedores por aquele que nos amou primeiro ele nos amou não de qualquer forma mas ele nos amou de uma maneira tremenda que nos deu o seu filho amado Jesus para na cruz demonstrar esse amor quero abraçar com carinho aqui está aparecendo aqui uma levita que é a cantora Miriam Costa mande seuzinho para nós para a gente tocar aqui Miriam viu querida de onde você é responda aí de que cidade você é estou vendo que você é novata aqui seja bem vinda o Edivan Gomes também todos bom prosseguindo com a mensagem as lutas às vezes elas vem trazer para nós uma tristeza em nossos corações que faz com que a gente fique às vezes desiludido mas a palavra também diz abalados aflingidos mas não derrotados olha só como Deus é tremendo as lutas podem até me aflingir podem até me abalar mas não podem me derrotar isso é uma coisa tremenda para a gente ouvir absorver e colocar na tábua do coração e dizer assim eu tomo posse disso eu sei que muitas vezes o inimigo trabalha ao nosso redor e não se esqueça nunca disso o inimigo ele vai tocar em quem você mais ama porque ele tenta tocar em você como você está como coluna forte quando ele toca em você você glorifica a Deus quando ele tenta te atingir você glorifica a Deus ele vai procurar todos os meios para lhe atingir e um dos meios que ele usa é mexer com os filhos é mexer com o esposo é mexer com o financeiro de repente começam a faltar as coisas de repente você fica ontem um casal ligou para mim dizendo que teve que dar a sua casa numa dívida de um filho seu o pai deu porque o agiota estava ameaçando seu filho ele com medo deu a sua casa e foi morar de aluguel uma casa um valor tremendo ele deu praticamente pela metade do preço e aquela mãe estava aflita e orei com ela e com ele e disse a ela preste atenção escute o que eu vou te dizer você é a coluna dessa casa você lembra da palavra que Deus proporcionará olha aqui a palavra que veio para mim hoje pastora uma resposta de Deus para todos nós 1 Coríntios capítulo 10 versículo 13 não vos sobreveio nenhuma tentação se não humana mas fiel é Deus o qual não deixará que estejais tentado acima do que podeis resistir antes com a tentação dará também o meio da saída para que possais suportar numa mesma hora que eles perderam a casa o marido melhorou seu ganho no emprego passou a ganhar mais eu disse olha agora chegou a hora de você apoiar o seu esposo porque se você não apoiar ele não vai ter paz para trabalhar ele socorreu o filho e ele precisa do seu apoio então quando Deus nos coloca numa bifurcação o que é num vale no deserto num lugar sem saída ele abre a saída ele abriu o mar vermelho ele abriu o Jordão ele tirou José da cisterna ele tirou Daniel da cova dos leões foi ou foi ele fez Davi vencer no vale dos gigantes ele continua o mesmo Deus meu irmão ele não mudou nem mudou nem mudará e ninguém impedirá o agir dele na sua vida então Deus sabe o que você está passando o que eu estou passando o que a pastora Anjo lá está Deus sabe e a palavra diz que ele dará o escape e a força para suportar a situação às vezes as provas vêm para nossas vidas por uma determinação dele é ele que faz a prova para a gente passar por aquela situação para crescermos espiritualmente para amadurecermos para sermos crentes mais fortes e às vezes são situações que nós criamos pela nossa desobediência por às vezes não valorizar aquilo que Deus nos dá então ele permite aquela prova ele pode não fazer mas permite acontecer e diante de todas essas circunstâncias a palavra é bem clara que a palavra diz que ele dá o escape vou ler de novo 1 Coríntios 10,13 não vos sobreveio nenhuma tentação se não humana mas fiel é Deus o qual não deixará que sejais tentado além do que poderes suportar antes com a tentação dará também um meio a saída o escape para que possais suportar então seja qual for a situação que você está que eu esteja pastora Anjo esteja Deus vai dar a saída haverá sempre a saída dele então não esqueça disso isso é muito importante você guardar isso no coração eu estou passando por isso eu estou sendo afligido eu estou sendo abalado mas não estou sendo derrotado por quê? porque Cristo vive em mim já não vivo eu mas Jesus vive em mim e por isso eu digo que vou vencer e você vencerá Deus dará a você o suporte para você vencer Deus dará a você as condições para você passar por cima de todas as barreiras não esqueça disso o nosso Deus é fiel o nosso Deus é grande o nosso Deus é tremendo e ele não vai deixar você nesse vale nesse vento nesse sol causticante no meio dessa luta lembra do povo no deserto olha a nuvem lá lembra do povo com sede olha a rocha tanto foi que você já viu isso eu já vi água sair da fonte mas da rocha brotar água da rocha onde foi que você já viu o pão descer do céu e olha que panificadora gigante era aquela pastora dando de comer mais de 3 milhões de pessoas então Deus ele tem um escape para você essa palavra hoje é para você que está se sentindo afligido em situações difíceis é necessário que você está olhando no problema estou olhando aqui no problema agora olha para o alto de onde virá o teu socorro vem de Deus aquele que fez os céus e a terra aquele que tem todo o poder para mudar tudo não esqueça disso meu irmão porque isso faz parte da vitória você sabe que toda a luta dos grandes exércitos houve um planejamento houve um planejamento na bíblia a gente vê Deus dando estratégia a Josafá muitas vezes a Davi Deus dá estratégia e na bíblia sagrada Deus dá estratégia dizendo aquele que olhar para mim será salvo olha que coisa Jesus Cristo dizendo todo aquele que clamar pelo meu nome será salvo então mude a estratégia não fique focado no problema olhe para o alto olhe de onde virá o teu socorro olhe para o Deus todo poderoso que providencia água no deserto que traz sombra no deserto você que mora nos países frios aí no Rio Grande do Sul no Paraná nos estados frios do Brasil de noite você está com muito frio você bota uma lenha lá na lareira e fica lá perto não é verdade? só que aquela aquela lareira a lenha vai acabar mas a coluna de fogo de Deus no deserto aquecendo 3 milhões de pessoas imagine aí meu Deus como eu queria ver essa coluna imagine uma coluna de fogo aquecendo 3 milhões de pessoas no deserto porque de dia o deserto tem um calor terrível um sol terrível mas a noite é um frio e Deus dizia a temperatura para vocês vai se manter a mesma vou manter ela em 22 graus de dia eu coloco a minha nuvem a minha chequená e de noite eu coloco a minha coluna então essa palavra de dia a nuvem de noite a coluna quer dizer que em qualquer situação Deus vai estar no controle Ele está na tua vida hoje dizendo assim creia recebe essa palavra tem providência chegando tem suprimento chegando tem solução chegando renova agora a tua coragem a tua fé foca em Deus desfoca o problema desfoca deixa ele assim porque Deus está hoje enchendo as vasilhas de azeite a multiplicação de Deus está chegando na tua vida você precisa fazer o que Deus manda na palavra a viúva do azeite fez do jeito que o homem de Deus mandou era Deus mandando e Deus hoje está dizendo assim eu sou o Deus da multiplicação eu sou o Deus que faço e ninguém desfaço Ele diz eu sou o Deus que quando eu ajo ninguém pode desmanchar ou desfazer o meu agir e Deus hoje está abençoando a tua vida dizendo que tem escape dizendo que tem solução dizendo que tem a poderosa mão dele estendida sobre a tua vida para você receber dele aquilo que o teu coração deseja a tua cabeça tem pensado muito só nos problemas você tem se alimentado muito só das lutas das enfermidades só pensa na doença ah está doendo aqui ah está doendo ali ah estou não sei o que ah não sei o que você tem pensado muito nisso pense naquele que é o galardoador o solucionador dos problemas pense nele diga Deus eu vou focar no Senhor porque você caminhará sobre as águas revoltas da vida e não subiu e gerar como Pedro que olhou para as águas diga Senhor eu quero olhar somente para o Senhor e receber o que o Senhor tem para me dar pois é essa palavra é para você é hoje Deus dizendo a você assim eu sou Deus que cuido de ti ele cuida pastor Anjo por isso a sua palavra diz que podemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade preocupação cuidados porque ele tem cuidado de nós glórias a Deus o Senhor é o suporte essa é a palavra é o sustento quando vem tristeza ele chega com consolo quando tem porta fechada a providência chega de um jeito ou de outro é assim quando vem um cerco de inimigos ele faz reinar em nosso coração a paz que excede todo entendimento em tempos de guerra a paz de Cristo cuidando de nós estou numa tribulação eita irmão vem para nós a força do alto que nos faz perseverar e quando bate o desespero nós trazemos a memória aquilo que nos dá esperança o Senhor o Senhor tem jeito para tudo quando a gente para e pensa eu não sei o que fazer eu não sei por onde ir eu não sei eu não sei o que falar eu não sei que atitude tomar eu não sei quem procurar lembre-se Deus tem jeito para tudo ele sabe como resolver qualquer coisa aleluia essa é uma frase que eu gosto muito de repetir para mim mesma Deus nunca é pego de surpresa a palavra do Senhor diz que nós caminhamos triunfantes com Cristo é assim nós caminhamos vitoriosos com Cristo em todas as situações você está aí você tem caminhado em vitória em Cristo Jesus ele é fiel para conosco enquanto o pastor ministrava eu lembrava de um escape o Senhor me deu uma palavra sobre isso o pastor falava escape e eu me lembrei de um tempo que eu precisei muito de escape muito não estava trabalhando marido não entendia o meu chamado e ainda chegou marromenino aí você pensa e agora é aquela hora que você diz Deus eu tenho que pensar aqui porque menino tem fralda tem toda a despesa que a gente sabe com a chegada de um bebê na família mas Deus deu o escape e eu vou compartilhar isso porque o Senhor falou no meu coração que vai dar resposta para a crente hoje de forma específica a respeito disso eu pedi a Deus uma saída um escape naquele momento você vai para o dicionário e vai dizer aqui a ação de escapar de fugir ou sair de uma situação ou seja encontrar uma solução para aquele momento e eu disse Senhor eu preciso de um escape nesse momento eu preciso ajudar meu esposo as coisas não estão fáceis e até ele compreender o seu trabalhar Deus está difícil e o Senhor me deu um escape naquela época eu comecei a vender roupa com uma amiga e foi bom foi muito bom foi uma benção irmãos a gente se virava e Deus provia e dava-se um jeito foi uma benção aí você diz então o que você quer dizer com isso eu quero te dizer que Deus dá o escape mas o escape não é a permanência existe um trabalhar de Deus para te colocar onde ele quer para ele cumprir o que ele quer para ele realizar o propósito dele o propósito de Deus era deixar o povo no deserto não, não era entenda o escape que Deus vai te dar não é para você se conformar e ficar aí não é para você amar o deserto é para você agradecer a Deus por ser presente no deserto e te sustentar no deserto mas é para você já almejar a terra que ele quer te colocar é para você realmente desejar chegar onde ele tem preparado para você naquela época porque eu estava muito feliz pastor eu me empolguei muito irmãos a hora começou a entrar um dinheirinho estava bom era flexível saia a hora que dava certo eu ia na casa das amigas vender as roupas o negócio estava bom estava girando era lucrativo daqui a pouco começou a ter as dores de cabeça eu comecei a gostar do negócio mesmo tendo umas dores de cabeça ali aqui dando trabalho para pagar aquele negócio eu disse mas está dando o lucro era bom então o que eu perdia no lucro compensava o que eu perdia de toda forma mas aí chegou um tempo que eu vi que não era mais Deus começou a dizer não é mais você pediu um escapo o escapo chegou e até aí Angela só que a amiga chegava e dizia mas Angela está bom vamos só mais só mais essa compra só mais esse mês e eu ia aí eu comecei a perceber que o negócio foi estreitando mas mesmo assim eu insisti não mas está bom olha a gente já ganhou tanto a gente isso a gente aquilo insistir junto ela deu a ideia insistiu e eu insisti no negócio o que aconteceu Deus disse você não quer ouvir que era só um escape agora eu vou travar para você entender que eu não quero que você ame isso e nem que você se empolgue nisso filha porque não é isso que eu tenho para você e aí Deus travou o mesmo negócio irmãos ao ponto de eu pedir misericórdia de Deus de eu dizer Senhor eu te peço me tira dessa situação me faz honrar os compromissos me deixa sair daqui que eu não vou mais mexer com isso não eu já entendi e Deus na sua fidelidade fez glórias a Deus o que eu quero dizer com isso é que Deus está alertando filhos hoje você tem me pedido um escape eu já dei outro você está pedindo Deus vai te dar mas escape é escape é para te socorrer aí nesse momento não confunda o escape com o projeto não confunda o escape que Deus vai te dar com aquilo que Deus já tem te mostrado que vai realizar seja grato pelo escape mas não ame o escape diga Deus obrigado por esse escape obrigado por o Senhor estar me ajudando até aqui obrigado meu Deus por essa saída por essa providência por essa solução sim Senhor mas eu sei que é até onde o Senhor quiser o que Deus estava falando comigo naquela época Ângela o escape é até onde eu disser que é escape depois filha é voltar a caminhar aquele era um tempo que eu tinha que parar eu tinha que ficar em casa eu estava com um bebezinho como eu falei repito meu esposo não entendia o chamado então o Senhor me deu um escape para aquele momento o escape não é para matar o projeto pega aí crente receba em nome de Jesus o escape é para te socorrer para você não parar para você não desistir para você se levantar para você entender que Deus sabe como trabalhar muita gente está vendo e está dizendo eita o projeto era um agora está em outra coisa e diz meu filho aqui é só o escape porque o que Deus diz que vai ser é vai ser é o que Deus diz que vai ser é isso e pronto não desvie por causa do escape Deus está chamando atenção de filhos hoje sabe quando o Senhor gera uma bênção para nós para nos socorrer naquele momento e você pega aquilo agradece aleluia mas se empolga demais naquilo esquece do que Deus tem ainda para fazer e abandona o projeto que Deus diz que vai realizar com você acorda é o escape Deus está dizendo a terra da promessa é maior que o escape o propósito da promessa é maior e melhor do que o escape não Deus não vai te dar um escape para você se distrair do projeto Deus não vai te socorrer com esse escape com essa solução neste momento para você se desviar daquilo que ele tem para você não se distraia e nem se desvie continue focado no que Deus já falou lá atrás que vai fazer que vai realizar não é porque a situação ficou difícil que o que Deus tem planejado não vai ser cumprido é só Deus mostrando eu sou o Deus de todo o tempo eu sou o Deus de todas as estações eu sou o Deus que mesmo te conduzindo ao deserto eu sou fiel para te sustentar nesse deserto e enquanto olham dizendo está demorando no deserto Deus está dizendo mas já já vai sair do deserto e vai pisar na terra prometida entende aí recebe em nome de Jesus é resposta para você que hoje talvez sabe fosse tomar uma decisão em cima do escape e Deus está dizendo não esqueça do projeto não abandone o projeto por causa do escape o escape é só por um tempo filho, filha para te socorrer nesse momento já já vão ver que o projeto sempre foi o que eu realmente já tinha para você em nome de Jesus receba e seja abençoado por Deus em Cristo Jesus glória a Deus vai entendendo porque Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida e hoje de manhã hoje de manhã ele marcou um encontro com você aqui né e vai valer a pena eu não sei se a cantora que eu vi aqui no na internet é a Miriam Costa que está aqui conosco aqui na live cantora Miriam Costa cadê você eu vi aqui uma cantora Miriam Costa até baixei um hino dela aqui eu não sei se é ela que está aqui na live mas gostaria de saber mas queria tocar este hino aqui que eu bastei porque fala vai valer a pena Rádio Pão da Vida a Rádio do Povo de Deus Eita Glória Rádio ITV Pão da Vida a Rádio ITV do Senhor Jesus Cristo Bom dia povo santo o povo que está chegando aqui já se inscreveu no canal já deu like cadê o likezinho você sabe que quando você aperta nessa mãozinha assim sabe o que você está dizendo você está dizendo Jesus eu gosto de te adorar eu gosto de ouvir a tua voz como é o nome da irmã que a Andrea Tucci falou como é o nome? Beridiana 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 olha beijinho abraço cheio do Espírito Santo para você Beridiana apresentou o pastor para ela né apresentou o pastor para ela através das lives e ela amou o pastor disse o seu pastor é fofo Deus abençoe vocês eu louvo a Deus e agradeço a Deus pelo carinho que vocês têm pela pela igreja Pão da Vida por esse humilde pastor louva a Deus tá bom muito obrigado amados queridos eu quero fazer um convite especial convite especial para vocês estarem conosco em São Paulo capital aí nos dias 9 e 10 do próximo mês agora né hoje já é 28 na próxima terça-feira o pastor Chico já vai estar embarcando para para o Paraná né mas dessa vez eu não vou a Blumenau vou depois do alto de Páscoa nós estamos indo ao Paraná para Foz do Iguaçu para o segundo encontro de casais e na volta dia 9 eu fico em São Paulo capital o irmão Adriano Medeiros está indo conosco a cantora Manu Valcácio sua esposa está indo conosco vai ser uma festa lá em São Paulo capital e nós estamos nos consagrando e a luta já começou é sinal que vai ter milagre é sinal que vai ter cura é sinal que vai ter maravilha viu eu peço a igreja vocês que amam Pão da Vida vocês que amam o Senhor Jesus Cristo vocês que seguem o pastor Chico Chagas orem orem por este dia diga Deus faz milagres e maravilhas ali em São Paulo Deus na igreja Pão da Vida de São Paulo vão ser dois dias de curas e milagres cultos maravilhosos e no domingo dia 9 quem vai estar conosco é o maior harpista das Américas o pastor Narciso da Harpa vocês precisam ver esse homem tocar e cantar ele tem uma voz linda quero muito bem a ele um homem de Deus esse homem ele vai estar conosco em São Paulo capital no dia 9 louvando a Deus adorando vai ser um culto lindo vá preparado para umas 3 4 horas de culto vai preparado porque vai ter cura vai ter imposição de mãos vai ter a consagração do azeite o derramar do azeite sobre a vida dos irmãos vai ser uma festa muito linda com o pastor Henrique Jorge com a pastora parecida olha o pastor Henrique Jorge agora estou mostrando ele bonitinho porque ele falou pastor não assuste o povo das ovelhas da pão da vida não aí o pastor Henrique Jorge a pastora parecida e vai estar conosco a cantora Manu Valcácio filha da Jane Valcácio vai estar também louvando lá em São Paulo a Manu vai ficar conosco domingo e segunda ela embarca no voo de volta com o pastor na terça-feira mas o seu esposo o Adriano Medeiros tem uma voz suave canta bonito é músico né tremendo um editor de vídeo jornalista um cara muito importante vai estar conosco lá e quem vai estar Aninha você vai ver a irmã gêmea da pastora Joçanete Aninha da Atalaia tu vai estar conosco mas o Jessé eu vou empolgado eu já ia dizer eu você vai eu só do jeito pastor eu não sei pra onde eu 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 quero ir também eu eu então irmãos eu convido vocês a estar conosco neste culto de curas milagres e maravilhas a igreja Pão da Vida em São Paulo Capital fica na rua Doutor Zucchi em 550 bairro Santana centro de São Paulo apenas a 5 minutos do metrô olha aí as irmãs da igreja Pão da Vida de São Paulo Capital esse povo lindo amado abençoado os irmãos e as irmãs vão estar louvando a Deus ali nessa igreja aí é o púlpito festa pra Jesus que dia é 9 e 10 de abril pra glória do nome santo de Jesus ele há de permitir a nossa ida lá pra gente fazer essa grande festa pra o Senhor Jesus lá em São Paulo Capital amém? amém digam amém amém quem vai orar vamos estar orando quem vai orar por esse dia coloca assim eu vou orar pastor eu vou a Cleide Alves está dizendo eu vou a irmã Aline também mas o irmão José vão viajar mais de 500 quilômetros para estar lá conosco ela esteve conosco no primeiro encontro de casais da Pão da Vida em Gramado e ela vai estar em São Paulo ela teve a primeira vez que eu fui lá e vai estar de novo vai fazer não esqueça o aniversário de Davi pastor aniversário de Davi já parabenizei ele já o Davi irmã da José Dede Santos já Deus parabenizar Deus abençoe Davi vamos trazer agora um pedido de conselho a pastora Anja já está saindo vai levar os filhos da escola eu vou trazer esse pedido de conselho logo mais uma palavra e a gente encerra escute o pedido de conselho a paz do Senhor meu pastor paz querida meu nome é Renata sou aqui de Sergipe e queria que o Senhor me interesse uma dúvida me ajudasse me ajudasse num sonho que eu estou tendo é sonho é visão parece mais visão é tão real que parece tão verdadeiro sonho não é um pesadelo que isso não é sonho o que eu estou tendo não é sonho é um pesadelo bem ruim mesmo é algum tempo alguns dias atrás meu pastor eu estou estou tendo uns pesadelos com o inimigo é é fortíssimo demais é real demais eu até me arrepio só de falar toda vez que que eu vou dormir lá pra uma madrugada uma hora duas horas da manhã mais ou menos eu estou tendo pesadelo eu sinto uma presença terrível meu pastor terrível uma presença ruim negativa dentro do meu quarto toda vez que eu vou dormir é eu quando me deito e acordo assustada com essa presença e e eu sinto atrás de mim por trás de mim sabe meu pastor é pelas minhas costas eu sinto chega um arrepio aí ontem domingo dia dia 12 eu tive esse pesadelo agora esse foi bem esse foi bem diferente parecia que estavam me enforcando sabe e eu botava a mão assim pra trás pra puxar a mão ai meu Deus e terrível 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 demais meu pastor e real 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 mesmo que eu acordo até arrepiada sentindo aquela presença ruim ruim eu tô desesperada eu tô com medo meu pastor eu tô desesperada assustada eu sou separada moro sozinha e eu tenho os pesadelos desse saber que eu tô sozinha dentro de casa sem ter um alguém pra me acordar e conversar pra me interter sei lá é assustador eu queria uma ajuda pro senhor se eu me explicasse o que é isso o que significa isso o que é que eu tô fazendo de errado eu oro eu oro toda vez que eu vou dormir eu oro do meu jeito eu posso pode ser até que eu não esteja orando e não saiba orar direito mas eu oro eu oro meu pastor eu unjo minha casa com um azeite ou unjo o meu quarto a minha cama o travesseiro a cabeceira da minha cama tudo mas eu venho tendo esses pesadelos e eu não tô entendendo o porquê eu queria que o senhor me explicasse pelo amor de Deus me ajude ore pela minha vida espiritual que eu tô precisando muito meu pastor eu ouço o senhor todos os dias no culto do lar eu adoro os conselhos que o senhor me dá vai fazer um mês que eu tô ouvindo o senhor através da minha irmã que ela me mandou um link pra mim e eu tô adorando ouvir o senhor eu não perco nenhum dia por favor meu meu pastor me ajude fica na paz todos vocês aí amém minha amada querida irmã Renata eu vou ler uma palavra pra você que vai ajudar você obter a resposta e o aconselhamento que você quer Efésios capítulo 6 a partir do versículo 10 a palavra de Deus diz finalmente fortalecei-vos no senhor e na força do seu poder o poder de quem? de Deus revestir-vos de toda a armadura de Deus para poder despermanecer firmes contra as ciladas do diabo pois não é contra carne e sangue que temos que lutar mas sim contra os principados contra as potestades contra os príncipes do mundo dessas trevas contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais portanto tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e havendo feito tudo permanecei firmes estáis pois firmes tendo singido os vossos lombos com a verdade e vestida a coraça da justiça e calçado os pés com a preparação do evangelho da paz tomando sobretudo o escudo da fé com o qual podereis apagar os dardos inflamados do inimigo tomai também o capacete da salvação e a espada do espírito que é a palavra de Deus com toda a oração e súplica orando em todo o tempo no espírito e para o mesmo fim vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos a palavra de Deus está dizendo que nós temos que orar e vigiar porque a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne muitas vezes a gente tem medo de um assaltante um ladrão muitas pessoas aqui devemos ter medo devemos ter porque o medo ajuda a nos prevenir mas a nossa luta não é contra isso não a nossa luta é contra os principados as potestades pastor o que é que eu faço você repreende usando o poder do nome de Jesus e do sangue de Jesus eu repreendo no poder do sangue de Jesus Cristo está repreendido pega o azeite passe nos ombrais da porta da sua casa das portas do seu quarto que o inimigo não entra porque o azeite aqui simboliza o sangue de Jesus Cristo o Espírito Santo esse sufocamento que você sente muita gente sente eu já senti bastou eu anunciar aqui que ia para São Paulo para o culto que vamos realizar dia 9 e dia 10 começaram as lutas o inferno milita contra nós nós somos soldados de Cristo e o que é que nós temos que fazer pastor? pedir reforço reforço do céu orar vigiar por isso que eu estou pedindo a igreja que ore para que a nossa passagem para o São Paulo que vai acontecer agora dia 9 e dia 10 seja uma passagem cheia do poder de Deus porque irmãos não se engane não quando você está determinado a fazer a obra de Deus o inimigo vai se levantar ele vai tentar impedir você ele vai tentar adoecer seu corpo ele vai tentar adoecer sua alma ele vai mexer com pessoas que estão próximas a você para impedir você de fazer a obra para impedir você de receber a sua bênção o inimigo ele vai trabalhar para tentar destruir a sua fé abalar a sua fé quando você sentir que algo está esquisito na sua vida ore faça jejum e repreenda no nome de Jesus aquelas ações que estão acontecendo na sua vida repreenda repreenda em nome de Jesus para que Deus possa estender a mão dele poderosa e lhe socorrer a palavra diz que nós devemos nos revestir do poder de Deus para os dias maus e é isso que nós temos que fazer nos revestir sabe por que irmãos porque o inimigo ele vem com tudo para cima de você ele não vem fazer gracinha não ele vem com tudo e o que está acontecendo na sua vida minha amada Renata é exatamente isso a prova é que quando você ora por uma pessoa que está passando por uma grande luta espiritual você sente dor nas costas dor nos peitos você sente falta de ar você percebe que alguma coisa veio sobre você por quê? porque se você é de Deus vai libertar uma pessoa o inimigo vem contra você que está libertando aquela pessoa que está sendo usado por Deus para libertar aquela pessoa as mães de famílias que oram pelos seus filhos que vivem nas drogas o inimigo se levanta contra elas como o inimigo ainda tem o domínio daquele filho dela que não foi libertado ele vai fazer ele usar mais droga vai fazer ele pintar e bordar para abalar sua fé para ver se você desiste para ver se você pensa já que eu estou orando está piorando vou parar de orar não, você continua repreendendo repreende em nome de Jesus Jesus Cristo disse em meu nome expulsarão os demônios e tudo o que pedirei em meu nome eu te darei para que meu pai seja glorificado então tem que repreender eu repreende no nome de Jesus consagre a sua casa essa casa é de Deus entre nos cômodos orando entre no quarto entre na cozinha entre no banheiro entre orando está passando dificuldade os armários estão vazios abre os armários estenda a sua mão e profetize eu profetizo que aqui vai ter tanto alimento aqui que vai sobrar para mim e dar para todo mundo é isso aí profetize porque Deus vai honrar a sua fé nós estamos numa guerra irmãos nós estamos numa guerra a própria palavra de Deus diz que o Espírito milita contra a carne nós estamos num mundo que jaz no maligno Deus não tem os dele tem eu sou de Deus você é Deus mobiliza a gente para fazer a obra dele para trabalhar para ele para libertar vidas e o diabo usa os encapitados dele para trabalhar para aprisionar vidas eu estou vendo aí um bocado de gente mostrando para as crianças homens pelados dançando na frente das crianças criancinhas inocentes onde o pai e a mãe nunca se mostram luz para eles para não despertar a curiosidade deles onde há um total respeito na família pela criança pela inocência eu estou vendo aí pessoas entre aspas dizendo que são artistas mostrando a bunda requebrando vestido de fio dental despertando erotizando as crianças isso é um trabalho dos infernos de satanás estão repreendidos a igreja está orando a igreja está clamando hoje no mundo inteiro não é só no Brasil não no mundo inteiro estão trabalhando para erotizar as crianças para desfigurar a imagem e a semelhança de Deus a partir das crianças trabalho do inferno trabalho do diabo e nós pregadores estamos sendo repreendidos eles querem que a gente se cale mas a nós importa ouvir a Deus e não aos homens enquanto não é ensinando ensinando a palavra de Deus ensinando você ter uma fé consciente uma fé racional uma fé onde você vai pregar a palavra mostrando a verdade mas não ferindo ninguém não magumando ninguém não precisa disso mostra a verdade e o povo entende o povo entende veja como é que está hoje a situação dentro das igrejas dentro das igrejas igrejas que se transformaram em terreiro um misticismo terrível dentro da igreja ainda hoje no café da manhã eu estava conversando com a minha esposa a pastora Jossa Neto nós estávamos falando sobre a ira de Deus Deus está irado Deus está irado porque até as igrejas estão entrando por esse viés da ilusão do mundo como é que não está o coração de Deus vendo meus netos meus bisnetos seus bisnetos seus netinhos seus filhos terem a sua inocência invadida querem tirar a criança da inocência para a erotização outro dia eu vi aqui uma mulher que eu não sei nem de onde saiu aquele demônio dizendo que tem que masturbar as crianças meu Deus do céu meu Jesus para a criança se acalmar para a criança se sentir feliz isso é um demônio muito atrevido mas está repreendido no poder do sangue de Jesus no poder do nome de Jesus o Senhor Jesus disse as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja está um negócio terrível antigamente a gente a gente protegia nossos filhos de um carro podia passar na rua atropelar de uma moto em alta velocidade a gente tinha medo hoje você está protegendo a criança dentro de casa porque hoje as crianças tudo tem acesso a celular pode estar vendo o que não pode ver está entendendo ore minha amada para Deus guardar você e sua casa para Deus repreender isso está na sua vida eu vou contar para a igreja mas vou contar para a glória de Jesus Cristo esses dias eu tenho percebido de dia e de noite quando eu saio andando quando eu vejo uma luz atrás uma luz como estivesse seguindo meu carro aí eu olho não tem nenhum carro não tem ninguém eu falei já entendi Jesus vamos agora você mostrou de quem foi amor só agradeço o mimo olha a pessoa mandou para mim para a pastora cadê aquele outro que veio da igreja Wesleyana tão bonitinho a gente tem recebido mimos isso é uma pessoa que presenteou a gente presenteou a pastora Anja também com essas fotos que é muito feliz muito grato e daí vou mostrar só o quadrinho eu fui pregar na igreja Wesleyana fui pregar na igreja Wesleyana e a irmã aparecida olha o que ela fez nos deu uma caixinha de presente e dentro da caixinha de presente ela mandou esse outro mimo esse outro mimo olha vai se mostrar assim né amor pronto muito bem pronto aqui mandou para a gente sabonetes corações obrigado irmão aparecida nós queremos abraçar a irmã aparecida todos os irmãos da igreja Wesleyana fui pregar lá no encontro de casais sábado passado foi uma bênção então eu quero dizer para você que a sua luta a minha luta é uma luta grande irmãos não é fácil não está pegando seu azeite para a gente orar nós temos uma batalha travada contra o mundo que jaz do maligno está travada a batalha está travada o que é que eu posso pedir revestimento proteção de Deus que o Senhor nos revista nos guarde vamos orar agora eu vou já para o pocinho de Jacó hoje eu quero ir a campanha no pocinho de Jacó era para encerrar hoje mas nós vamos encerrar na sexta-feira com um ato profético sexta-feira nós vamos fazer um ato profético na igreja sede e vocês vão fazer na casa de vocês em nome de Jesus com a permissão do Senhor Jesus Cristo eu gosto de pedir permissão ao meu Deus porque eu sei que tudo só se realiza com a permissão dele tá bom então ore comigo agora igreja eu peço a vocês quero pedir a vocês nós estamos chegando a mais o final de mês e quando começa o mês do dia primeiro até o dia dez o pastor Chico tem muitos compromissos a serem pagos muitos eu quero pedir a vocês para mandar seus dízimos e ofertas para nós para a gente poder honrar esses compromissos para a gente fazer as obras sociais da igreja a igreja pão da vida é uma igreja que tem um trabalho social muito grande construção da casa do pai estamos reformando duas igrejas vamos começar a construção de outra temos viagens missionárias a fazer a Blumenau ao Rio Grande do Sul e precisamos da ajuda de vocês eu prometi ao pastor Glabes que vou comprar um som para a igreja de Canguçu e vou comprar em nome de Jesus com a permissão dele um som para aquela igreja a igreja lá está pronta está linda está esperando os irmãos estão se reunindo o pastor Glabes a pastora Leida está fazendo culto tudo mas nós vamos lá consagrar aquele templo passar lá um final de semana com o pastor Glabes um final de semana com a pastora Lilian e o pastor Jais em Blumenau Santa Catarina para consagrar o templo lá também então preciso que vocês mandem os dízimos e ofertas para ajudar que luz Jane que luz você botou pastor e a luz não entendi a luz sim a luz eu não concluí a luz sim eu andando dirigindo já vários dias aquela luz atrás eu olhava pelo retrovisor às vezes até olhava assim para trás pelo vidro traseiro aí eu interessante isso vendo essa luz toda hora atrás do carro aí quando foi saindo da rádio peguei uma esquina aí a luz deu uma iluminada tão forte atrás que clareou assim passou assim na lateral do carro aí quando ela passou eu falei olhei para trás não vinha nenhum carro estava sozinho eu e a pastora eu disse agora entendi Jesus é os teus anjos que estão aqui me guardando e protegendo os anjos de Deus aquela luz era Deus dizendo para mim estou com você meu filho não temas siga em frente aonde você for quer que a palavra diz tomei posse na hora salmo 91 11 aos meus anjos darei ordem a teu respeito para que te guarde em todos os caminhos por onde andares em todos os caminhos por onde andares a luz de Deus eu vi várias vezes eu vi centenas de vezes mas nesse dia foi tão forte que eu olhei ela deu uma clareada atrás do carro assim que iluminou a lateral do carro assim iluminou tudo assim e eu percebi que era Deus dizendo para mim tenha medo não tem hora que a gente tem medo mas Deus não tem medo não pode ir ou seja você está fazendo o que me agrada meu filho e eu estou feliz com você estou te guardando em todos os caminhos por onde você andar glorificado seja o nome do Senhor que cuida de mim da minha esposa da minha família de todas as nossas ovelhinhas de todos que nos ajuda eu oro por vocês todo dia pedindo a Deus proteção eu digo isso para a igreja e eu digo isso com alegria na alma um dia era três e meia da manhã eu dormi em cima eu desci fiz um café botei até no microondas a água para ferver botei assim estava preparando assim o café um Nescafézinho para tomar que eu gosto Nescafé antes de eu tomar o café tem uma geladeira grande assim do lado uma geladeira dessas grandona na frente da geladeira assim saiu uma luz assim clare era uma luz assim de um azul ambar lindo aquela luz linda clare a cozinha toda quando eu olho assim do meu lado direito um anjo em pé assim coisa mais linda que eu já vi na minha vida era um homem enorme de mais de dois metros de altura e ele estava olhando assim e eu estava aqui desse lado aí eu fiz assim aí eu arrupei todinho aquele fogo no meu corpo eu olhei assim para ele eu olhei no rosto dele ele era um homem de cabelo não muito longo não era igual essas fotos que a gente vê de Jesus cabelo longo não era um cabelo aqui assim no pescoço uma barbinha ralinha mas bem feitinha aí quando eu olhei assim para ele ele fez assim faz de conta que vocês sou eu ele fez assim mas bem devagar aí quando eu olhei assim eu falei ele era lindo demais eu falei meu Deus aí fez sumiu suavemente sumiu suave assim e foi uma madrugada de muita angústia que eu estava eu falei Deus como o Senhor tremendo era Deus me dizendo eu estou aqui eu estou aqui porque eu confesso aos irmãos que muitas vezes nesse ministério de construir tanto de fazer tanto muitas vezes eu quis me abalar meus irmãos por causa da responsabilidade por causa de você sabe lá o que é isso você botar vinte e tantos homens para trabalhar como nós temos agora nós acabamos uma reforma em Assu na igreja no pastor já estamos iniciando vamos iniciar agora semana que vem um trabalho na igreja lá também trocar umas portas eu só gosto das igrejas tudo arrumadinho tudo bonitinho que é para Deus estamos já com dois pedreiros dois serventos trabalhando na igreja do Santo Antônio estamos com os homens trabalhando na casa do pai vai começar um serviço agora na igreja da pastora ali lá em Antônio Martins então isso é uma despesa gigante além de tudo isso os carros da igreja andando as energias água né os trabalhos a manutenção de tudo isso as responsabilidades que nós temos então a gente fica um pouco a bala tem hora que você por mais que você mesmo você sabendo que Deus sempre supra a necessidade você se abala aí quando Deus chega e diz estou aqui não tenha medo eu estou contigo amém Jolinda Santos Francisca Ochoa Flávia Oliveira Ed Gilson grande abraço amado e querido Ed Gilson você já perguntou para Deus o que é que Deus mais se agrada em nós assim Deus o que é que o Senhor mais agrada em mim aí vai dizer o que Deus vai dizer que o que mais agrada a Ele é a nossa fé a fé de que Ele é Pai a fé de que Ele trabalha por nós a fé de que Ele tem o melhor para nós esse Deus tremendo é um Deus maravilhoso e quando Deus se dirige a nós é sempre com palavras de amor quer ver só lá em Sicá no Poço de Jacó Jesus começou o diálogo com a mulher samaritana aquela mulher chegou calada lá aquele dia na vida daquela mulher era mais um dia de sofrimento era mais um dia de desilusão era mais um dia em que ela seria julgada ela estava vindo meio dia exatamente por isso e aquela mulher chegou ali ela vinha muito triste caminhando sozinha naquela estrada ela estava indo buscar água para os filhos para a sua casa e quando ela chega lá está lá aquele homem lá debaixo daquele pé de planta e ela começa então a a preparar os cântaros para encher de água e ela nem olha para ele porque ela estava acostumada a ser julgada todo mundo julgava todo mundo pisava nela e naquele dia e naquele dia aquela mulher tinha medo daquela pessoa que estava ali pela roupa de Jesus Cristo ela sabia que ele era uma pessoa que era galileu ela sabia que ele era da galileia se você vê um gaúcho vestido de roupa de gaúcho você vai dizer é do Rio Grande do Sul se você vê um nordestino vestido com chapéu de couro com gibão você vai dizer é do nordeste não é assim pela vestimenta de Jesus ela sabia que ele era um galileu e ela disse ah com esse aqui tudo bem ele não me conhece ele não sabe quem eu sou ele não pode me julgar porque ele não conhece minha vida ele não sabe que eu já tive tantos maridos que eu já tentei ser feliz em vários braços e não consegui e Jesus disse dá-me de beber ele começou o diálogo com ela porque ela sabia que sendo ele da galileia e judeu do sul eles não queriam nada com os judeus do norte e aquele diálogo foi um diálogo para estabelecer uma intimidade Deus também quer essa intimidade comigo e com você se você perguntar Deus o que é que o Senhor mais se agrada em mim ele vai dizer a sua fé e o espaço dentro do seu coração para mim poder trabalhar para mim poder fazer de você a pessoa que eu quero que você seja pois é assim como aquela mulher estava desiludida eu sei que tem pessoas também que estão desiludidas aqui ouvindo a gente ouvindo essa mensagem pessoas que pessoas que acham que Deus não está vendo o seu sofrimento Deus não está vendo o que está passando pessoas até que diz olha Deus eu acho que o Senhor não se importa muito comigo não eu acho que o Senhor não está se importando muito com o que eu estou passando e lá em Sicar naquele dia nesse poço Jesus mostra para aquela mulher que ele tinha ido ao encontro dela mesmo conhecendo todo o passado dela todos a pedrejavam todos queriam vê-la morta mas Jesus queria que ela tivesse vida e vida em abundância e quando Jesus manda ela chama ali teu marido ela diz Senhor não teu marido ele diz você falou a verdade você teve cinco maridos e o marido que você tem agora não é teu marido e ela diz eu vejo que tu és um profeta mas ele só falou para ela isso para que ela entendesse que quem estava falando com ela era o próprio Cristo porque ele disse sou eu que falo contigo e ela ainda duvidou porque ela como samaritana e os judeus do sul estavam esperando o Messias montado num cavalo liderando o grande exército para derrotar os inimigos e naquele instante houve ali por parte de Jesus Cristo um recado dado ao coração daquela mulher dizendo assim eu te conheço eu sei eu sei dos teus erros das tuas falhas mas nem por isso eu vou te abandonar eu compreendo compreendo e sei dos teus fracassos das vezes que você tentou ser feliz e não conseguiu pois é meu irmão minha irmã você está aqui comigo agora eu coloquei aqui como palavra do dia Jó 42 2 que diz sei que podes fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos pode ser impedido quem é que vai impedir o plano de Deus na sua vida quem tem o poder para impedir o que Deus tem para fazer na sua vida certamente você acabou de falar ninguém pronto é isso aí ninguém ninguém pode impedir os projetos de Deus para nossas vidas e a coisa que me deixa mais maravilhado com Jesus é porque Jesus não está nem aí para a opinião dos outros ao nosso respeito porque ele nos conhece como ninguém ele conhece o profundo do coração de cada um de nós alguém pode falar alguma coisa de você e Jesus não vai nem ouvir está falando isso aí porque não conhece não conhece como eu conheço hoje Deus está falando para você assim eu te conheço e vou te abençoar mesmo sem você merecer porque ninguém merece nada mesmo então eu quero dizer para você que está aqui nos ouvindo vou ligar o aplicativo agora dizer para você que está aqui nos ouvindo que Deus tem um plano especial com você e o que mais Deus ama é quando você tem fé e sente falta dele mesmo ele estando dentro de você como se você dissesse eu quero mais eu quero mais de ti Deus eu quero mais do teu amor do teu carinho eu quero mais sabe aquele amigo que deseja companhia a sua companhia é ele ele deseja ele quer te ver bem pertinho dele é um sinal que você o ama e as vezes você pode estar pensando como aquela mulher samaritana você está recusando Jesus se aproximar quando ela diz como é que podes você é um judeu do sul e está me pedindo água os judeus do sul não conversam com as mulheres samaritanas talvez essa seja uma das acusações do inimigo dizendo que você não merece e que Deus não vai te ouvir mas hoje Deus está dizendo assim não só te escuto como te socorro e declaro a você todo o meu amor alguma vez você já orou na madrugada dizendo para Deus Senhor eu estou com saudade daquele tempo daquele tempo que eu senti a sua presença mais perto porque a gente passa algumas fases da vida que não por ele mas por nós a gente se distancia de Deus sem querer as preocupações os problemas vão nos afastando de Deus e quando a gente se afasta de Deus cada vez mais ficamos fracos a distância vai aumentando e vai aumentando a fraqueza a fragilidade porque quem está perto de Deus é forte aí tem aquele dia que você diz assim eu queria tanto ouvir tua voz e ele diz assim mas eu nunca saí daqui eu sempre estive falando é porque você estava muito preocupado escutando as vozes do mundo mas na hora que você quiser ouvir a minha voz você vai escutar porque eu estou sempre aqui eu nunca saio de perto olha que coisa linda então Deus ele hoje está dizendo para você assim não pense que você está sozinho e todas as vezes que você pedir para mim me revelar a você eu vou fazer isso porque Deus ele sente prazer quando você diz eu desejo o Senhor Deus sentir a tua presença o teu santo espírito eu desejo isso mais do que tudo na minha vida e ele vai fazer você sentir a presença dele a qualquer hora você pode sentir andando na rua dentro do ônibus do metrô no carro no avião no navio andando a pé no meio da rua dentro do banheiro onde você estiver no seu quarto ele chega e diz eu estou aqui eu sou o teu Deus uma criança caminhava com seu pai estava andando num carro conversível aqueles carros sem teto aí ele vai e olha pra cima e vê um avião lá e aquela criança diz olha pai pai olha aquele avião como é pequenininho e o pai disse não meu filho ele é grandão é não papai é bem pequenininho está vendo lá o tamanho não meu filho aquele avião é grandão vem eu vou te mostrar e o pai corre pro aeroporto o avião estava se preparando pra aterrissar e aquela criança fica maravilhada quando vê aquele avião aterrissando e vê como ele é grande e aquela criança diz nossa pai olha como é grande bem que o senhor falou e ele diz assim pois é filho assim é o nosso Deus quanto mais perto estamos dele maior ele fica é por isso que as pessoas que estão distante de Deus elas não imaginam o quanto ele é grandão poderoso tremendo que tal a gente ouvir esse hino e deixar o Espírito Santo falar o nosso coração derrama a brasa viva Senhor sobre a sua igreja sente Deus nesse hino e deixa o Espírito Santo falar o teu coração precisamos de ti precisamos da tua presença porque sem tua presença pai não somos nada faz tanto tempo que eu não sinto a tua presença Senhor e há quanto tempo que eu não vejo o teu fogo queimar sinto saudade de andar contigo sentir teus abraços te chamar de amigo das nossas conversas e das revelações estão de braços estão de braços abertos pra ti Senhor derrama Senhor tua brasa viva me desperta que eu quero escutar a tua voz de madrugada de madrugada quero ter intimidade e voltar para o primeiro amor que existe entre nós derrama 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 tua brasa viva me desperta que eu quero escutar a tua voz de madrugada quero ter intimidade e voltar para o primeiro amor que existe entre nós o Espírito Santo vem derramar a tua glória aqui neste lugar vem derramar o teu azeite Senhor vem derramar o teu Espírito sobre o povo da terra faz tanto tempo que eu não sinto a tua presença Senhor e há quanto tempo que eu não vejo o teu fogo queimar sinto saudade de andar contigo sentir teus abraços te chamar de amigo das nossas conversas e das revelações restou de Deus restou de braços abertos pra ti Senhor derrama Senhor Tua brasil me desperta me desperta que eu quero escutar a tua voz de madrugada de madrugada quero ter intimidade e voltar para o primeiro amor que existe entre nós o perinço e que fim am pushing am Errama, Senhor Tua prazer viva Me desperta que eu quero Escutar a Tua voz De madrugada Quero ter intimidade E voltar para o primeiro Mão que existe entre nós Errama, Senhor Tua prazer viva Me desperta que eu quero Escutar a Tua voz De madrugada Quero ter intimidade E voltar para o primeiro Mão que existe entre nós Mão que existe entre nós Vamos falar só um pouquinho aqui A gente está nesse assunto E esse assunto que eu vou falar aqui É um assunto importante Sobre homossexualidade Uma mãe foi na igreja E o filho dela é homossexual Ele foi com ela E ela já tinha vindo Várias vezes E nas vezes que ela veio Ela conversou comigo E numa dessas vezes Ela disse Pastor Eu tenho muita vontade De trazer meu filho aqui na igreja Meu filho é homossexual Eu digo Traga Traga E ela trouxe ele E eu disse a ela No dia que você trouxer Me apresente a ele Quando terminou o culto Lá vem ela e ele Pastor Esse aqui é meu filho Fulano Muito prazer Deixa eu dar um abraço Dei um abraço nele Nesse abraço Que eu dei nele Falei no ouvido dele Bem baixinho Jesus te ama Sabe o que ele disse? Eu sei Resultado Hoje a mãe e o filho Na igreja é pão da vida Aí você Pastor E ele continua homossexual? Ele está frequentando a igreja? E se ele continua ou não Não compete a mim julgar? Deus está trabalhando Só sei disso Ele aceitou Jesus As pessoas botam Uma dificuldade grande Para escravizar as outras Debraço das leis Que eles criam Aquele fardo pesado Jesus Cristo disse Vocês atam fardos pesados Sobre os ombros dos outros Que vocês não querem carregar Mover nem com o dedo A igreja hoje Ela tem que Não é hoje Não é sempre Ela tem que ter amor E o amor de Deus É compreender O poder dele Que ele tem o poder De transformação E aí ele compete Mudar ou não É ele que decide É Deus Não sou eu Não Você tem que ser assim Não Você não tem que ser assim Porque eu não consigo fazer Nem comigo mesmo Chico Você tem que ser assim Chico Eu não consigo Deixa eu terminar Só com esse testemunho aqui Pastor da Terezinha dos Santos Ela colocou Eu também fui batizar Duas crianças Na igreja católica Uma era filho da minha irmã E o outro da minha amiga Hoje as duas mães são crentes É Paulo estava dizendo Eu pego a estratégia Que Deus me der Para ganhar Você usou a estratégia de Paulo E deu certo Como eu usei também Outros usam Eu não quero ser crente radical Não Eu não quero ser crente De impor à igreja Minha doutrina Não Porque se eu impor A minha doutrina O primeiro condenado Que tem sou eu É o primeiro que vai Para a condenação Da minha doutrina Sou eu E quando comecei Que abri a igreja Pão da vida A princípio Assim nos primeiros meses Eu estava numa Numa maneira de ver as coisas Muito como da religião Que eu pertencia atrás E sabe qual foi a minha oração Deus faz no meu coração O que o Senhor fez no de Paulo Porque Paulo era fariseu E Jesus arrancou o fariseu dele E botou o coração cristão nele Achando que estava certo Né pastor E ele achava que estava certo Ele era fariseu Achava que estava certo Perseguia Matava o povo de Deus Então eu disse Arranca esse coração de Paulo aqui Bota o teu coração aqui Meu pai Eu não quero jamais Discriminar ninguém Seja quem for Nenhum aquele que vem a mim Nenhum aquele que vem a mim Eu lançarei fora Palavra de Jesus Cristo Então você Julga as pessoas Pelo modo de vestir Pelo corte do cabelo Julga as pessoas Olha para a pessoa E já rotula ela Isso é perigoso Isso é perigoso E é desumano Você olhar para uma pessoa E já colocar um rótulo nela Essa aqui é isso Porque a minha justiça E a tua justiça É trapo de imundícia Não serve para nada Quem falou foi Deus Nós costumamos fazer assim Ah se fosse eu Se fosse você Ia agir com a sua justiça Trapo de imundícia Não vale nada Essa aqui é a verdade E quer mais que eu lhe diga Quando você teme uma coisa Deus bota dentro da sua casa Debaixo do seu teto Debaixo do seu queixo Para você ver Quando você censura as pessoas Por algum defeito que ela tem Deus coloca ou em você Ou em alguém que você ama Que é para você aprender A conviver com aquela situação ali Eu digo que já aconteceu comigo E talvez tenha acontecido Muita gente está aqui me ouvindo E pessoas que vão me ouvindo Nos próximos dias Antes de olhar o argueiro No olho do teu irmão Olha primeiro a trave Que está no teu olho E Jó disse O que eu mais temia Me aconteceu Tem muita mãe e pai Que olhava para os outros Com julgamentos Com acusações Com condenações E hoje está enfrentando O problema dentro da sua própria casa O mesmo problema Ou pior Ou pior E essa palavra aqui Não é uma palavra Para você Receber ela E se sentir mal Não É uma palavra para você Receber e dizer Vou botar em prática O que Jesus me ensinou Jesus Não é o pastor Chico É Jesus A palavra de Deus Diz que Deus Não faz acepção de pessoas Deus Deus não discrimina ninguém Deus ele é santo E ele diz Ser de santo Como santo sou Mas só que Esse aperfeiçoamento De santidade É ele que vai fazer Irmãos Só para fechar Esse assunto Quantas pessoas Estão aqui comigo Na live Que já tentaram Fazer um regime E não conseguiram Não conseguiram perder peso Ou perdeu Mas voltou tudo de novo Fala aí Por que Eu já virei o estilo Sanfona Não sei quantas vezes Engordei Emagreci Engordei Emagreci Engordei Como é difícil Eu estou falando De alimento Que é uma coisa Que você Tem o arroz comum Mas tem o arroz integral Olha aí a quantidade Dizendo verdade Pastor Eu Eu Olha aí o tanto Que já fizeram Regime E não conseguiram Eu estou falando De alimento Agora você Imagina uma coisa Aqui dentro Aqui dentro Na cabeça E no coração Um comportamento Você sabe lá Que tamanho É a luta De quem vive Uma situação Como essa A pessoa Que é viciada Em drogas A pessoa Que é viciada Em jogo de baralho E sinuca A pessoa Que é viciado Em várias coisas Não vamos nem especificar Não porque são Muitos vícios O quanto ela luta Para querer se libertar Daquilo ali Aí quando chega Alguém e diz Olha Você vai para o inferno Por causa disso Coloca uma barreira Bem alta Entre ela E a pessoa Que ouviu Já Quem é que gosta De ouvir e dizer Que vai para o inferno Ele pode até pensar Se eu contar uma assim Eu vou perder Minha salvação Ele não quer o vício De ninguém Jesus Convenceu as pessoas Por amor Compreendendo Os discípulos De Jesus Cristo Andaram com Jesus O tempo todo Errando Falhando Falhando Jesus Perdoando Indo atrás Ensinando Jesus Deus Imagine nós O negócio é sério Vamos orar O negócio é sério É muito sério A gente não sabe Não sabe o que diz não Pega o seu azeite aí Cada um peça a Deus Felicidade Porque a gente Erra demais Todos nós Agora A misericórdia de Deus É que é grande E a palavra de Deus Diz que ela não acaba nunca A misericórdia de Deus Dura para sempre Glória a Deus Olha aí A irmã Vera Santos Botou É verdade Pastor Hoje eu tenho Eu tenho meu filho Que é Homossexual Eu sofro muito com isso Então assim A sua religiosidade Ela não pode ser Condenativa Por que pastor Não pode ser Jesus veio o que Foi o que ele disse O que foi que Jesus Cristo disse Você não é crente Então você tem que seguir O que foi que ele disse Eu não vim condenar o mundo Eu vim salvar Disse ou não disse assim Jesus Eu não vim condenar o mundo Eu vim salvar o mundo Então se ele que é Deus Que é Três vezes santo Que é o dono da igreja Que é o dono de tudo Disse eu não vim condenar Eu vim salvar Por que que eu vou condenar Quem sou eu para condenar A Maiane está pedindo Para tirar a dúvida A Maiane Qual é a dúvida dela Pastora Veja esse É sobre o dízimo Que eu vi aqui Só um momentinho Ela colocou Pastor Me tira essa dúvida Quando a gente É mandado embora E recebe o acerto Tem que tirar o dízimo Desse acerto Ou oferta Não Dízimo Para você ser fiel A Deus Tem que tirar o dízimo A palavra de Deus Diz trazer todos os dízimos A casa do tesouro O problema minha irmã É porque as vezes As pessoas não querem Não querem Ser fiel Quando a quantidade é maior Não estou falando que é você Estou falando qualquer pessoa Ela quer ser fiel No pouco E não no muito E aí acontece que As pessoas as vezes Por não ser fiel No muito Volta para o pouco A pessoa tem que acreditar Na multiplicação de Deus Se eu vou ser fiel no pouco Por se eu me colocar Sobre o muito Deus diz Ser fiel no pouco E eu te colocarei Sobre o muito Eu vou trazer um louvor aqui Só um louvor Da pastora Marcia Morgan Enquanto você pega Pega o seu azeite Para a gente Orar Tá bom? E a paz do Senhor Que é 12 e 11 Vou cuidando Para levar o menino Na escola Até amanhã Vou trazer esse louvor Meus irmãos Logo depois eu volto aqui Só com um versículo Para ficar para vocês Meditar Amém E a oração de cura Em nome de Jesus Teu Espírito Teu Espírito Me revela Quem Tu és Quem Tu és Teu Espírito Me revela Quem Tu és Tu és Tu és santo Maravilhoso Filho de Deus Digno Bem-aventurado Sou Porque o Teu Espírito Me revelou Bem-aventurado Tu és Simão Porque não se revelou A carne Nem o sangue Mas meu Pai Que está nos céus É pelo Espírito De Deus É pelo Espírito Santo Que nos é revelado Que Jesus É o Cristo E hoje E hoje E hoje Ele quer revelar Ao Teu coração A verdade Diga comigo Jesus Tu és o Cristo Tu és santo Tu és santo Maravilhoso Filho de Deus Digno Deus fiel Deus fiel Tu és santo Maravilhoso Filho de Deus Digno Deus fiel Deus fiel Bem-aventurado Sou Porque o Teu Espírito Me revelou Bem-aventurado Sou Porque o Teu Espírito Me revelou Bem-aventurado Sou Porque o Teu Espírito Me revelou Teu Espírito Me revela Quem Tu és 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 Tu és santo Maravilhoso Maravilhoso Deus fiel Deus fiel Deus fiel Deus fiel Deus fiel Bem-aventurado Sou Por que o Teu Espírito Me revela Bem-aventurado sou, porque o Teu Espírito me revelou Bem-aventurado sou, porque o Teu Espírito me revelou Teu Espírito me revela quem Tu és Teu Espírito me revela quem Tu és A mensagem de hoje, inicial deste culto no lar Está escrita no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículo 24 Portanto eu digo, aqui era Jesus falando, viu? Portanto eu digo, tudo que vocês pedirem a oração, creiam que já o receberam E assim sucederá Meu Deus Jesus Cristo disse, olha Tudo que vocês pedindo em oração, Ele está dizendo assim Tudo que vocês pedirem, falando comigo, creio que já o receberam Mas que palavra, hein? Quer dizer que eu oro, falo com Deus, aí eu peço a Ele e já vou crer que já recebi Mas Tem base bíblica? Claro que tem, foi, saiu da boca de Jesus Foi Ele que disse E Ele estava diante da tumba de Lázaro E Lázaro estava morto lá já há quatro dias Com quatro dias o corpo já entra no processo de decomposição E Jesus já recebeu a ressurreição Antes de acontecer Porque Ele olhou para o céu e disse Pai, graças eu te dou Porque me ouviste mais uma vez Lázaro, sai para fora Olha aí Um dos maiores milagres do ministério de Jesus Cristo Ele agradeceu antes de acontecer Então Deus está dizendo aqui que eu Quando eu estiver orando, quer dizer, quando eu estiver falando com Ele Eu tenho que crer que eu já recebi o que eu pedi E vai acontecer É isso que Jesus está dizendo Quando você pedir Já creia Que você recebeu E já pode agradecer Pai, graças te dou Porque me ouviste mais uma vez Para que saibam Que foi o Senhor que me enviou Então nós vamos dizer Pai, graças te dou Porque sei que já recebi esse milagre Para que saibam Que o Senhor é o meu Deus E foi o Senhor que falou isso Que receita maravilhosa é essa de Jesus Cristo A palavra de Deus diz que nós não podemos ter uma fé vacilante O que é vacilante? Ora está de um lado Ora está do outro Ora está de um lado Ora está do outro Ora está para a frente Ora está para trás Ora está para a direita Ora está para a esquerda Acaba de orar E no lugar de já crer que recebeu Eu disse Será que eu vou receber? Será que Deus vai me dar? Será isso? Será aquilo? Não, com Deus não tem será Não tem si Não Ele simplesmente faz aquilo Que Ele quer fazer na sua vida Na minha vida Ele disse que se a gente tiver fé Do tamanho de um caroço de mostarda Podemos transportar os montes Dizer a uma árvore Sai daí, lança-te no mar E aquela árvore vai ser arrancada pela raiz Que poder extraordinário é esse? Eu estou meditando aqui Como se fossem vocês meditando Pensando assim Quer dizer que é assim? Ah, então é assim Quer dizer que eu tenho que pedir para Deus Ele diz Quando você estiver orando Ele está dizendo Quando você estiver falando comigo Porque quando nós oramos Falamos com Deus Então Ele está dizendo assim Jesus falando Olha Eu digo Ele está dizendo É eu que estou falando Quando Ele diz aqui Marcos 11, 24 Portanto Ele está dizendo Eu digo Ele está dizendo É eu O dono da igreja O Todo-Poderoso Sou eu que estou falando Tudo que você pedir em oração Creia Já acredite Que o receberam Olha E assim sucederá Ele está dizendo Quando você pedir Não fique duvidando não Quando você pedir Receba Receba Para você poder Desfrutar Disso que eu tenho Para te dar Está recebendo Na igreja É por isso Que o ato profético Ele é importante Porque quando nós Fazemos um ato profético Nós estamos dizendo Que estamos recebendo Aquilo que estamos pedindo Nós estamos profetizando Que já aconteceu aquilo ali Aí o céu Já trabalha Ao nosso favor Meu Deus Que palavra Que palavra Que alegra O nosso coração Porque às vezes A gente fica Muita gente E diz Eu acho que não mereço Eu acho que Porque Deus não me abençoa Porque eu não mereço Eu acho que É porque Eu às vezes Sou isso Sou aquilo É porque às vezes Eu creio Não creio Não Para 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 Ponto final Ponto final Agora Agora começa a escrever Uma nova história Qual é a nova história? Agora eu vou crer Para me receber Crer Para me receber Crer Para me receber Porque Jesus está dizendo Eu digo Sou eu que estou falando Tudo que vocês pedindo Em oração Ele está dizendo Tudo que vocês pedirem Falando comigo Creia que já receberam E assim Vai suceder E não é a palavra De um homem Que mente Não é a palavra De um homem Que se arrepende É a palavra De um Deus Que não é homem Para mentir Nem filho do homem Para se arrepender Eita Diga assim Eu precisava Ouvir isso hoje Então diga Eu sei que vou receber Aí onde você está Levanta a sua mão Direita agora E diga assim Eu creio Deus Eu creio Eu creio Já posso ver Pelos olhos da fé Que tudo aquilo Que eu tenho colocado Diante do teu trono Em oração Eu receberei Eu creio Tudo A tua palavra diz Que nada é impossível Para ti E é o Senhor Que está me dizendo Peça Creia E você já Creia Que receberá Toma posse Toma posse Dessa palavra Toma posse Dessa palavra Porque o que o inimigo Mais quer É fazer você não crer Por que que o inimigo Não quer que você creia O diabo Não quer que você creia Não Porque diz que Sem fé É impossível Agradar a Deus Então ele quer fazer Por onde você Desagradar a Deus Por isso que Jesus Agradou tanto o Pai Orava Clamava Agradecia Antes do milagre acontecer Porque ele sabia Que isso ia motivar O Pai A atender As suas orações O inimigo Quer que você pense Que não Quer que você pare Quer que você desista Você está recebendo Essa palavra aí Meu irmão Minha irmã Está recebendo Essa palavra Hoje Deus dizendo assim Não deixe Que o inimigo Que o diabo Domine os seus pensamentos Nem o seu coração Creia Que tudo que você Me pedir Orando Falando comigo Diz o Senhor Você receberá E assim Succederá Succederá Sabe o que é sucederá? Assim virá depois Suceder é depois Assim vai acontecer Depois que você crer Depois que você pedir Depois que você tomar posse Assim vai suceder Na sua vida Deus vai abençoar A sua vida Hoje Deus marcou Esse encontro Com você Para dizer A receita é essa Fale comigo Peça Creia E você Receberá Meu Deus Que palavra Deus está dizendo assim É só crer Para receber Pastor E por que o inimigo Trabalha tanto Para tentar destruir Meus sonhos Minha família Ele vai tentar destruir Tudo aquilo que você mais ama É Se você ama mais Os seus filhos Ele vai trabalhar No meio dos seus filhos Para entristecer O seu coração Para abalar a sua fé Sabe por que? Porque ele sabe Que se você tiver fé Ele sabe Que se você permanecer Na presença de Deus Não tem como Você não ser abençoado Vai ser abençoado Sim Não tem como não ser Porque não existe Outro caminho O caminho É a bênção Hein? Você está achando Que o inimigo Quer você sorrindo? Quer não Ah, quer não Ele não quer você Sorrindo não Ele quer você triste Porque ele veio Para matar Roubar e destruir Ele quer ver você Acabado É isso que ele quer Ele quer ver você Se lamentando Ele quer ver você Arrebentado Você sabe qual é A maior felicidade Do crente? Ter saído do mundo De pecado E viver agora Com Deus É ou não é? Oh Deus Eu agradeço Senhor Porque antes Eu fazia isso Fazia aquilo Aquilo Outro Hoje eu não faço mais Porque o Senhor Chegou no meu coração Por isso Deus Eu louvo o teu nome Eu agradeço Deus Porque o Senhor Tem sido fiel Eu agradeço Deus Porque o Senhor Tem estado do meu lado E o inimigo Fica irado Porque ele queria Que você continuasse Na miséria Na pior Mas Deus te tirou Das trevas Para a maravilhosa luz Dele E hoje ele está Dizendo assim Creia Que tudo que você Me pedir Em oração Quer dizer Falando comigo Você vai receber Olha esse ino aqui É um dos ino Que o diabo Mais tem raiva Porque ele diz Eu sou feliz Muito feliz Porque eu sei de onde Jesus me tirou Eita glória Vamos fazer raiva O diabo Eita glória Nabuco e Munique Sou feliz Sou feliz Sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo Vive em mim Eita glória Sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo O inimigo tem raiva A nossa felicidade está Já não vivo eu Mas Cristo vive em mim Eu sei que Jesus Cristo Vive em mim Alegre o seu coração Na presença do Senhor Tudo que você pedir Creia, receberá É palavra de Jesus Ele diz Portanto eu digo Tudo que vocês pedirem Em oração Creiam Já o receberam Sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo Vive em mim Eu sou feliz Sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo Vive em mim Na igreja encontrei O que precisava Aquela vida de balada Não era Eita glória Creia, Juscelina Alô, Eliane Maceica Eu sou feliz Sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo Vive em mim Eu sou feliz Eita, Ana Genovés Juscelina e Jesus Alô, Terezinha Santiago Cristina Barros Maria do Carmo Olívia Cláudia Cláudia Jarrusso Cadê Edgios? Edgios, cadê você? Cátia Fonseca Miréli Soares Miléli Soares Eloísa Sousa Eu sou feliz Sou muito alegre Porque eu sei que Jesus Cristo Vive em mim Eita, Deus Aí, Marcos Antônio É só o começo Marco Antônio É só o começo Recebe, Marco Antônio A promessa tá de pé O Deus que te prometeu É Deus que não falha Ele não falha Eita, Glória Alô, Luciane Santos Marta Carvalho Gilândia Lima Eita, Glória Eita, Palavra Maria Vitória Como é que você tá, mulher? Eita, Deus Que Deus tremendo é esse? Muito bem, amados, queridos De Jesus Cristo Povo lindo Povo amado Povo abençoado Vou só mostrar aqui O convite do culto De São Paulo Capital E depois vou contar pra vocês Uma história Que vocês vão se emocionar Eita, Glória Fala, Jesus Com teu povo Dias 9 de abril 3 da tarde Domingo, viu? Vamos estar em São Paulo Capital Na igreja Pão da Vida De São Paulo Capital Centro de São Paulo No bairro Santana Rua Doutor Zouquim 550 A 5 minutos do metrô Vai acontecer Um grande culto De curas, milagres E maravilhas Jesus Cristo Vai estar operando Coisas tremendas ali A igreja está orando Eu peço a sua oração Também para esses dias De consagração a Deus Para que o poder de Deus Se revele em curas De doenças Da alma Que o Senhor Possa fazer obras Grandes ali O multiplicação Muitos serão abençoados Também financeiramente Muitos que estão devendo Vão sair daí Com as suas dívidas Quitadas Porque Deus vai resolver Em nome de Jesus Vamos instalar Eu, minha pretinha Olha que nega Essa neguinha Ela é muito E bonitinha Essa neguinha Olha a calinha dela Isso que é um bem a mim Só pode ser Deus mesmo Com um caba feio Como eu Desarrumado Com um mal feito de corpo Desbundado Pobre Somente Deus Faz uma mulher dessa Minha má Jesus é o Senhor mesmo Só o Senhor E obrigado 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 Pela vida dessa nega Muito obrigado Mas falando do culto Vai estar conosco Quem no culto? O Arpista das Américas Pastor Narciso Quando ele estiver tocando Você vai sentir a presença De Deus Vai parecer que você está no céu Ele tocando e cantando Que eu vou dizer Olha, você vai cantar Porque ele tem uma voz Belíssima esse pastor Linda a voz dele, né? Quem mais vai estar conosco? A cantora mais bonita Da pão da vida É a Manu Valcácio Olha ela aí Manu Valcácio Vai estar conosco Com o cantor mais lindo E charmoso Olha o gordinho O marido dela Esse aí É É Adriano Medeiros Também vai estar conosco Cantando lá Quem mais vai estar conosco? O pastor mais bonito Da pão da vida Pastor Henrique Jorge Que é o pastor De São Paulo Capital Com a pastora Sida Ele é mais bonito Ele é mais bonito Ele é mais bonito É o homem mais lindo Da pão da vida Ele é um homem Que Deus escolheu Para dirigir A pão da vida De São Paulo Não foi o pastor Chico Que escolheu Quem escolheu Foi Deus Ele é um homem Muito feliz Ele é Uma pessoa Muito amável E ele é muito feliz Porque quando ele chegou Na pão da vida Olha a foto dele Quando ele chegou Na pão da vida Chegou desse jeito Chegou assim Largado para as cobras Ninguém queria ele Aí Deus levantou A pastora Aparecida Depois que ele foi Para a companhia Da pastora Aparecida A pastora Aparecida Começou a tratar dele Olha como ele ficou lindo Não está bonito ou não está? Deus faz milagres E maravilhas É só para descontrair Vimos Essa foto aqui É uma foto que eu baixei Da internet Na verdade Henrique é esse homem lindo Olha a cara Da Ed Leusa Ed Leusa Ed Leide Da Ed Leide A Madalena Apaixonada De Jesus Cristo Então não esqueça Culto na pão da vida De São Paulo capital Dias 9 e 10 de abril Com a permissão De Jesus Cristo Vamos estar lá Fazendo uma obra Linda para Jesus Quero te ver lá Quero abraçar todo mundo Viu? Em nome de Jesus Muito bem Agora deixa eu contar Para vocês Porque dessa Toda essa minha Alegria Eu tenho assim Visto O trabalhar de Deus Na vida De homens e mulheres Está todo mundo rindo Aí do negócio Do pastor Henrique Será que ele está Vindo lá também? Mas ele fica rindo Ele é cheio de brincadeira Também Ele fica rindo Pastor Henrique É muito divertido também Quem rir muito É a parecida A parecida É que acha bom É quando ele chegou Ele era feio Mas hoje está lindo Há mais ou menos uns Acho que tem Já vai para uns Dois anos Dois anos e pouco Acho que dois anos Eu nem sei Nem quantos meses Faz depois de dois anos O Carlinhos botou Tadinho, pastor É porque você não sabe O que ele apronta comigo É porque você não sabe É por isso que eu brinco com ele Agora ele é que sabe Ele apronta comigo Na frente de três, quatro pessoas E eu apronto com ele Aqui na frente de milhares E milhares de pessoas Bom, deixa eu falar É Uma irmã muito querida nossa Muito tímida Muito Muito recatada Muito O casamento dela Foi destruído O marido largou ela Foi viver com outra pessoa E na época Ela ficou em pedaços Porque tem aquela mulher Que ela pega o marido E coloca ele Como centro Da vida dela O que é um erro O centro da sua vida É Jesus É Deus Mas ela botou esse homem Como centro da vida dela E depois Teve que a marcar Uma terrível decepção De ver o marido Deixar ela E viver com outra pessoa E aí um dia Ela mandou uma mensagem Para mim Como várias mandam Dizendo que está À beira do suicídio Que está passando Uma situação muito complicada Muito difícil E eu começo A conversar com ela E Oramos com ela Pedimos a ela Calma Tenha calma Porque nesses momentos A calma É que vai nos dar a visão Você já prestou atenção Que todo momento de choque Você tende a fechar os olhos Agora calma Deixa você ver a situação De olhos abertos E eu estou falando aqui De olhos físicos E espirituais Porque às vezes O desespero Ela tem como consequência Você fechar os olhos espirituais E não ver a solução Que Deus tem Para aquela situação Que às vezes está bem na frente E aí A Marinês disse Que quer ir Para São Paulo Marinês Vai mesmo Para a gente A gente conhecer pessoalmente E aí o que é que acontece Foram dias De muita amargura De muita tristeza Ela até Tirou as férias Antecipadas O que foi ruim Para ela Eu disse Ela Você devia não ter tirado Porque o marido Deixou você Você vai tirar férias Você vai ficar longe Do trabalho Vai ficar mais isolada E isso tende a uma depressão Não é verdade? Tende a uma depressão Falar nisso Eu estou esperando aqui A doutora Fabiana Que vinha falar aqui Hoje sobre Deixa eu ver se ela respondeu Vinha falar sobre Ela ia falar sobre Suicídio Bom Aí Conversando com ela Orando com ela Eu vi que a cada dia Ela melhorava mais Ela melhorava mais Ela E quando foi ontem Ontem eu conversando com ela Ela me ligou Eu estava dirigindo Atendi E botei o telefone assim Porque não pode dirigir Com o telefone no ouvido E a multa é horrível É um perigo também Botei assim Comecei a falar com ela A Maria está dizendo Se isolar é pior É pior É pior porque a depressão Pega bem ligeirinho Eu sei dizer Que ela estava Avislumbrante Ela disse Pastor Do jeito Que o Senhor Profetizou Aconteceu Do mesmo jeito O marido dela Foi viver Com essa mulher Nove anos Mais jovem Do que ela Então ele se encantou Pela beleza da mulher Ele se encantou Pelo corpo durinho Se encantou Pela mulher Que não tem estria Se encantou Pelo rostinho jovem Se encantou Aquela coisa De sedução Carmal Eu disse a ela Você não se preocupe Porque esse tipo De amor Dura pouco O amor Do encanto Pela carne Dura pouco Dura pouco Pode ficar tranquila E o marido Foi viver Com essa outra mulher Lá Alugou um apartamento Ela tem um apartamento Também com o marido Mas ele alugou Um apartamento Muito mais luxuoso Do que o que eles tinham Isso já causa Um certo desconforto Porque quando o marido Deixa a mulher E oferece A amante Uma vida melhor Do que oferecia A esposa E aos filhos A mulher Aquela mulher Que economizou tanto Que fez tudo Para ajudar A seu marido Ela fica chateada Ou economizei tanto Para ajudar ele Ele agora está gastando Tudo com essa mulher E tal Esse tem uns dois anos E pouco Aí eu fui Disse a ela Pode ficar tranquila Que esse amor carmal Ele dura pouco O amor carmal Não tem Não tem Seguro Não é seguro Não é um amor Firmado Como é um casamento Como é uma relação De uma convivência Porque a mulher Quando ela tem filhos Com o marido Ou mesmo que seja Filhos de outro Mas o marido Cria como sendo Filhos dele Esses filhos Eles são raízes Que seguram O relacionamento Como uma raiz Segura a árvore Os filhos Seguram o casamento Ajuda muito Né E aí O tempo passou E ela Vai sofrendo Vai sofrendo Vai se acostumando Vai se acostumando E quando estava Mais ou menos assim Com um ano e pouco Ela disse Eu acho que eu não quero mais não Eu já passei por tanta coisa Eu acho que dá para me viver Sem ele Eu vou O aplicativo É mesmo Esquecendo Deixa eu ligar aqui Eu esqueço Os irmãozinhos gostam Tanto de acompanhar Pelo aplicativo Né Inclusive um Uber Disse para mim Pastor nunca deixe o aplicativo Desligado Porque eu só dirijo Ouvindo pelo aplicativo Pronto Está ligado aí Agora Valeu Jani Aí ela foi me contar Que Sim Ela queria desistir Eu disse Não desista Não desista É porque a gente É imediatista Nós queremos Para já Não desista Vamos continuar orando Vamos continuar aclamando Vamos continuar Acreditando Aí quando foi agora Ela disse Que semana passada No domingo O marido dela Estava com ela Num restaurante Quando é festa Chega aquele rapazão O marido dela Já é um coroa Chegou aquele rapazão bonito Corpo atlético Sarado Como eles falam Pegou na mão dela Beijou a mão dela E o rosto dela Na frente dele E disse É seu pai Ela foi e disse Não É meu esposo Seu esposo Aí olhou para o marido dela E disse Seu esposo dela É Aí o marido disse E você Quem é ele Ele disse Eu sou o amante dela Ah meu Deus Só Deus faz isso Você é o que dela Eu sou o amante dela Ele disse Há quanto tempo Ele disse Desde sempre Aí ela disse É mentira É mentira dele Isso num restaurante O amante disse Vamos ver se é mentira Pegou o celular Mostrou vídeos Fotos Deles dois juntos E mostrou Olha aqui Aí o celular não aparece Assim né Hoje né Assim no whatsapp Hoje Aí ele mostrou assim Olha aqui Ainda hoje O que ela escreveu Mostrando as declarações De amor dela Para ele Dizendo que estava Com saudade Que precisava Encontrar ele novamente O marido dela disse Você é um artista Você conseguiu me enganar Esse tempo todo Levantou Deixou ela lá Foi embora Não levou nela De volta para o apartamento Quando chegou No apartamento Ele chorou Horrores E no meio Daquelas lágrimas Ele liga para a esposa dele E diz a ela Eu fui um otário Eu desprezei Quem me ama De verdade Por uma ilusão Eu quero voltar Com você Eu não quero mais Que você fique Nesse apartamento Eu já vinha pagando Outro apartamento Já está todo Imobiliado Para onde eu ia levar Essa mulher Que eu estava com ela Mas agora eu quero Que você vá para lá Ela disse Pastor Se o senhor Ver o apartamento É um encanto É um encanto Nós estamos morando Nesse apartamento Eu ia contar Para o senhor Antes Mas eu esperei Concluir tudo Para poder lhe contar E eu falei E agora Você compreendeu Que Deus é Deus Você compreendeu Que Deus Desbarata Ainda ontem Eu falei na igreja Desbaratar Quando a palavra De Deus Diz lá em Segunda Crônicas 20 Que Deus Desbarata Deus desmancha O ninho Você já viu Assim Muitas baratas Juntas Às vezes Você encontra Na sua casa Puxa uma tábua Uma coisa Dá aquela Arruma de barata Junta ali Pois é Aquele ajuntamento De demônios De espíritos Maus Reunidos Para te destruir Deus desbarata Desmancha Tudo aquilo Acaba com tudo Aquele amante Quem mandou ele lá Deus Deus Por quê? Porque Deus Revela o oculto E o escondido A palavra De Deus A palavra de Deus Diz que Deus Revela O oculto E o escondido Essa mulher Usou ele Ele comprou O carro Para ela Ele deu todo Conforto a ela Era ele Dando as coisas A ela E levando o chifre E ela Curtindo com o amante Tinha ele Apenas como mantenedor E o amante Como amor Da vida dela E ela Foi no apartamento Dele Foi no apartamento Dele Mas o amante Pegar as coisas Dela E ele Deixou ela Pegar tudo E ir embora Ela tinha um cartão De crédito dela Paga por ele A primeira coisa Que ele fez Foi cancelar o cartão Menos de Uma hora Que ele tinha cancelado O cartão Ela tentou passar O cartão Num shopping Onde estava com o amante Com esse dito curso Que revelou a verdade E ela ligou Para ele brava O amante Ligou para ele brava Você cancelou Meu cartão Entendeu? Olha o que Deus faz Eu quero dizer Para você Hoje aqui Mulher Mulher Que está passando Pelo processo Da restauração Você sabe Como é uma restauração? Você já restaurou Uma casa? Você já viu Como é feito? Quando você Vai restaurar Sua casa Você começa A desmontar tudo É assim ou não é? Você começa A arrancar tudo Aquela equipe De pedreiro Chega ali Começa a arrancar Descascando Paredes Você chega assim Pensa que é um civicim Ele começa Arrancando tudo Derrubando reboco Madeira Quebrando tudo Para fazer tudo De novo Na nossa vida É do mesmo jeito Tanto na vida espiritual Como material Quando Deus entra Ele entra Derrubando tudo Só que você Não vê O final da restauração Até que ela termine Você só vai ver Quando termina Nós estamos agora Reformando a igreja Do bairro Santo Antônio A pão da vida Do bairro Santo Antônio Eu estive ontem A tarde lá Mas o engenheiro Doutor Alexandre Almeida E eu tinha Tem duas colunas lá Que ele disse Essas colunas Têm que ser restauradas Pastor Pode falar E eu vou dizer O senhor O que é que tem Que ser feito aqui Essas colunas Aqui nós vamos ter Que Certo Essas colunas aqui Vai ter que ser Arrancada daqui Não vamos arrancar A coluna toda Mas vamos descascar Tudo aqui Vai ficar no ferro E vamos colocar Uma nova ferragem Exterior Ponteada Soldada Um revestimento De chapa de aço Para poder fazer Para nunca mais destruir Nunca mais destruir Então a palavra de Deus Está nos dizendo hoje Que Deus Ele está trabalhando Na tua vida Ele está restaurando Ele vai arrancar A máscara da amante E vai mostrar Quem ela é Porque o homem Quando ele descobre Que uma mulher Está do lado dele Só pelo dinheiro Que ele tem Só pelos bens Que ele pode oferecer Ele cai fora Sabe por que ele cai fora? Porque ele sabe Que no dia que ele adoecer No dia que ele ficar Igual o bebê Se cagando nas calças Ela vai embora Deixar ele todo cagado lá O que um homem mais quer É um amor de verdade Que ele diga Eu quero envelhecer Do seu lado Porque eu sei Que quando eu envelhecer Você cuida de mim É isso que um homem quer Todo homem Todo, todo, todo Sem exceção Eu sou homem Eu sei como é que é Eu quero uma mulher Que eu possa envelhecer Do lado dela Que ela vai compreender Meus passos lentos Ela vai compreender Quando eu não puder Mais fazer sexo Ela vai compreender Quando eu não puder Mais dar o amor Que dava ela Quando eu era mais jovem Ela vai compreender Ela vai entender E vai me amar O homem quer isso E um amante jovem Não quer isso não Ela quer dinheiro Ela quer o bem bom Ela quer o melhor salão Ela quer a melhor roupa Ela quer curtir E quando você não puder Dar mais o que ela quer Tchau Ela vai atrás de outro É isso que ela faz A amante Ela não tem interesse Em nada não Porque ela não tem dó De um homem não Está pensando que a amante Tem dó? Tem não Foi isso que ele viu Quando ela entrou No apartamento com ela Nesse novo apartamento Foi levar ela E os filhos para ver Chorava os filhos Chorava ela E chorava ele E ela disse para ele Eu estou chorando Meus filhos estão chorando Eu sei porquê Mas você está chorando Porquê? Sabe o que ele disse a ela? Porque Deus restaurou A minha família Agora eu sei Que eu tenho uma família Eu quero dizer para você Que a restauração de Deus Ela arranca pedaços Ela derruba tudo Mas quando ele Começa a colocar tudo no lugar Fica tudo bem arrumadinho Eu disse a ela Depois grave um áudio E mande Ela disse Eu tenho medo De ele achar ruim Ele é muito reservado E ele sabe Que o Senhor Vinha orando por mim Ele sabe Que o Senhor Orava por mim E por ele Ele disse a mim Para que você foi atrás Desse pastor? Ela disse Eu não fui atrás Do pastor Eu fui atrás De um homem De Deus Para ele interceder Por mim Eu acho que não tirei A minha vida Porque Deus usou ele Para confortar O meu coração Nos momentos Que eu estava Mais arrasado A mais triste Eu pensei muito Em suicídio Mas ele foi usado Por Deus Para me gerar A esperança Que hoje Isso que estou vivendo Iria acontecer É Deus É o Deus Que não falha Eu quero que você Receba A história Dessa irmã Ela disse Pastor Mas eu acho Que eu vou gravar Eu disse Não grave Se ele não quiser Se ele não quiser Que você se exponha Não se exponha Não faça nada Que o seu marido Não aprove Só grave Se ele disser Pode gravar Porque aí Você vai fazer Tranquila Você sabe Quando é Que você Descobre Que você Tem verdadeiramente Deus Na sua vida Quando você Diz assim Como nesse hino Da Gracielina Lopes Deus Eu sou totalmente Dependente De ti Eu sou totalmente Eu sou totalmente Eu sou totalmente Minhas forças estão acabando Eu sozinho não consigo, pai Sou dependente de ti Minhas forças estão acabando Eu sozinho não consigo, pai Sou dependente de ti Meu pai Sou dependente de ti Eu creio nas tuas promessas Eu creio no teu amor Eu creio no teu cuidado Eu creio no teu amparo Eu creio nas tuas promessas Eu creio no teu amor Eu creio no teu cuidado Eu creio no teu amparo Eu creio no teu amparo Eu creio nas tuas promessas Eu creio nas tuas promessas Eu creio no teu amor Eu creio no teu cuidado Eu creio no teu amparo Eu creio no teu amparo Eu creio no teu amparo Eu estou pedindo a vocês para pegar sua Bíblia E abrir no Salmo 37 Salmo 37 Versículo 7 Olha o que diz a palavra Descanse no Senhor E aguarde por Ele com paciência Não se aborreça com o sucesso dos outros Nem com aqueles que maquinam o mal Repetindo Descanse no Senhor E aguarde por Ele com paciência Não se aborreça com o sucesso dos outros Nem com aqueles que maquinam o mal Essa palavra É uma palavra forte Porque manda aguardar em Deus Com paciência Nós estamos vivendo hoje uma época de muita impaciência Muita impaciência Veja só Nós temos hoje Muitas pessoas que amanhecem o dia É assim No celular O dia todo Elas colocam vídeo no celular Elas estão pedindo a Deus Para receber uma palavra Senhor O Senhor fala comigo O Senhor fala comigo Mas coloca numa palavra E não espera a palavra Não espera Aí vai para outra Vai para outra Vai para outra Segue tudo que é pregador Segue tudo que é Falso profeta Fica buscando em todo canto Já pensou se você fosse fazer a feira para a sua casa E você entrasse em 200 supermercados Sem comprar nada nenhum Você ia voltar para a casa de mãos vazias Quando você entrar Num local que Deus está falando Espere Espere porque Às vezes o pregador está falando A pessoa que está falando em nome de Deus Ele está preparando o seu coração Para receber a palavra Mas antes que ele prepare o seu coração Você já sai Vai para outra live Outra live Tudo que é live Porque você às vezes está à procura De receber uma palavra Que você quer ouvir E não o que Deus quer falar Você sabia disso? Que tem muitos crentes hoje Que só quer escutar O que ele quer ouvir Ele só quer ouvir aquilo ali Ele não quer ouvir mais nada Para ele só importa Ouvir agora Aquilo Tá Antônio? Deus abençoe Viu? Para ele ou para ela Só importa ouvir aquilo Que interessa a ela É como tem pessoas Que vai para um culto E só fica no culto Se a palavra for Você vai receber Você vai ser abençoado Deus vai te dar a casa Deus As pessoas As pessoas que creem Somente Naquilo que pegam Por isso que tem Os falsos profetas Que são alimentados Por essas pessoas Que são inconstantes Ele chega Pega uma chave Abra a tua mão Tá aqui a chave Da tua casa Bota uma chave Na tua mão Eles chegam A vender a chave Vendem a chave Você paga Para ser iludido Para ser enganado Porque tu quer pegar Aquele objeto Levar aquele objeto Aquela chave Bota lá Vende a caneta Caneta ungida Dizendo que é para você Ter o contrato De trabalho assinado O contrato da casa própria O contrato Do financiamento do carro Tome a caneta Você compra a caneta Quanto é que custa Uma caneta dessa hoje? Um real Eles vendem por cem reais Meu Jesus do céu Tem misericórdia Mas você compra Você está pagando Para ser otário Está pagando Para ser trouxa Está pagando Para ser besta Você está sendo Massa de manobra Na mão desses Falsos profetas Eles ficando Ricos milionários E você cada vez Mais pobre E iludido Por que? Porque lhe falta Conhecimento de Deus Porque você Não tem a paciência Para ouvir a voz de Deus Porque você Prefere entrar Numa live De engano De mentira Do que ouvir A verdade de Deus Quando Deus Às vezes diz Você tem que mudar Você tem que abrir Seu coração Para me falar No seu coração Você tem que tirar Esse rancor Tirar esse ódio Você tem que perdoar Você tem que melhorar Para poder receber Você não vai receber Do jeito que você está Aí você não quer ouvir isso Você quer ouvir? Toma a caneta Leve para a sua casa A caneta Aí você vai Pega a caneta Bota lá E fica olhando Para a caneta A caneta Rosa ungida O saco de sal Tudo quanto é mentira O azeite vendido Você está pagando Para ser iludido Para ser enganado Aí surge Essa ruma De igreja Essa ruma De macumbeiro Dizendo que é pastor Que é só o que tem hoje É macumbeiro Dizendo que é pastor E você sendo enganado E cada vez Você está mais vazio Cada vez Você está mais enganado Sabe por quê? Porque você não escuta A verdade que liberta Você não escuta Deus Você não dá tempo Para ouvir Você pula de lá É o famoso O crente caçote Vive pulando Está em tudo que é live É o famoso O crente gato Está sempre em cima do muro Não sabe para onde vai Pula para um lado Pula para o outro É o famoso O crente raimundo Um pé na igreja Um pé no mundo É o famoso O crente boi Sabe o que é o crente boi? É que ele faz Hum Será que é verdade O que esse pregador Está pregando? Porque você não quer Absorver a palavra de Deus Que chega ao seu coração Para você Satisfaz o engano Porque a verdade Confronta seus pecados Diante de um Deus Que é santo E que quer mudar A sua vida Você prefere Acreditar na mentira Comprar um pacote De sal Pagar cem reais Ou mais Você prefere Levar um envelope Para casa Para botar mil reais Nesse envelope E achar que está Comprando Deus Acreditar no pregador Falso Que diz que se você Abençoar a obra Com mil reais Na campanha Tal Da prosperidade Você vai ser abençoado Vai não Meu irmão Não é isso Que diz a palavra Não é isso Que ensina a palavra Não vai A verdade liberta Conhecereis a verdade E a verdade Vos libertará Você acha Estamos ao vivo Sim José Dedo José Dedo está falando Estamos ao vivo Agora Agora são 11h57 Você acha Que Deus Vai te abençoar De qualquer jeito Vai não Quem faz as coisas De qualquer jeito É o mundo O mundo é que faz De qualquer jeito É os políticos Que fazem De qualquer jeito Deus não Você acha Que Deus Já não te abençoou Porque está preparando A sua bênção Não meu irmão Ele está querendo Preparar você Eu Para recebermos A nossa bênção Muita gente Vivendo no engano Na mentira E batendo pau Batendo pau Mas faço profeta Profeta revelando CPF Deus quer lá Revelar seu CPF Rapaz Deus quer saber lá Do seu CPF Deus quer saber Como é que está A tua alma Como é que está A tua vida Diante dele Profeta revelando CPF Profeta raio X De Deus Que raio X De Deus Rapaz E você acreditando Nesse bando de safado Sem vergonha Pregando uma mentira Enganando o povo Tomando o dinheiro Do povo Fazendo o povo De trouxa E você no meio Dos trouxas Abençoando esses Ministérios Satânicos Travestidos De ministérios Evangélicos Abre os olhos Igreja Começa a olhar Para o Deus Que transforma Para poder Abençoar Deus não vai Te abençoar Para você Festejar com Satanás Deus não vai Te abençoar Para você pisar Em ninguém Para você Humilhar ninguém O princípio Da benção Passa pela transformação Pela lapidação De Deus Olha o que foi Que Deus Diz para Paulo Falou para Manias Vai lá Cura ele Porque ele Agora vai saber O que é padecer Pelo meu nome Paulo teve que Passar por Todo um processo Para poder Ter comunhão Com Deus Para poder Ser arrebatado Ao terceiro céu Para poder Ter intimidade Com Deus Ou você acha Que numa vida De pecados Numa vida De erros Do jeito Que você estiver Bebendo Vadeando Adulterando Roubando Mentindo Enganando Deus vai te abençoar Vai não Não vai Porque ele é santo Porque os nossos pecados Fazem divisão Entre nós E o nosso Deus Ergue um muro Separando o Deus De nós Está escrito Isaías 59 Nós temos que entender Essa palavra Para podermos ver O que Deus tem Para fazer Na nossa vida Tem igreja Que você vai Chega lá A única coisa Exigida Para você Ser abençoado É que você Bote dinheiro Em cinco envelopes De campanha lá Como se Deus Não fosse um Deus Absoluto De todas as coisas Envelope na campanha De libertação Envelope na campanha De prosperidade Envelope na campanha Da saúde Envelope na campanha De cura Vai para lá Rapaz Com tanta mentira Com tanta desgraça Com tanta enganação Falsos profetas Boca de charfurdo Emissários de satanás Enganando o povo Levando o povo A mentira Ao engano E vão provar Da ira de Deus Mentirosos Enganadores Levando o povo A continuar pecando Sem arrependimento Sem buscar a Deus Igreja A palavra de Deus É clara Olha o que diz aqui O Salmo 37 7 Descanse no Senhor E aguarde por Ele Com paciência Não se aborreça Com o sucesso Dos outros Nem com aqueles Que maquinam mal Sabe o que é que está dizendo? Não se aborreça Com os que prosperam Sem Deus Porque cedo Serão ceifados Não maquine o mal Não planeje o mal Espere com paciência Em Deus Porque Deus tem um tempo Dele Deus tem um tempo Dele trabalhar Para fazer na sua vida E na minha vida Deus não vai fazer De qualquer jeito Não Você quer assim Não Epa Não é do jeito Que você quer Não é do jeito Que você quer É do jeito Que Ele quer Não Se você botar Os mil contos No envelope Da campanha Da prosperidade Deus tem que te abençoar Mentira do diabo Deus não é obrigado A abençoar ninguém Quem é que obriga Deus a alguma coisa? Quantas vezes Você já foi iludido Por acreditar em mentiras Sabe o que foi Que Jesus falou Em Mateus Capítulo 22 29 Capítulo 22 Versículo 29 Errais Por não conhecer As escrituras E o poder de Deus Deus disse Você Deixou Que alguém Iludisse em você E tirasse você Do caminho Que eu tracei Só o que tem hoje É crente Carçote Pulando De live Em live Buscando a falsa profecia Buscando Enganador Outro dia Eu vi aqui Um camarada Dizendo Leitinho Consagrado No monte Que traz o seu marido Em três dias Pelo amor de Deus Irmãos Ainda tem gente Que paga Para receber aquilo E ele disse Apenas cem reais O leitinho Você bebe E seu marido Volta com três dias Meu Deus do céu Que coisa terrível Está repreendido O nome de Jesus Está repreendido O poder de Deus Hoje eu quero pregar Essa palavra Para você Espere Aguarde Com paciência No Senhor Descanse Não se aborreça Com o sucesso Dos outros O cara está fazendo sucesso Está andando no carrão Está numa casa boa De luxo e tal Mas não tem presença De Deus Quando morrer Vai para o inferno Nem com aqueles Que maquinam mal Não se aborreça Por causa disso Não fique querendo Para você O que aquela pessoa Conquistou Dada pelo diabo Diga Eu só quero Que for de Deus Só quero Que é abençoado Por Deus E acabou-se Não permita Que ninguém Entre no seu coração E tire O que mais sagrado É O que é A tua coroa Guarda o que tu tens Para que ninguém Roube a tua coroa A coroa da salvação Meu Deus do céu Eu queria tanto Que as pessoas Que estão me ouvindo Entendessem essa palavra E quando visse Um falso profeta Alguma reunião Travestida de igreja Dissesse Aqui eu não fico não Eu não quero saber disso Eu quero servir a Deus Com meu coração Quero servir a Deus Com a minha alma Com todo o meu ser Sem ser guiada Por esses cegos Jesus disse Se você seguir um cego Os dois vão cair no buraco Vão cair no buraco Quantas pessoas Não tem assim irmãos Eu vejo as pessoas Entram na live Sai da live Vai botar live Vai não sei o que Eu vejo nos grupos Da igreja Eu queria até pedir A você Que faz parte do grupo Da igreja Pão da vida Nós temos Quatro igrejas online Deixa de postar Porcaria Na igreja Você pega esses falsos profetas E traz pra dentro Da nossa igreja Tá repreendido Eu tirei já Algumas pessoas Porque eu não tolero isso Pessoas que gostam De ser enganadas Pagam pra ser enganadas Gostam de ser otárias Trouxas Aí participam Do grupo da igreja E fica trazendo As mensagens Desses falsos profetas Colocando no grupo Aí eu aviso Olha Se fizer de novo Eu vou tirar do grupo Na pão da vida Eu não aceito isso Não é porque eu não aceito É porque Deus não aceita Essa igreja é santa Não aceito Falsos profetas aqui Oferecendo envelope Tomando dinheiro Como se estivesse Roubando o povo Não aceito Se você quer continuar com ele Saia do grupo E fique lá com ele Mas se quiser Permanecer aqui Tem que saber Que Deus é Deus E o Deus que é dessa igreja É o verdadeiro Deus O Deus de Israel O nosso Deus O Deus da verdade O Deus que te ama Quer te mudar Quer te mostrar a verdade Pra você andar em verdade E em justiça Nas veredas da justiça Por amor do santo nome É isso aí André Moura Se enganando E compartilhando Olha irmã Eu vi esse homem Olha que coisa linda O caba tá lá no monte Eu vi um cara aqui no monte Aí ele se joga em cima De um bocado de folha Um pé de pau Olha o anjo Olha o anjo me derrubou Tô aqui Fechando os olhos Roncando igual um porco Selvagem Deus me perdoe Deus me perdoe Eu fico com ódio desses caras Com raiva desses caras Usando o nome de Deus Pra uma barbaridade dessa Agora tudo que é falso profeta É subir nos montes Subir nos montes Como se subir o monte Fosse sinal de santidade O Espírito Santo de Deus Não opera na vida desses falsos profetas Deus diz Em vários livros E no livro do profeta Ezequiel Capítulo 13 Ele diz Vou tratar na minha ira com eles Porque eu tô falando em meu nome Aquilo que eu não falo Tô enganando o povo Com a minha palavra Sobe o monte Agora tem Agora tem uma Tem uma Tem uma Uma profeta aí Que vai pro monte Fica lá andando de quatro Parecendo um jumento Que é uma jumenta mesmo Andando de quatro A pessoa fazendo live ao vivo E ela pedindo Dinheiro pra poder orar Pra pessoa lá de quatro De quatro lá no monte E o povo afetando Mandando A outra diz Tá aqui Agora fulana tal Mandou tanto Pra você orar E ela começa a orar lá Como se uma pessoa Andando de quatro Parecendo Nabucodonosor Pastando capim Andando de mato Em cima do monte Se isso fizesse Alguma diferença Pra sua vida E essa pessoa Que tá lá andando de quatro Às vezes É uma Devassa Mentirosa Enganadora Aí você Deixa de seguir Quem realmente serve A Deus Deixa de ouvir Uma palavra sadia Porque bate no pecado Mesmo Porque diz Tem que se purificar Tem que mudar Tem que buscar Tem que aceitar A transformação Tem que deixar Deus te purificar Pra poder te abençoar Você não quer Porque tem que ser purificado Você quer contoar no pecado Quer contoar na miséria E acreditando nos falsos profetas Sabe pra onde é que você tá indo Você sabe já Tá indo pro Hades Pro Largo de Fogo Escuta a voz do Senhor Igreja Nós estamos vivendo Uma época muito difícil Tá difícil Tá difícil Mal caráter Pessoas mal caráter Mentirosas Enganadoras Que você tem que afastar Limpar Sabe aquela água Que você vai beber Tá cheia de sujeira Você tem que limpar a sujeira Pra poder beber da água Nós estamos nessa época agora Você tá ensinando o caminho Você tá mostrando o caminho Mas tem uns que não aprendem Que é quanto não há Na safadeza Que é quanto não há No pecado Na mentira No engano Tomando dinheiro do povo Iludindo o povo Tá aí a palavra de Deus Ensinando Mostrando o caminho A ser seguido Mas não querem Querem curtir Só querem curtir Tem crente Só querem curtir Tira foto Em tudo que é lugar Paradisíaco Tudo que é praia Tudo que é lanchonete de luxo Restaurante de luxo Com o dinheiro dos trouxas Que é lá Tá pousando De bom moço E Deus dizendo É Como é que você carrega O ministério Desse jeito Como é que você Vai conseguir fazer A minha obra Desse jeito E o povo morrendo Sendo enganado A palavra hoje De Deus Pra sua vida É uma palavra De alerta É Deus dizendo Abre os teus olhos Que eu falo Ao teu coração Dizendo Afasta-te Desse mal Afasta-te Desse mal Um safado Aí da internet Dizendo que Sabe por que Que você procura O feiticeiro E recebe logo Porque você paga Pra ele Quando você chega lá Ele cobra logo O dinheiro Pra comprar galinha preta Charuto Vela Não sei o que Não sei o que Não sei o que E na igreja Você não quer dar Mas venha pra essa campanha Que eu estou fazendo Pra ver se você Rapaz A Deus Deus é muito bom Deus é muito bom O Senhor é muito bom Muito misericordioso Ainda dá oportunidade Pra ver se uma criatura Dessa Se encontra com ele E se arrepende Porque um caba desse Merecia levar 100 chibatadas 100 Pra poder Aprender A não usar o nome De Deus em vão Mas Deus É paciente Deus é longânimo Aí Deus manda A gente fica aqui Pregando a verdade Que muitos não aceitam Muitos não querem aceitar não Não querem aceitar a verdade Querem viver na mentira Aí também tem uma coisa Não recebe nada E quando recebe É só engano É por pouco tempo É por pouco tempo Nós temos que ter Uma consciência Qual é? Não serei abençoado No pecado Não serei abençoado Fora da presença De Deus Deus não vai me abençoar Pra mim comemorar Com o diabo Ele não vai Ele não vai dar O que é dele Pra você festejar Com o cão Ele vai te aperfeiçoar Ele vai te santificar E as vezes Esse processo É doloroso Você está sofrendo Você está sofrendo Está pedindo Me ajuda Senhor Então coloca Nas tuas orações Me purifica Senhor Trabalha na minha vida Senhor Faz a limpeza Que o Senhor quiser fazer Pra depois me entregar A benção A minha Saber valorizar Essa benção Porque senão Você não sabe valorizar Não sabe valorizar Deus dá um carro a você Pra você transportar Sua esposa Seus filhos Você vai Enche o carro De rapariga Vai pro cabaré Vai pros bares Bebê Sai farreando A primeira coisa Que você bota É um sonzão Abra o porta-mala Fica lá misturado Com uma banda de prostituta Festejando Com o diabo Que Deus lhe deu Deus toma tudo de volta Toma tudo de volta E toma ligeiro Acaba ligeiro demais Meu Deus Como acaba ligeiro Já vi Já vi Já vi Já vi com meus olhos assim Debaixo do meu nariz Eu vendo assim Já vi Tenha cuidado Tenha cuidado Porque o negócio é sério Tenha cuidado Porque eu agi de Deus Epa Deus não deixa passar não Não vai pensar Que Deus é menino não Não vai pensar Que ninguém engana a Deus Ninguém engana a Deus E ninguém faz nada Escondido dele Seja o que for Que você fizer Se tiver uma má intençãozinha Desse tamanho No seu coração Ele sabe Ele diz em Jeremias 17 Eu é que sei Eu é que conheço Eu sou quem esquadrinha os corações Para dar a cada um Segundo as suas ações Jeremias 17 Ele sabe quem é quem Viu Ele conhece É por isso que tem muita gente aí Que vê alguém sendo abençoado E diz Ele não merece Você diz que não merece Mas Deus conhece o coração dele E dela Mas eu Por que eu não sou abençoado? Porque você não está na presença Porque você não está fazendo o que agrada a ele Se fizer o que agrada a ele Recebe Porque ele ama ajudar os seus filhos Ele ama dar aos seus filhos A recompensa O galardão Está escrito Eis que eu venho comer o galardão Para dar àqueles que merecem O galardão de Deus A benção de Deus Aqui na terra E na outra vida É para quem Merece É para quem Sabe quem é Deus É para quem teme a ele É para quem reverencia a ele É para quem honra a ele É para quem foge Até da aparência do pecado Não é para qualquer um não Deus não vai te abençoar Você com pecado Até dentro dos olhos Não adianta Ele não vai te abençoar Agora receba se quiser Eu estou aqui entregando a palavra Que ele está mandando E quando ele manda Eu entrego mesmo Pode doer ou doer Pode pegar no coração Nas canelas na cabeça Onde for Não quero saber Ele está mandando bater É para dizer meu filho Diga Não vou abençoar Aqueles que acham Que eu serei iludido Está aí um bando de gente Fazendo agora A obra Do jeito que eles acham Que tem que ser feita Eu vi um Subindo um monte Com um saco Nas costas Gemendo É É É A gente percebe Que aquele gemido É mentiroso Que aquele saco Só foi colocado Nas costas dele Na hora que estava filmando Nem isso Ele consegue enganar Na hora de fazer Aquela filmagem Me deu saco Botou nas costas Estou levando Estou levando para o monte O pedido Do povo Consagrar aqui Agora preste atenção Cada pedido Cem reais Quando eu me lembro De uma irmãzinha Aqui que falou Pastor Escuta esse áudio Escuta Era o cara Dizendo Sabe por que Sua avó morreu Porque você não pagou Os 500 reais E a bichinha Estava triste Achando que ela Era culpada Porque Aquele falso profeta Disse que se ela Pagasse 500 reais Ia orar pela avó dela A avó dela não ia morrer A velhinha Com 80 e tantos anos Diga Minha filha Minha filha Pelo amor de Deus Minha filha Abra seus olhos Esse safado Ia comer Seus 500 reais E não ia salvar Sua avó Coisa nenhuma Sua avó morreu Porque era velhinha Já estava na hora De Deus levar ela Deus levou Ele podia orar 100 dias Sem parar Não adiantava Com mentira Orando por causa de dinheiro Era mais fácil Ele fazer uma oração Sem ganhar nada E Deus atender Porque a oração paga Deus não quer nem ouvir Deus fecha os olhos Deus não quer nem saber O que foi que Deus disse Dai de graça O que de graça recebestes Foi o que ele disse O cara paga para Agora tem uns agora na internet Dizendo Do tanto que for a sua idade É a sua oferta Se você tiver 30 anos 30 reais Se tiver 80 80 reais Rapaz Rapaz Onde é que esse falso profeta Tirou isso Dos infernos Não foi? Foi lá na casa do diabo Que você foi buscar lá Essa ideia Foi de lá Foi Satanás Que botou na sua cabeça Essa conversa É coisa de Satanás Se você não botar o dinheiro No envelope Você não será abençoado Quem foi que ensinou isso? Foi o diabo Foi Satanás Foi ele Foi ele Porque você não escuta Deus Não Você só escuta ele O pai da mentira Você escuta o pai da mentira E gosta da mentira E passa a mentira Para frente Só que você está errando Porque você passa a mentira Em nome de Deus Do Deus da verdade Aí você vai prestar conta com ele Aí eu quero ver você mentir para ele Quando você estiver diante dele No tribunal lá Na hora dele dizer Aparta-te de mim Filho maldito Vai para o fogo do inferno Preparado para Satanás e seus anjos Aí eu quero ver você inventar a mentira Lá Onde toda a verdade será revelada Quero ver você contar a mentira lá Igreja Presta atenção Ser crente Quer dizer Eu creio Ser crente É aquele que crê Na palavra Olha O que tiver fora daqui Sabe o que a Bíblia diz? O que tiver fora daqui É anátema Você sabe o que é anátema? É maldito O Espírito Santo falando Por meio da voz do apóstolo Paulo Que escreveu O que estiver fora da Bíblia É anátema É maldito Eles pegam versículos em isolado E leem E mandam Sacrifique o seu Isaac Abraão deu o melhor que ele tinha Só que você vai lá E vai na onda dele Só que Isaac não foi sacrificado Quem foi sacrificado? O cordeiro No lugar de Isaac Representando o cordeiro de Deus Jesus Cristo Eles são tão fracos Que eles dizem Sacrifica o seu Isaac E você Sacrificar o melhor Tem gente que vende micro-ondas Geladeira Fogão Vende tudo e dá o dinheiro pra eles Tem gente que parcela no cartão Faz uma oferta e parcela no cartão Não sei quantas vezes e fica endividado Pra dar dinheiro pra eles Tem que sacrificar o Isaac Mas Isaac não foi sacrificado Deus proveu o cordeiro Como você não conhece a palavra Entra na onda Você tá entendendo o que eu tô falando? Quando você chegar numa igreja Que fala mais de dinheiro Do que de Deus Bota a viola no saco Tchau Tô indo embora Tô indo embora Ah irmão Não Aqui não dá pra mim não Aqui não dá pra mim não Porque eu quero seguir a Deus Meu irmão Eu tô aqui pra seguir a Deus Eu tô aqui pra fazer a vontade de Deus Eu tô aqui pra fazer a vontade de enganador não Não tô aqui pra fazer A vontade de falso profeta não Eu tô aqui pra seguir a Deus E ache ruim quem quiser Sabe o que aconteceu agora? Teve um pastor aí Não sei se vocês viram Que disseram Ele disse Que você devia doar os seus bens Em vida pra igreja Irmão Você vai morrer mesmo Ainda disse desse jeito Irmão Você vai morrer mesmo Pega os seus bens Doe pra igreja Fazer obra Você fica desfrutando Quando você morrer Os bens ficam pra igreja Que caba mais ser vergonha Você imagina aí irmãos Aí os seus filhos Sua esposa Seus netos Bisnetos Não vão herdar nada Do que você passou A vida inteira trabalhando É a igreja lá Que vai ficar com tudo Quando você morrer Ele quer que você Deixe sua família Passando fome E a igreja Fica com tudo Imagine aí Imagine aí Não é o capeta Puri Não é um negócio desse Não é o satanás Com chifre Rabo e tudo Não no meio De um negócio desse Então nós vamos orar agora Pega o azeite E tem uma coisa Tem uns que tem raiva de mim Não pode me ver Chega e fala assim Dá rebanada Como a gente fala Pode ficar com raiva Pode ficar com raiva De mim Eu só não vou deixar De pregar a verdade Para agradar A homem nenhum Nem a mulher nenhuma A obra de Deus Ela está acima de tudo Só está abaixo de Deus A obra Eu digo para os pastores Da pão da vida O ministério Está acima de tudo Só abaixo de Deus Só abaixo de Deus Não quero nem saber Só abaixo de Deus O ministério Está acima do pastor Chico Está acima de todos os pastores Está acima de todas as ovelhas Porque é a obra É Deus A obra E os servos Deus Em primeiro lugar Em segunda A obra Que é a obra dele Terceiro Vem aí a sequência Os servos de Deus Aí está certo Mas a obra Está em primeiro lugar A igreja Que quer ser santa Acima dela Só Deus Que é o dono da igreja Depois é ela A igreja Tem que ser protegida E quando eu falo igreja É a igreja No aspecto Espiritual Não estou falando Do aspecto De construção Não De estrutura Não Porque isso aí Você manda reformar Manda pintar Eu estou falando No aspecto espiritual A igreja Tem que estar acima de tudo De tudo As vezes Eu tomo as decisões Tem gente que não gosta Dentro do próprio ministério Não gosta Mas eu não estou me importando Com isso não Quem não gostar Vai falar com Jesus Quem é ele que manda eu fazer O que ele manda eu faço O que ele manda eu faço O que Jesus mandar eu fazer Eu faço Ele fala No meu coração Faça Desse jeito Acabou-se É do jeito que ele mandar Eu tenho um coração mole Pince do homem Do coração mole É eu Eu chego a chorar Vendo as situações Mas tem hora que Deus Endurece meu coração Aí eu sinto que é ele Por causa da dureza Eu digo Deus aqui não é eu Não é o senhor mesmo Eu estou entendendo Faça assim Pronto O cajado está na sua mão Eu coloquei na sua mão Faça do jeito que eu estou mandando Senhor eu não tenho nem dúvida Não tenho nem dúvida Eu não vou desobedecer O senhor quando eu sou doido Se eu desobedecer Ele me tira daqui Essa igreja não é minha É dele E quem manda é ele E como ele manda Tem que ser feito Tem que ser feito Se Deus disser Afaste A, B, C, D, E Vai afastar tudinho O alfabeto inteiro Se ele mandar Ele está mandando É sabe Pode sair Pode sair Sai da frente Quero nem saber Olha Quando Moisés saiu do Egito Com aquele povo Moisés era o homem Que tinha contato com Deus Porque ele era O homem que Deus escolheu Para tirar o povo do Egito O povo do Egito Estava no meio Daquele povo Que adorava Tudo que era Santo Inclusive Faraó era adorado Faraó era chamado Do filho do Deus Ra Que quer dizer Filho do Deus Sol Como o Egito É uma região Muito árida Muito seca Tem muito sol Então Era chamado Filho do Sol Porque o Sol Reinava praticamente Em todos os meses do ano E o povo Mesmo levando Peia Mesmo na escravidão Adorava até Faraó Porque eles eram Israelitas Mas foram Nascendo no Egito E foram se acostumando Com aquela cultura De comer só cebola Levar a chicotada No lombo Mas adorando Faraó Eles admiravam As obras de Faraó Aqueles monumentos As pirâmides As coisas que o Faraó Construia Eles admiravam O Faraó Pelas construções Monumentais Que ele construía Quando Deus Tirou eles de lá Veio para o deserto Levantou-se Três clãs familiares O que é isso? Três famílias Numerosas Datã, Coréia e Abirão Eram os líderes Desses clãs familiares Levantaram-se Questionando Moisés Por que Moisés Tomava as atitudes Que Deus mandava? E eles Questionavam Moisés Não aceitavam Mas não era Moisés Era Deus Capítulo 16 De Números Sabe o que Deus Diz a Moisés? Manda todo mundo Se afastar deles Se afaste deles Deus abriu a terra Em pleno deserto Rebolou todo mundo dentro Galinha Váco Cachorro Filho Neto Bisneto Cunhado Toda a família Desses três homens Foram sepultadas Foram sepultadas Se Miriam Não tivesse tido Moisés Intercedendo por ela Talvez Deus Tivesse até matado ela Deu-lhe uma lepra Moisés Clamou Pediu a Deus Que tivesse misericórdia Deus disse Então deixa ela Fora do arraial Por um tempo Para ela prender Ficou lá Ou seja Aquele que segue a Deus Eu e você Que está aí Temos que fazer A vontade Dele A vontade Dele Às vezes Pode parecer Dura Para algumas pessoas Mas é a vontade Dele Quem manda É ele Ele é quem manda A igreja é dele Deus não ia Colocar Jesus Cristo Na cruz Passar tudo Que ele passou Para qualquer Pezinho rapado Está mandando Na igreja dele Não Viu Quem manda É Jesus E Jesus Tem zelo Por essa igreja Porque ele chama A igreja De noiva Dele Noiva Você acha Que um noivo Aqui na terra Quer que alguém Judei da sua noiva Não Mas tem um bocado De gente Batendo na noiva De Jesus Aí E Deus Está agindo Escute o que eu estou dizendo Deus está agindo Para proteger A noiva dele E sabe Quem é que está fazendo Aí Um bando De falsos profetas Um bando De mentirosos Dizendo que é pastor Mentindo Dizendo que é homem de Deus Agora inventaram O tal do apóstolo Apóstolo Menino velho Que nem largou A catinga de mijo Já diz que é apóstolo Ninguém diz Mas ele diz que é Não sabe nem O que é apóstolo Não sabe nem O que significa Ser pastor Ser apóstolo Ser bispo Não sabe Aí o povo Fica apóstolo Aí esse nome Apóstolo Esse nome Pastor Esse nome Bispo Engrandece ele Se enche De orgulho Porque Menino velho Que não sabe O que é a vida Que não tem Experiência nenhuma Para aconselhar Ninguém Para direcionar Uma palavra Não conhece E pior A maioria Não sabe Nada de bíblia São amalfabetos bíblicos A maioria 99,9% Não sabe Nada de bíblia Ele não sabe Nem quantos livros Tem Se você Disser uma palavra Coincida Ele não sabe Onde é que está Eu vi um dizendo Evangelho de João Está escrito O Senhor é meu pastor Nada me faltará Falei Meu Deus Meu Deus Meu Deus Os irmãos Ficam tudo Olhando um para o outro Aquilo Ela dizendo Sabia não Que O versículo Primeiro do Salmo 23 Também está No Evangelho de João Por quê? Porque ele não conhece Se você Chegar e fizer Uma pergunta da bíblia Ele não sabe Nem por onde começar Você fala Livro do profeta Sofonias Ele vai procurar Lá no Novo Testamento Porque ele não sabe Onde é que está Livro De Demias Ele não sabe Onde é que está Por quê? Porque não lê Tem preguiça de ler Não estuda a bíblia Não conhece bíblia E está lá Como pastor Como bispo Como apóstolo Enganando o povo Agora enganar Ele sabe Enganar ele sabe Porque o espírito maligno Habita nele O espírito da mentira O diabo é o pai da mentira Então o espírito da mentira Está nele Aí ele consegue enganar E o pior Descendo a irmã Vai lá Eu vi um irmão aqui Que ia levando a moto Para entregar na igreja Ele contou para mim Com a esposa dele Que a moto apagou Três vezes Quando ele veio chegar Na igreja Já tinha encerrado o culto Ele ia dar a moto Aquele dia Ia ficar a pé Eu falei Quem você acha Que desligou essa moto A moto nova Deus desligou Três vezes No caminho Para ele não entregar Você acha Que Deus quer Que você entregue Sua moto E fica andando a pé Na chuva No sol E o pior Você não sabe É que às vezes Quem lhe deu A moto Ou qualquer outra coisa Foi Deus que lhe deu Aí você pega O que Deus lhe deu E entrega para o diabo Seguindo a mentira Dos falsos ensinadores Vamos orar Chega a hora da gente orar Para Deus curar Curar também a mente De um bocado de doente Tem um bocado de doente Para Deus curar eles Abrir a cegueira espiritual Acabar com essa cegueira espiritual Destruir esse espírito De engano Que está na vida desse povo Senhor Destrói Abra os olhos desse povo Abra os olhos Para ver a verdade Que muitos têm aberto Tem umas coisas Que eu fico assim Deus como é que pode Uma irmã Tinha uma dublô Que fazia transporte escolar Lá em Recife Ela veio para cá Ficou na minha casa Dentro da minha casa Ele é o marido dela Ela deu a dublô Para a igreja Aí quando chegou lá Eu vou dar a dublô Para a igreja Era o trabalho dela Ganhava o dinheiro Com transporte escolar Escutou na igreja Que se doasse Deus ia dar Era um ônibus A coitada foi lá Toma O pastor entrou na dublô Olhou Pegou no volante Funcionou o carro Irmã Vende esse carro Ele não gostou do carro A coitada foi lá Vendeu Trouxe o dinheiro E entregou na igreja E eu disse E aí irmão Aí eu perdi meu emprego Hoje estou sem trabalhar Estou sem fazer nada Aí conheci o senhor Pela internet Vim aqui lhe conhecer Pedir uma oração Ela triste a batida Eu disse Irmã Seja sincera Deus pediria O seu carro Sabendo que a senhora Precisa dele Talvez esse carro Tenha sido Deus Que lhe deu E a senhora Entregou para o diabo Agora tem que se arrepender E pedir perdão E pedir que Deus restitua Porque no sacrifício De Abraão No monte Moriá Deus disse Me dá o que tu mais amas Abraão levou Isaac Na hora de Sacrificar Isaac Deus disse Abraão Não faça mal menino Eu só queria testar A sua fé Eis aí o Cordeiro Deus não aceitou O sacrifício Do que ele mais amava E eles pregam isso Você deve sacrificar O que você mais ama Fazer sacrifício Para Deus É maravilhoso É lindo Mas não desse jeito Olha aqui Já que eu estou falando Deixa eu mostrar na Bíblia Olha aqui Eu estou ensinando Eu estou ensinando a vocês Na palavra Eu vou ser sincero Eu tenho dó Quando eu vejo os irmãozinhos Sofrendo assim Meu Deus Olha aqui Salmo 51 Versículo 16 e 17 Por que tu não te comprazes Ele está dizendo Porque o senhor Não tem prazer Em sacrifícios Senão eu os daria O senhor Não te deleitas Em holocausto Ele está dizendo O senhor Não tem prazer Em holocausto Os sacrifícios Para Deus São o espírito Quebrantado A um coração Quebrantado E contrito Não desprezarás Ao Deus Salmo 51 Versículos 16 e 17 Qual é o sacrifício Que mais agrada a Deus É quando nós colocamos A nossa vida No altar Buscamos a santidade O arrependimento Isso agrada a Deus Você ser dizimista Se é ofertante Isso é obrigação Do crente Para manter a obra Aí você está botando Dinheiro em tudo Que é envelope De campanha Isso não é de Deus Não Não é de Deus Hoje é aniversário Da Wanderlúcia Parabéns Wanderlúcia Viu? Deus te abençoe Poderosamente Se eu lhe dê mais saúde Mais paz Mais tranquilidade Eita glória Olha só O que foi que Jesus Falou em João Capítulo 15 Versículo 11 Preste atenção Essa palavra De Jesus Cristo Dizendo Tenho dito Estas palavras Para que a minha alegria Esteja em vocês E a alegria de vocês Seja completa Você está vendo Você está prestando atenção Como Deus ama Quando nós Estamos felizes Alegres O pai O pai não gosta De ver seus filhos Tristes Por isso que Jesus Quando encontrou A viúva de Naim Ele disse Para ela Não chores Quando Ele chegou Quando Ele chegou em Betânia Exatamente Exatamente Porque Ele quer Que nós estejamos Felizes E as vezes A tristeza maior Do coração de Deus É porque Ele sabe Que nós não vamos A Joana Cardoso Botou o que? Uma gravata De Gales E outra Da ovelhinha Sim, aquela De Gales Aquela Aquela que tem um Dragãozinho desenhado Joana Então foi você Que mandou Não foi? Obrigado Beijo no coração Muito obrigado Gostei Adorei essa Adorei essa daqui Essa de ovelhinha Fiquei apaixonado nela Vou usar ela Muitas vezes Muito bonita Sou doido por ovelhinha Amo as minhas ovelhinhas E aí você veja Que Jesus disse Eu quero que vocês Sejam alegres E que a alegria De vocês Seja completa Inserido aqui No contexto Dessa expressão De Jesus Está Ele dizendo Assim Eu quero que vocês Me tenham Porque a alegria De vocês Só será completa Eu estando presente Porque antes Aqui no versículo No mesmo capítulo 15 No versículo 5 Ele disse Sem mim Você não pode fazer nada Ele estava dizendo Sem o meu poder Operando na sua vida Você não vai conseguir Realizar seus sonhos Você não vai conseguir Chegar onde você Quer chegar E outras palavras Ele está dizendo Não importa O que você possua Materialmente falando Não é o carro Não é a casa Não é o dinheiro No banco Não é o status social Nada disso Vai te fazer feliz Se eu não estiver Inserido aí Por isso que Ele disse Eu tenho dito Estas palavras Para que a minha alegria Por que Ele diz A minha alegria? Porque Ele é filho Do Pai E Ele disse A minha alegria Fazia vontade Do meu Pai A minha comida A minha bebida Fazia vontade Do meu Pai Então Ele está dizendo Que a minha alegria Esteja em vocês Ele está dizendo Que vocês sejam como eu Em outro momento Jesus disse assim Pai Que eles Falando de nós Sejam como nós Ele está dizendo Que tenha essa união Essa junção Que eles sejam como nós Que estejam unidos a nós Que eles compreendam O nosso amor Para viver feliz Exatamente para que Tenham alegria completa Porque não existe Maneira nenhuma De você ser feliz Sem a presença de Deus Eu ouvi uma história Tremenda De uma mulher Que passou por Três casamentos Todos Relacionamento Abusivo Quando criança Sofreu muitos Açoites Foi muito humilhada Criada Por uma madrasta Perversa O primeiro Casamento Foi com quem Não amava Só para sair De dentro de casa Sofreu muito Foi agredido O segundo Também O terceiro Também E ao longo Desses anos Tentando ser feliz Foi tendo filhos Desses três casamentos E os filhos Do primeiro Casamento Acusavam ela Por ter tido Outros homens E viu a violência Dentro da sua casa Quando um filho seu Agrediu Seu marido Quase o matou E ela entrou E ela entrou Numa depressão Profunda E ficou com medo De tudo E agora Ela estava Com a aposentadoria Da viúvez Estava com a sua Aposentadoria Com o rendimento De algumas casas De aluguel Mas jogada Dentro de um quarto Sozinha Com medo De sair Tinha medo De botar a cabeça Na rua O filho Caçula Que mora Com ela É que ia Fazer as compras E trazia Ela já Não cozinhava Mais A sua comida Vinha de um restaurante Próximo a sua casa O que ela tinha Em casa Era apenas Bolachas Pão Essas coisas Para tomar um café Mas ela não tinha Ânimo nem para Cozinhar Era deitada Dia e noite E a filha dela Mais velha Do primeiro casamento Chegou na casa dela E colocou Na TV O culto no lar Dentro do quarto dela E ela deitada Ela estava dormindo A filha dela Colocou ali Deixou Colocou Não foi nem ao vivo Colocou numa playlist Do culto no lar Para quando terminar um Sai outro E aquela playlist Ficou repetindo Repetindo E ela foi ouvindo Foi ouvindo E quando a filha dela Retornou na semana Seguinte Para ver ela Ela já estava Fazendo almoço Fazendo jantar Arrumando a casa Já era outra pessoa Porque ela ouviu Através do culto no lar A palavra de Deus O amor de Jesus Cristo Ela se sentiu A própria samaritana Ela chorou muito Quando viu uma mensagem Sobre a mulher samaritana E repetiu Várias vezes Aquela mensagem Porque ela disse Eu sou essa mulher Eu sou essa mulher Que todo mundo Olha na rua E fala Mulher de muitos homens Mas não sabe O que eu sofri O que eu passei Entre quatro paredes E hoje Graças a Deus Ela tem essa alegria Completa A alegria Que Jesus disse Eu tenho dito Estas palavras Para que a minha alegria Esteja em vocês E a alegria de vocês Seja completa O poder da palavra de Deus É um poder ressuscitador É um poder que tira Do poço profundo Da depressão Alguém que está lá morrendo Gritando Pedindo socorro Mas morrendo A palavra de Deus É uma mão estendida Do todo poderoso Para socorrer Aqueles que precisam Talvez Alguém que está me ouvindo hoje Está precisando Ouvir essa palavra Porque a Bíblia diz Que a mão do Senhor Não está encolhida Para que não possa Nos socorrer Nem o ouvido dele Está agravado Para que não possa Nos ouvir Deus é o único Que escuta O grito do silêncio É o único Que escuta O grito Que sai Do mais profundo Da alma Porque esse grito Ele é expressado Com a boca fechada É quando alguém De boca fechada Está gritando Pedindo socorro Está gritando Dizendo Deus eu preciso Eu preciso Ser socorrido E o único Que consegue Ouvir esse grito É ele Deus É o Pai É o Filho É o Espírito Santo E vem em nosso socorro E ele já chega Dizendo Eu vim para que Tenho vida E vida E abundância Eu vim para que A minha alegria Seja completa Na sua vida Hoje Deus está Dizendo para você Para mim Para todos nós Eu sou A alegria Verdadeira Eu sou aquele Que muda tudo Transforma tudo Somente para estender A mão Te dizer que te amo Ninguém pode Te fazer feliz Como Deus faz Porque os outros Todos são mortais Alguém que lhe dá Muita alegria Que lhe proporciona Muita felicidade E de repente Pode não estar aqui Porque pode te abandonar Embora Ou pode simplesmente Falecer Morrer e desaparecer Mas Deus Ele é eterno Ele não dorme A palavra de Deus Diz que o guarda De Israel Não dorme Ele está sempre Acordado Ele está sempre Atento Não existe Nenhuma palavra Sequer Que saia De nossas bocas Para que ele Não ouça Compreenda E nos atenda Porque ele é um Deus Que sabe Que nós precisamos Ouvir a sua voz E precisamos Da sua companhia E o que ele mais ama É estar do nosso lado Renove-se hoje Permita que Deus Hoje entre no seu coração Trazendo um renovo Sabe um novo amor Quem foi aqui Que já viveu Um novo amor Quem foi aqui Que já foi Terrivelmente Apaixonado por alguém E essa paixão Virou intercepção Quem foi Coloca assim Eu já passei Por uma desilusão Amorosa Ou talvez Por várias A mulher samaritana Já estava na sexta Desilusão amorosa Quando Jesus chegou Quando o amor Verdadeiro chegou Para mudar toda a história Talvez você Como eu Eu Também já passou Por desilusão amorosa E as vezes Essa desilusão Ela ainda está No seu coração Alguém que nós amamos E que de repente A gente percebeu Que nosso amor Não era reconhecido Não era valorizado Não era correspondido Alguém que amou Alguém Ou que está amando Ainda E tem dúvidas Se esse amor É real Ou é por interesse Ou é por questão De circunstância Sabe aquele amor Que você Tem Mas não sabe Se é seu Sabe aquele amor Que você tem Mas que pelas atitudes Pelo falar Você diz Não Não me ama Está comigo Por essa Ou por aquela razão Mas não é amor Amor é que não é Chama-se o amor De dúvidas O amor Que você queria entender Mas não compreende O amor Que você Se doa muito Faz tudo E não recebe Quais nada Você investe O seu tempo O seu carinho A sua dedicação Você faz tudo Para ver se O seu faz tudo Consegue mudar um pouco Daquele jeito De ser da pessoa Que você ama Mas você não vê resultados E você está vivendo Uma desilusão Porque o sonho De ver transformação Não está acontecendo Aí hoje Jesus está dizendo Que você Eu Nós Tenhamos alegria Em um amor Que não falha Que é puro Que não inveja Que não deseja O que nós temos Que ele olha Para nós E já no olhar dele A gente pode Ouvir ele dizendo Eu te amo Você já pensou Que Se você tivesse Agora um encontro Com Jesus Cristo Assim cara a cara Olhando para ele Assim Como vocês Estão me vendo Agora nesse vídeo Mas olhando Pessoalmente Assim Como se tivesse Assim Olhando para ele Você já pensou O que seria A primeira coisa Que Jesus lhe diria Fale Fale sério Você sabe qual seria A primeira coisa Que você ouviria Jesus dizer Ele iria dizer Assim Eu sempre te amei Eu sempre escutei Sua voz Seu choro Seu lamento Ele iria dizer Assim Sabe aquela madrugada Que você perdeu O sono Sabe aquele dia Que você acordou E preferia ter Ficado Dormindo mais um pouco Só para o tempo Passar Eu estava Do seu lado Como sempre estive E nos momentos Mais tristes Mais difíceis Da sua vida Quando você achou Que estava Estava só Eu estava Bem aqui Coladinho em você Sabe para quê? Para não te deixar Só Porque eu nunca Deixei você só Eu sempre Te amei E não pense Que eu fiquei Olhando para Suas falhas Não, não fiquei Eu olhei Para a sua dor Eu olhei Para o seu Sofrimento Eu recolhi As suas lágrimas E ouvi O seu lamento E ele diria Sabe por quê? Porque o meu Amor por você Ele é Inexplicável E eu vou Continuar Te amando E eu tenho Um lugarzinho Muito especial Para mim Para você E para todos Que me amam Jesus O amor Verdadeiro Não se pode Falar de um amor Verdadeiro Sem falar Do amor Do cordeiro Se fosse Um grande amor Para salvar o pecador Da grande Condenação Cordeiro Santo Cordeiro Santo Imaculado Sem mancha E sem pecado Aplicativo ligado Estás no céu A interceder A interceder por mim Em sua alfa O ômega Princípio Princípio e fim Aleluia Louvado seja Teu nome Santo Como o ser humano Jesus Sente o sede Mas como Deus Ele é o pão da vida Como o ser humano Jesus Sente o fome Mas como Deus Ele é o pão da vida Como o homem Jesus Era o cordeiro Mas como Deus Ele é o leão Eu jamais Vi tão grande amor Para salvar o pecador Da grande condenação Cordeiro Santo Cordeiro Santo Imaculado Aleluia 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 E sem pecado Aleluia Estás no céu A interceder por mim És o alfa É o alfa O ômega Princípio e fim Jesus Nos ama Ele nos ama Ele nos ama Ele nos ama Vem de 4 horas Com você Jesus nos ama A rádio do povo de Deus Eita glória Eita glória Meu Deus Como é bom Sentir o amor Desse Deus Grande Maravilhoso Eterno E poderoso Alô Marta Cavalho Santo 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 É o meu senhor É Marta Alô Cristina Barros Como é que você está Daniela Almeida Jesus é lindo Daniela Eita glória Mirele Mirele Carla Maria Lima José Josane Araújo Josane Você é lá de Itapipoca No estado do Ceará Menina Maria Barbosa Como é que você está Maria Barbosa Alô Janaína Costa Eita glória Adeus Já estou recebendo aqui Alguns irmãos Maravilhosos Dizendo que vai estar Com o pastor Chico Chagas Em São Paulo Capital Mas a pastora Josane Vai ser Benção De Deus A irmã Maria Do estado de São Paulo A irmã Maria Um grande abraço A irmã Maria Ela disse que vai lá Dar um abraço No pastor Chico Chagas Venha A irmã Maria Venha A irmã Maria O que foi que ela mandou dizer Presta atenção Pastor Chico Chagas É a paz do Senhor O meu pastor Querido A sua família Por favor Pastor Olha o áudio Que eu mandei pro senhor Vou olhar Passa pra mim O número do call center Por favor A irmã Maria Eu mandei falar Fico muito feliz Pastor Muito feliz De o senhor Mandar esse áudio Que Eu quero ver O que ela falou A paz do senhor Pastor Chico Chagas Desculpa Pela minha assistência Depois o senhor Vê o áudio direitinho O senhor me manda Uma resposta Por favor Que eu mandei Tá bom Que Deus te abençoe Eu amo muito o senhor E sua família Obrigado E eu vou estar Em nome de Jesus Em nome de Jesus Ora Que o meu sonho É estar na pão da vida Aqui em São Paulo Porque eu sou de São Paulo Eu e minha irmã Para nós te darmos Tirar uma foto Com o senhor Eu sou a Maria Imperatriz Vai assustar quem E não da minha irmã Maria José A gente vai estar Nós estamos orando Que Deus não deixe nada Nos impedir Irmã Maria José Você vai me diga uma coisa Vocês vão me diga Pelo amor de Deus Vocês estão tirando essa foto Para assustar quem Estou brincando Vai ser um prazer grande Estar com vocês Em São Paulo capital Nós vamos estar Se Deus quiser Com a permissão De Jesus Cristo Porque só acontece O que Ele quer Especialmente Na vida dos servos dele Vamos estar Em São Paulo capital Com a permissão De Jesus Dia 9 de abril É um domingo Às 3 da tarde Vai ter um único culto Nesse domingo Porque a igreja de São Paulo Tem dois cultos no domingo Mas nesse dia Vai ser só um culto 3 horas da tarde Em São Paulo capital Na rua Doutor Zucchi 550 Bairro Santana É no centro Ali bem pertinho Do metrô É 5 minutos do metrô E dia 10 Na segunda-feira Às 19 horas Vamos estar Novamente na igreja Grande culto De adoração Ao Santo Nome de Jesus Curas e milagres Jesus vai realizar Naquele lugar E eu estou pedindo A todos que amam A pão da vida Especialmente Você que ama Jesus Cristo Ore Para que Jesus Opere milagres As nossas orações Vai fazer com que O Senhor realize Grandes milagres Grandes curas Coisas maravilhosas Bênçãos na área Financeira Na área espiritual Na área Dos relacionamentos Muitos casamentos Serão restaurados Em nome de Jesus Tudo para a glória Do nome de Jesus Não esqueça São Paulo capital Centro de São Paulo Bairro Santana Igreja Pão da vida A igreja de Jesus Cristo Que tem na direção Em São Paulo Pastor Henrique Jorge O pastor mais bonito Das Américas Será? E ele e a pastora Cida vão estar conosco A irmã de Lady Medeiros Vamos estar juntos E vai estar conosco lá O nosso Arpista das Américas Pastor Narciso Tocando a sua Divina Arpa E louvando a Deus Com a sua belíssima voz E não somente isso Também a cantora Manu Valcácio Vai estar conosco lá Com seu esposo Cantor Adriano Medeiros Nós vamos estar na Igreja Pão da vida De São Paulo capital E quer saber mais? Vai ser Benção do céu Eita Deixa lá Vamos mostrar Vamos trazer esse conselho agora A paz do Senhor Pastor Chico Chagas A paz querida Eu estou precisando De um conselho Eu quero que por favor O Senhor Não fale o meu nome Eu moro aqui No cantinho do Brasil E estou precisando muito De um conselho Minha mãe Ela tem 90 95 anos E quem toma de conta dela É a filha dela E essa filha dela É a filha mais nova A caçula E ela ficou com ela lá Ela sempre sustentou ela lá Nunca Ela deixou Ela nunca deixou Que a gente Que eu e minhas irmãs Cuidassem dela Levassem ela para a casa Da gente Para a gente cuidar Eu gostaria muito De cuidar da minha mãe Mas eu não posso Então Então houve umas conversas Uma confusão E agora Esse ano passado E Minha irmã E meu cunhado Não querem que eu Eu vá lá Olhar para minha mãe Na casa dela Meu Deus E eu estou muito desesperada Muito triste Muito nervosa Tem dias que eu sinto Muito Muita saudade Da minha mãe E eu precisava Tanto ver minha mãe Antes dela Dela falecer Sim que eu não sei Pastor Quem vai primeiro Se é ela Ou se é eu Como pode ser Ela pode ser Eu não sei Mas nem vai eu Nem vai minha irmã Olhar para ela Para minha Para a nossa mãe Porque Por conta disso Eles não querem Que a gente vá lá Não querem Eu já ouvi Uma pessoa Já me falou Que o meu cunhado Falou que não quer Que eu vá lá Na casa dele E se eu for lá Na casa dele Ele tem um monte Para me falar E eu Fico pensando Para mim E eu chegar lá Só ver minha mãe Dar bênção a ela Poder abraçar ela Beijar ela E eu voltar para trás E eu não demorar Nem Pelo menos Eu só quero demorar Pelo menos É uns 10 minutos Só Só quero ficar Uns 10 minutos Com minha mãe Antes dela De Deus Precisar dela E eu fico pensando Meu Deus Eu vou Ou eu não vou Meu Deus Porque Se eu for Vai que eles Vão me dizer Coisas Que não vai me Agravar Vai me agravar E eu fico pensando Eu vou passar mal E não vai dar certo Para mim Outra hora Eu penso Meu Deus Mas eu vou Eu preciso ver Minha mãe viva Eu preciso ainda De abraçar Minha mãe Eu preciso De falar Para ela Que eu amo Que eu amo Minha mãe Mas eu fico Com medo Eu fico com medo De eu ir Para a casa deles Eu já falei Com um dos meus irmãos É para levar ela Para a casa dele Para eu poder Ir para a casa dele Olhar para minha mãe Mas ele prometeu Que ia levar E E já vai fazer Um ano Praticamente um ano E ele Nunca fez isso Para mim Eles nem dão notícia Eles nem sequer Nem falam Comigo Não dão Esperança nenhuma Para mim Poder Ver minha mãe E eu fico Desesperada E eu Eu choro muito Eu não posso Lembrar Não posso lembrar Da minha mãe Eu não posso sonhar Com ela E eu Fico desesperada E pensando O que eu posso Fazer Aí eu pensei E hoje Eu tomei Uma decisão De pedir Que o Senhor Me aconselhe Faça aí Alguma coisa Por mim Ore por mim Me ajude Em oração Eu todo dia Toda hora Que estou lembrando Eu Eu oro Ao meu Deus Para que O meu Deus Trabalhe Na minha vida Antes da minha mãe Fechar o olho Deus precisar Dela E eu ainda Quero ver A minha mãe E eu resolvi A pedir Esse conselho Por favor Se o Senhor Poder Me aconselhe Aí O Senhor Falar Eu agradeço Eu agradeço E é feita A vontade De Deus Na minha vida Na nossa vida Eu sei Que Deus É Deus 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 é poderoso Deus pode tudo Que a gente Pede em oração Ele atende Mas eu já pedi Tanto a meu Deus Para me ver A minha mãe Mas ainda Não chegou o dia Ainda não chegou O momento De eu ver A minha mãe Por favor Pastor Em nome de Jesus Me dê esse conselho Se eu vou Arriscar Pessoas Pessoas ainda Que Quer privar Alguém De amar Aquela Que lhe trouxe A vida Isso é uma maneira Cruel De agir É desumano Até Mas eu vou Eu vou lhe dar O conselho Que um irmão Disse aqui Não sei Se foi Gilberto Teve um irmão Aqui Que postou Aqui Dizendo assim Vá Vá ver Sua mãe Não importa O que eles Vão dizer Com você Porque na verdade Se fosse a sua mãe No seu lugar Para te ver Ela iria A mãe Vai numa delegacia A mãe Vai numa cadeia Sabendo que o filho ali Está passando por sérias Ou filha Passando por sérias Humilhações Mas ela vai Vá minha filha Vá Se disser alguma coisa Fecha os ouvidos Entrega a Deus Deixa eu falar Eu só vim ver minha mãe Vocês podem dizer comigo O que vocês quiserem Porque afinal de contas O que eles vão dizer Não importa Isso não importa nada Fala a verdade Importa? Importa pastor Importa Quem te justifica É Deus Deus é que te justifica Deus é que te conhece Então É melhor você ir E ouvir As barbaridades Que eles possam lhe falar Do que você não ir E passar o resto da sua vida Se lamentando Porque não foi E além de se lamentar Pensando Se fosse minha mãe Teria de me ver Se fosse minha mãe Ela tem Ele me ver Em qualquer lugar É isso ou não é? Deixa eu contar Para vocês uma história Vocês disseram Que o pastor Chico Tem muitas histórias Mas são todas verdadeiras Conta pastor Vou contar para você Uma história interessante Muito interessante Essa história Lá em Goiás Tem um irmão Chamado Toninho Eu creio que ele seja Vivo ainda Se ele for vivo Ele deve ter hoje Uns Uns 70 anos 70 e poucos anos Ele era um ex-alcoólatra Ele era um ex-alcoólatra Fazia parte do Sereia Eu era Na época Presidente do Sereia Do centro Sereia quer dizer Centro de Recuperação Do Alcoólatra Eu fui presidente Duas vezes lá E pertencia a essa Maravilhosa entidade Por 12 anos A gente conseguiu Com a ajuda de Deus Tirar muitas pessoas Do alcoolismo E nós fomos para A cidade de Gurupi Que na época Era Goiás Hoje é Tocantins A gente foi Implantar o Sereia lá E Toninho Foi comigo Foi Jale Cego Lembra de Jale Cego? Foi Jale Cego Foi José Oswaldo Foi Oswaldo Paixão João Milagre Os homens que eram Os cabeças do Sereia E Toninho foi com a gente Porque Toninho Ele era um homem baixinho Pequenininho Mas tinha um testemunho Muito forte Da vida dele Do tempo que ele bebia Para você ter uma ideia Ele contou uma história Que a mulher dele Estava com dor de cabeça E ele saiu Numa sexta-feira À noite Dizendo Vou na farmácia Buscar um remédio Para você Você tomou um comprimido Para passar a dor de cabeça Ela estava com a dor de cabeça Forte Devia ser pressão alta Num tempo que ele era alcoólatra Ele saiu Na sexta-feira Voltou na quarta Bêbado Sem ração Ele dava esse testemunho Falando o quanto é irresponsável A pessoa que bebe Não porque queira Mas para o vício E nós fomos para Gurupi E quando nós chegamos em Gurupi O carro deu defeito De frente ao cabaré Na nossa visão Não era um bordel Era uma vila Porque tinha um corredor grande assim Que cabia até carro dentro E tinha os quartos De um lado e do outro Mas era um cabaré Era um bordel E o carro esquentou assim A gente parou Era uma veraneia Eu tinha uma veraneizona O menino chamava ela até de jardineira Um veraneio daquele antigo Eu levava muitos irmãos Até além do que era permitido Eu levava E o carro deu defeito E a gente Parou para pedir água Para botar no radiador Que estava esquentando Porque estava sem água Mangoto furado Essas coisas Aí eu desci Para ir buscar água E os irmãos todos desceram Para pedir água Para beber mesmo Eu desci para pedir Um balde de água Para botar no carro E Toninho desceu atrás de mim Quando ele chega assim Ele vê a filha dele Sentada no colo do homem Lá no fundo Tinha umas mesas Que era onde as pessoas bebiam E ele vê a filha dele Sentada no colo do homem Quando a menina dele Viu ele Ele falou o nome dela Fulana Ela disse Pai Aí ela correu Para dentro do quarto Aí ele Ele quis ir atrás E aquele homem Que ela estava sentada No colo dele Foi atrás dele Falei O que é rapaz Você quer mexer Com a minha mulher Aí Toninho disse Eu sou o pai dela Aí quando eu vi O cara ir atrás dele Eu fui para cima também Que eu ia defender ele Aí Pensa na situação Constrangedora Aí quando ele olhou Assim para as mesas Ele percebeu Que aquele era um ambiente De baixo Meretrício Como a gente fala E houve um clima ali Porque Ele bateu na porta Filha Abra Abra Filha Não tenha vergonha de mim Abra a porta E eu presenciando Para ele aí Porque ele é o pai É o momento Deles dois Aí lá Tá bom Ele foi lá Sentou-se na mesa E ele chamou Chico Entra aqui Eu entrei Eu conheci ela Era uma menina jovem Uma menina Devia ter uns 20 20 20 a 22 anos Uma menina linda Muito bonita Uma morena Muito bonita A filha dele Ele Minha filha Para que você veio parar aqui Você não precisa disso Eu no passado Errei tanto Judiei tanto em vocês Mas hoje Eu sou um homem de verdade Estou nos braços de Deus Vamos para casa Vamos minha filha Arruma suas coisas Vamos para casa Chico dá para levar ela No carro Diz Dá Dá sim Aí ela chorando Diz Pai o senhor me quer O senhor me quer De volta para casa Mesmo sabendo que eu sou Uma rapariga Ela usou essa palavra Rapariga Ele disse Quero Você pode ser o que for Mas você é minha filha Aí eu fiquei emocionado Porque quando ela começou A arrumar as coisinhas dela Era tão pouquinho Numa bolsinha assim E ela saiu Com aquela bolsinha E a cafetã A dona do cabaré Chegou e disse Mulher não vai embora Ela disse Vou Aí a mulher disse Mas você está me devendo Aí ela disse Mas eu tenho dinheiro Para lhe pagar Ela tirou o dinheirinho Da bolsa Pagou a cafetona E falou para aquele cara Eu vou voltar para a casa Do meu pai Era o que eu mais queria Aí o cara Tudo bem Está com Deus O cara estava com ela E ela entrou no carro Participou da reunião Da reunião do Seré Aquele dia Voltou com a gente Para Porangatu Essa cena Mexeu muito comigo Marcou muito a mim Porque Eu vi naquele homem Que no passado Era um alcoólatra Um homem regenerado Transformado Pelo poder de Deus Trazendo de volta A sua filha Dizendo para ela Filha Eu não estou olhando Os seus erros Eu estou olhando Para o amor Que eu tenho por você E que você tem por mim E eu queria aproveitar Esse momento Para Dizer para você Que O seu filho O seu esposo A sua esposa Ou seja quem for Participe da sua vida Os erros Os pecados Que essa pessoa Está cometendo Não vão Invalidar o amor Dela por você Nós vivemos Muitas vezes Uma crise Muito grande Eu digo nós Porque a todos nós Todos nós Sem exceção Da gente Sempre querer isolar Aquela pessoa Porque a gente acha Que porque ela errou Porque ela é isso Ela é aquilo Ela deixou de nos amar O seu filho homossexual O amor dele Continua de pé A sua filha lésbica O amor Continua de pé O seu filho ladrão Ele pode estar errado E está Mas ele continua te amando As pessoas Que amam você Os erros Que elas praticam Não vão destruir O amor Que elas tem por você Às vezes Somos nós Com os nossos preconceitos É que colocamos Um ponto final Nesse amor É quando nós Não queremos ser amados Eu não posso fazer Escolhas De quem vai me amar Nem você pode Eu só quero ser amado Por A Por B Por C Poder Por É Não Eu não posso Porque são sentimentos Eles não são visíveis Mas eles são aparentes Eles estão presentes Em nossas vidas O amor de um filho De uma mãe Não muda Com os erros praticados Um pai que vive No adultério Ele não deixou De amar seus filhos Porque está no adultério Ele está no pecado Às vezes Debaixo de uma maldição Às vezes Debaixo de uma ação Demoníaca Vítima de alguma coisa Mas ele ama Seus filhos Esse amor Ele pode aumentar Ou ele pode diminuir De acordo com aquilo Que você Aceita Ou não aceita Você não pode pegar Um filho seu Ou uma filha Porque ela erra E você dizer Você é ovelha negra Da família Não diga Porque ninguém quer Porque ninguém quer ser Ovelha negra Machuca muito Machuca Ninguém quer ser Todos nós queremos Ter o nosso espaço Você vê essa irmã chorando Quero ver minha mãe Viva Ela sabe que a mãe dela Está velhinha Está se aproximando Os dias dela Porque pela lógica A mãe vai partir Antes dela Eu quero abraçar Minha mãe E alguém Quer impedir Esse abraço Alguém quer impedir Que ela encontre Sua mãe Como se dissesse Não, porque você errou Porque isso Porque aquilo Você deixou de amar Não, não deixou de amar Nunca impeça Alguém de lhe amar E não impeça Seu coração De também amar alguém Por piores que sejam As circunstâncias Sempre permita A você O direito De ser amado E de também amar A vida é tão rápida Meu Deus Como passa ligeiro Em minhas lembranças Existem momentos Quando eu era Muito pequeno Eu tenho lembrança Do tempo que eu tinha Três anos de idade E eu fico olhando Hoje Vou fazer 63 Que às vezes 60 anos depois Eu ainda me lembro De coisas que aconteceram Então não deixe Que as pessoas Guardem na lembrança O seu repúdio Mas guarde A bondade Do seu coração Guarde o quanto Você é uma pessoa Que vive Para Deus E sente Deus Na sua vida Se será Está dizendo Eu fui chamada Em um momento difícil Que é É o nosso apoio Mesmo estando errado Olha você Está errado Não concordo Mas estou do seu lado Estou do seu lado A minha mão está aqui Estendida Não concordo Mas está aqui Jesus Cristo Disse assim Tive fome E não me deste de comer Tive sede E não me deste de beber Quem tem fome É porque não encontrou Comida para comer E quem tem sede É porque não encontrou Água para beber Ele está dizendo Quem tem de Jesus Cristo disse Estive preso E não me visitastes Quando ele diz Estive preso Se está preso É porque cometeu algum erro Mas ele disse Não me visitastes Então ele está dizendo Visite o que está preso Independente do que ele tenha feito Mas visite Seja presente Na necessidade Seja presente Na necessidade Jesus disse Se teu inimigo Teu inimigo Tiver fome dele de comer Se tiver sede dele de beber Aí Disseram para ele Mas senhor Ele vai dizer isso No dia do julgamento Ele disse Senhor Quando foi Quando foi Que o senhor Precisou de comida De bebida E nós não lhe damos E quando foi Que o senhor Esteve preso E a gente Não lhe visitou Porque não se lembrarão E Jesus vai dizer Quando vocês Deixaram de fazer A um daqueles Pequeninos Ele está dizendo A um daqueles Que estava preso Estava com fome Estava com sede Deixaram de fazer A mim Então quando a gente Faz caridade Quando a gente Ajuda quem precisa Na verdade Estamos fazendo Para Deus Então você sabia Que nós Tem duas coisas Você está fazendo Para Deus E está agindo Como um agente De Deus É importante A gente lembrar disso Meus amados Daqui a pouco No Pocinho de Jacó Tem o encerramento Da campanha Rompendo em Fé Já recebemos Vários testemunhos E no encerramento Dessa campanha Tem o ato profético Hoje tem o ato profético Pastor o que Que é o ato profético É você colocar Na presença de Deus As situações Que você está vivendo Como é que eu vou fazer Pastor Aí na sua casa Quem puder Vim para a igreja Venha para a igreja Aí na sua casa Você pega Os seus problemas Para nós colocar No altar Pega uma mesa Aí na sua casa Um sofá Alguma coisa E transforme no altar Quando você Se ajoelha Ao pé da sua cama Você transformou Sua cama Num altar Toda hora Que você vai Reverenciar a Deus Você está transformando Aquele local Num altar Você vai transformar Num altar Como assim pastor Você vai orar Apresentando a sua Causa a Deus E eu sugiro Porque nós somos Muito de pessoas Que acreditamos No físico No palpável Eu sugiro Que você pegue Fotografias De pessoas Enfermas Doentes De pessoas Que estão nas drogas No vício No alcoolismo O casamento Está em crise Pronto Pega uma foto Sua do seu esposo Pega a certidão De casamento Separou Está andando Divórcio E daqui a pouco Vai estar divorciado Pegue essa situação E coloque E coloque frente A você Porque quando você Coloca aqui Aquele local Que você Escolheu Por altar De adoração A Deus É como se você Estivesse apresentando A Deus Como o rei Ezequias Apresentou as cartas De Senaquerib As cartas De ofensa De Senaquerib Na presença De Deus E Deus Tomou providências Então você Vai apresentar A Deus Ali E nós Na igreja Transmitido Pelo canal Igreja Pão da Vida Mossoró Queria até Que as nossas Moderadoras Colocassem o canal Para os irmãos Se inscreverem No canal Coloque aí Moderadoras Por favor Se inscreva No canal Marque o sininho Para você receber As notificações Porque os cultos Da Igreja Pão da Vida O Pocinho de Jacó Que acontece De segunda a sexta A partir de meio dia Às vezes É meio dia E quinze Meio dia E pouco Começa Você vai Acompanhar aí Você vai fazer Esse ato profético Vendo no seu celular No seu tablet No seu computador Na sua TV Você vai assistir Esse ato profético E você vai Profetizar Junto conosco A solução Daquele problema Porque você vai usar Sua boca profética E vai usar Sua fé Para crer Que Deus Vai lhe estar Dando vitória Não, Jesus Quem é que está falando aí Pastor? Esse comentário Do Antônio Sérgio Ele colocou Eu fui chamada De ovelha negra Aos doze anos de idade Hoje eu tenho cinquenta e seis Desde então Nunca mais Nunca Nunca mais Eu soube O que é felicidade Está vendo aí Como as palavras Tem um poder Devastador Irmãos Poder devastador De destruição Nunca diga Você é ovelha negra Da família Não, não diga Não diga Silvana Silvana Santos Como é que você está Menina Tia Lia Ana Rosa Rezende A palavra de Deus Hoje É uma palavra Que veio dos lábios De Moisés De Terem o nome Capítulo 3 Versículo 22 A palavra diz aqui Eu estava falando Moisés Que não tivesse medo Dos reis De Baçã De Og Rei de Baçã Não tivesse medo Dos inimigos Que estavam À frente Porque o povo Tinha medo Vocês imaginem O povo de Deus No deserto Imaginem aí Só por um instante O povo de Deus No deserto Numa terra Desconhecida Agora estavam Conquestando A terra prometida E eles não sabiam Como é que estava O inimigo lá na frente Era como entrar No escuro Não é verdade? Eles não tinham nem Noção De quem eram Aqueles inimigos Quais eram as armas Que eles já tinham prontas Quais eram A quantidade De homens E carros de guerra E lanças E escudos Eles não faziam Ideia Do que estava Esperando eles lá Era como entrar Num desconhecido E eles tinham medo O povo de Deus Era um povo valente Mas a gente tem medo Não é verdade? Nós hoje Nos dias atuais A gente sabe Que pode contar com Deus Mas tem hora Que a gente Receia Né? O medo O temor Também faz parte da vida Lá em 2 Cronicas Capítulo 20 Diz que Josafat temeu E pôs-se a buscar A Deus Então naquele momento Ali eles estavam Imaginando Como seria A próxima batalha E era uma batalha Atrás do outro E o povo de Deus Não era um povo Preparado para a guerra Eles tinham saído Da escravidão No Egito Eles eram escravos De faraó E agora estavam Numa terra estranha Que para eles Era estranha Os seus antepassados Haviam ocupado Aquela terra Mas eles agora Não sabiam O que iam fazer ali Então havia Toda uma incerteza Do que está por vir Por isso que Josué Mandou os espias Entrar em Jericó Mandou os espias Entrar em Ai Eles Eles tinham Não tinham noção De quem eram os inimigos Que você veja Que Josué Como Moisés Também mandou Mandava os espias E olhar Para saber Como é que era Vai lá Dar uma olhada Porque naquele tempo As cidades Elas eram Cheias de muralhas Fortificadas Mas tinha um portão De entrada Onde as pessoas Entravam Para vender o trigo A batata A mandioca O iame As coisas Trocar as ovelhas Em gado Tinha um comércio Na cidade Então eles entravam E os espias Entravam ali Para olhar E olhavam Para os soldados Viam qual era As armas Que ele tinha Iam no quartel Dos soldados Olhar o que é Que eles tinham Para lutar Se eles tinham Carros de guerra Que eram as carruagens Da época Aquelas carruagens De duas rodas Então eles iam Observar E voltavam E diziam O que tinham Encontrado lá Mas muitas vezes Eles enfrentavam O inimigo Sem conhecer o inimigo Por quê? Porque eles não tinham A oportunidade de entrar A vigilância Era muito grande Só entrava Quem tinha documento Quem tinha Alguma forma De provar Que fazia Parte daquela comunidade Então eles iam No escuro mesmo Enfrentavam Aqueles inimigos No escuro E aí o que é Que acontece No meio Dessa luta Toda Moisés Diz isso aqui Para eles Não tenham Medo deles O Senhor Seu Deus É quem lutará Por vocês Deuteronômio 322 Que palavra E hoje a palavra Que eu estou Direcionando ao coração De vocês Que estão aqui No cu do lar É para dizer Não tenha medo não Não tenha medo não Porque é Deus Que vai lutar por você Não é você Que vai ter que vencer A batalha não Deus é que vai à frente Deus é que vai estar Lhe dando a vitória Deus é que vai estar À sua frente Para que você sinta O poder dele E saiba que você Tem um Deus poderoso Que é chamado De rei dos reis Senhor dos senhores O Deus da guerra O Deus da batalha O Elohim O Deus Que é a nossa bandeira Essa palavra Deus é a nossa bandeira Porque os exércitos Quando marchavam Eles levavam a bandeira Havia um soldado Só para empunhar a bandeira Para dizer Que aquele exército Pertencia Aquela nação Cuja bandeira Estava levantada Então quando a palavra Diz O Senhor é a nossa bandeira Está dizendo ali Que nós somos O exército de Deus A bandeira é Ele E nós estamos marchando ali Em nome dele Então hoje Você está recebendo Uma palavra Para marchar Em nome de Deus Em nome de Deus A expressão De Davi Para Golias No campo de batalha No vale do carvalho No vale de Elá Foi uma coisa tremenda Ele disse Você vê a mim Com espada e lança Mas eu vou a ti Em nome do Senhor Dos exércitos O Deus vivo De Israel Você veja Que naquela hora Davi não estava Enfrentando um guerreiro Qualquer não Aquele guerreiro Golias Ele era o guerreiro Mais importante Dos filisteus Ele era um homem Que tinha seis Côvados de altura Quase três metros De altura Um homem armado Com toda vestimenta De um grande guerreiro E se você olhar Para Golias E olhar para Davi Ah meu Deus Como é que você vai olhar Para Golias E para Davi E você vai dizer Eu quero mostrar aqui Porque Vai parecer você e eu Eita Jesus Deus está falando aqui Hoje Deus disse assim Mostra para eles Mostra para eles Vou mostrar uma imagem Aqui que Deus Mandou mostrar para você Como é você Diante Da situação Eita glória Eu creio Jesus Que é o Senhor Que está mandando E é por isso Que nós vamos mostrar Deus Porque é o Senhor Que está mandando E o Senhor Tem propósito Em mostrar Essa imagem aqui Deus É forte Deus está escolhendo Até a imagem Aqui para mostrar Tentei baixar Um aqui Não deu É porque Deus Está escolhendo A imagem Para mostrar Eita Jesus Eu estou entendendo Tudo agora Papai Estou entendendo Tudo Olha o que é Que Deus Manda Mostrar a você Que está aflito Por causa do problema Que você está enfrentando Não é verdade? Eita Jesus A imagem Que você vai ver Agora É como está você Diante do problema É assim que você está Pequeno Diante De um grande problema O gigante Que está diante De você Ele está armado Protegido Ninguém acredita Que você vai vencer Ninguém acredita Que você vai sair dessa Ninguém acredita Está todo mundo Achando Que você Nessa batalha Não vai conseguir vencer Não vai conseguir Sair dela Está todo mundo Olhando para você Todo mundo Está olhando Está todo mundo Imaginando A sua derrota Está todo mundo Imaginando Que você Não tem forças Para lutar É Jesus O Senhor está Mandando dizer Eu vou dizendo aqui Se eu mandar dizer Eu digo E Deus está dizendo assim Só que eles estão Esquecendo De um detalhe Importante É que você Tem coragem E que eu Estou contigo Você está assim Como Davi Diante Do grande gigante Aí Deus está Mandando dizer Sabe como é que você Vai sair dessa Todos que estão Agora contando Com seu fracasso Todos que estão Agora contando Que você Não vai conseguir Sair dessa Deus mandou Mostrar uma cena Para você Aqui Eu vou mostrar agora E ao mostrar Essa cena Eu não preciso Dizer mais nada Porque você Vai entender Porque a Deus Está mandando mostrar Você vai sair Assim dessa cena Aleluia Com a cabeça Do gigante Na mão Todo mundo Está olhando Para você Assim Vendo a sua Derrota Essa funda Nas mãos De Davi Simboliza Sua fé As pedrinhas Simbolizam A oração Jejum Consagração Petições A Deus Mas você Vai usar Só A pedra Da oração E essa Batalha Ao terminar Você vai Estar assim Todos parados Aí atrás Olhando Gritando Porque compreenderão Que Deus É na sua vida Está entendendo? Entendeu agora? Então Sossegue o seu coração Sossegue o seu coração Deus está dizendo Sossegue o seu coração O gigante O gigante vai cair O gigante vai ter que cair Porque a ordem da queda dele Já partiu do céu Já falou Que está contigo Eita glória Essa batalha Você não tem que temer É Jesus Pois maior É o Deus que está contigo Cai por terra o inimigo O Senhor O Senhor O Senhor te faz vencer Se estás diante Do gigante Não temas E não sabes mais O que fazer A vitória é tua Pelo sangue de Jesus Pegue Uma pedrinha E uma funda Jogue em nome O inimigo do Senhor O gigante vai cair O gigante vai ter que cair O inimigo vai ter que fugir Ele não vai resistir Está entendendo, né, João? Só vem do braço do Senhor Pra essa guerra já te corro Então você é mais que vencedor Aleluia Glórias ao nome santo do Senhor Se estás diante Do gigante E não sabes mais O que fazer Pegue Uma pedrinha E uma funda Jogue em nome Do Senhor E o gigante Vai cair O gigante Vai ter que cair O inimigo Vai ter que fugir Ele não vai resistir Sua força Vem do braço Do Senhor A sua força Vem do braço Do Senhor Então você é mais que vencedor O gigante Vai ter que cair O inimigo Vai ter que fugir Ele não vai resistir Sua força Vem do braço Do Senhor Pra essa guerra já te corro Então você é mais que vencedor Então você é mais que vencedor Mas que vencedor Rádio Pão da Vida Vem de quatro horas com você Rádio, Rádio Rádio Pão da Vida Eta glória! E nós temos também aqui um áudio da irmã Ana Conceição Ela é de Belém do Pará Vamos ver o que ela está dizendo aqui A paz do Senhor É que eu queria dizer Para todos vocês aí Pastor Chico Chaga Pastora Jossanete A esposa dele O filho, a filha A Ângela A pastora Ângela Que eu amo vocês do Pão da Vida Eu sou Adventista Obrigado Eu sou aqui de Belém do Pará Mas eu sinto no meu coração Muito forte Muito forte assim Que Que eu quero também sim Ajudar a obra, né? Eu quero Devolver meu dízimo Eu quero Mandar uma oferta Eu amo vocês Eu queria só dizer assim Que Que eu sinto Deus na vida de vocês Amém Eu sinto Deus Glória a Deus Na vida de vocês Amém Eu sou viúva duas vezes E eu tenho três filhos Filhos, graças a Deus, maravilhoso Mas A gente Não é rico Mas eu sinto assim Que tem muita gente Que tem inveja De mim Dos meus três filhos Mesmo eles sem ter pai E eles três trabalham Mas Eu queria pedir assim Para vocês Para vocês incluírem A minha vida E os meus filhos Nas orações de vocês Pedindo proteção Que Deus livre eles Do inimigo visível e invisível Isso Que Deus Livre eles De toda inveja De todo malhado Em nome de Jesus Amém Amém Querida irmã Ana Conceição Olha amados Nós vamos orar por você Ana Eu sei o que é isso Eu quero até Foi muito bom Você falar isso Porque Eu vou aproveitar aqui Para falar algo Tremendo Olha Muitas pessoas Olha para o pastor Chico Chagas Eu vou falar de mim Dos meus filhos Da minha esposa Olha para nós E nos inveja Porque vê o ministério Crescendo Outros inveja Porque vê o ministério Com a obra social Grande Tomando de conta De muita gente Ajudando muita gente Ele sabe que tudo isso Custa dinheiro Não é barato Inveja Alguns Se aproximam do ministério Para tirar proveito Está pensando só no dinheiro Na cabeça dele O ministério É rico E é mesmo Do Espírito Santo Eles imaginam Que o ministério É aquela coisa Já houve Algumas pessoas Querendo até Me sequestrar Você imagina aí Me sequestrar O delegado Disse para mim Pastor Eles não estão querendo Entrar na fazenda Não Eles estão querendo Pegar o senhor E o senhor tem que se cuidar Deus me revelou Em sonho Usou três pessoas Para falar comigo Nós temos imagens Dos carros Das pessoas Está tudo com a polícia Você entendeu? A inveja Por uma coisa Que não existe Que é esse dinheiro Abundante Não existe Você sabe como é que eu faço Aqui a administração? Eu faço a administração Tampando dez garrafas Com duas tampas Eu sou muito ousado Tenho coragem Demais Isso eu tenho Eu sempre ando No limite Pastor Gabriel Meu filho Papai Descansa seu coração Vai mais devagar Vai mais devagar Mas eu não consigo Ir mais devagar Porque Deus me impulsiona A fazer assim Então muitas vezes Está vencendo Um cheque da igreja E eu já estou orando Pedindo a Deus Para mandar o dinheiro E que não tem o dinheiro Na conta Aqui não sobra dinheiro Não meu irmão É tudo investido Na obra Eu não consigo Ficar com o dinheiro Parado Então se acontecesse Um sequestro Ele já Vai ter o que? Está aqui meu celular Deixa eu acessar As contas aqui Para mostrar a vocês Que não tem dinheiro E eu não tenho Vocês sabem Que eu não tenho Um segredo com ninguém Não O que eu faço Eu mostro Eu não tenho Um segredo com ninguém Não tem um segredo A minha vida Não tem segredo O pastor Raulison Ele anda com um cartão Porque é um homem De minha extrema confiança Esses dias Eu mandei para ele Está aqui Vou mostrar a vocês Mandei para ele A conta do Banco Itaú Está aí Falei Raulison Cuidado Para você não passar O cartão Porque só tem R$283,16 Na conta Está aqui Mandei para ele Aí você quer ver Aí eu mandei A missionária Nayara Checar outra conta Porque ela também Tem acesso Para poder fazer Os pagamentos Falei Nay Dê uma olhada Aí como é que está Como é que está A conta Olha o que ela botou aí Pastor Tem R$104 Está vendo aí Mas os invejosos Acham que eu tenho dinheiro Um louco aí Falou que eu tinha acertado Na Mega Sena Primeiro não tem como eu acertar Porque eu nunca joguei Nunca joguei Nunca joguei em loteria Nunca joguei em Mega Sena Nunca joguei em jogo do bicho Porque eu não quero jogar É Se você quer jogar na Mega Sena Isso não é pecado também Não tem problema nenhum Não é pecado Mas eu nunca joguei Então eu fui Explicar no ar Um tempo desse atrás Sobre essa questão Das pessoas Quererem me sequestrar Porque fizeram tudo Para me pegar Eu digo Vão me pegar E vão ver que é tudo Uma ilusão O cara vê a igreja crescendo É tudo comprado a prazo Tudo pagado no sacrifício As construções Tudo no sacrifício Porque eu sou ousado demais Ousado eu sou É aquele homem que tem Uma fé pequena Mas tem uma coragem grande E a minha fé pequena Deus tem feito milagres E botaram quem Para me sequestrar A quadrilha Tinha três carros Me seguindo Eu tirei foto Do sequestrador Está tudo arquivado Iam me pegar Só que iam me pegar Deus me mostrou No sonho Que uns homens Me pegavam E me botavam Num buraco Cavado no chão Num barro E vinham com a tampa De madeira Para me tampar em cima E o buraco Que eles deixaram Para mim Respirar Era muito pequeno E eu dizia assim Vocês vão me matar Não vou conseguir respirar aqui E ele diz Quem conversa Rapaz Vai lá E tampava Quando ele tampava Eu agoniado Acordei Falei Jesus do céu É quando foi No outro dia No pocinho de Jacó A irmãzinha da igreja Chegou e disse Pastor Pastor Eu tive um sonho Com o senhor Que uns homens Sequestravam o senhor Fiquei tão aflita Aí um irmão Chegou Pastor Aí chegou um rapaz Que eu sempre ajudava Ele Pastor Cuidado Que tem umas pessoas Querendo aguentar O senhor Eu falei Aguentar O que aguentar Sequestrar Meu Deus do céu Me sequestrar Eu não tenho nada O dinheiro Que eu administro É o dinheiro Da igreja É tudo investido Na obra Tudo investido Na obra Então assim Por que eu estou Dizendo isso Porque você estava Preocupada Minha irmã Com a pessoa Invejar seus filhos Que trabalham As pessoas Invejam a gente Elas não conhecem A realidade Mas como a minha vida É um livro aberto Eu conto tudo Então a gente Não tem o que esconder De ninguém Né A igreja Recebe muitas ofertas Graças a Deus Muitos dízimos Mas é tudo Investido na obra Na obra Da manutenção Da obra Na obra social É tudo investido E tem pastores Que tem inveja De mim No lugar De ficar feliz De ver uma obra Crescendo Multiplicando Tem inveja De mim Mas o que é Que eu posso fazer Eu só posso Orar e pedir a Deus Que abra os olhos Dele Para ele ver Que Eu acho Eu acho Até tenho certeza Que Deus me abençoa Para dirigir Essa obra E a obra Graças a Deus Está pagando tudo Está dando tudo certo Está crescendo Está multiplicando Por quê? Porque a obra Tem direção de Deus Tem direção de Deus Né Se eu tivesse Uma quantidade De dinheiro grande Eu já tinha aberto Em Salvador Já tinha aberto Em tudo que era Capital do Brasil Mas é devagar Porque a gente Vai fazendo de acordo Com o que Deus Vai nos mandando Entendeu mesmo Meu amado Então não se preocupe Não Porque os invejosos Eles sempre vão existir Sempre vão existir Uma pessoa chegou para mim E disse assim Pastor Fulano de tal Que pertenceu A seu ministério Falou que o senhor Tem uma renda mensal De quatrocentos mil reais Falei Eu me diga Onde é que está Esse dinheiro Que eu estou precisando Quem foi que já viu isso Meus irmãos É muita falta Do que fazer Do que trabalhar Né Muita falta De juízo Você acha Que se eu tivesse Uma renda Desse valor mensal Eu já não estava A pão da vida Já não estava Em tudo que era Capital do Brasil Nas grandes cidades Nas pequenas também Eu estou aqui Desabafando com vocês Porque eu sei Que vocês passam Por esse processo Dos invejosos Hoje em dia Você não pode Comprar uma geladeira Para estar descarregando Na sua casa As curiosas Comprar uma geladeira É duplex Quanto será que foi? É desse jeito Infelizmente É desse jeito Se você anda a pé Aí miserável Não tem nada Se você anda De bicicleta Pobre coitado Desse aí Trabalha Trabalha Não sai de uma bicicleta Comprou uma moto Seia Comprou uma moto Deve estar roubando Comprou um carro Está vendendo droga Só pode Virou traficante E a língua É bicho danado Só Jesus Para ter misericórdia É mesmo desse povo Desse povo Que não é dele Porque o povo de Deus Não anda com essas conversas Não O povo de Deus É um povo santo É um povo que tem Direção de Deus Deixa eu só ver aqui Porque ontem eu vi Vi aqui que tinha Um pedido de conselho Ontem eu fiz A clínica da alma Eu vi Fiz a clínica da alma E Chegou muitos conselhos Pelo e-mail Pastor Chico Chagas Eu vou dar uma olhada aqui Porque eu vi Que depois que eu encerrei Tinha mais conselhos Esse aqui não foi ainda não Não é baixão Esse conselho de hoje Foi não Lê aí Deixa eu ir lendo Enquanto Baixa esse som A irmã pede Para não ser identificada E ela diz Eu congreguei Em uma igreja Onde eu sou colaboradora E no meu coração Existe um desejo De servir na obra do Senhor Porém não concordo Com algumas coisas Que o pastor prega A respeito do dízimo É muita entrega de Velopes Até dízimo Duplicado Já foi pedido Pastor Chico Eu me sinto aflita Porque desejo Servir a Deus Ajudando na obra Mas tenho dúvidas Se eu devo Aceitar Ser consagrada Obreira Sendo que o meu coração Discorda De algumas atitudes Da parte do pastor Peço que Deus Oriente o Senhor E me dê um conselho Onde eu possa Estar tomando A decisão correta Que irá agradar a Deus Pois o meu maior medo É errar com o meu Deus É Na verdade Eu já vi até Um pregador muito famoso Dizendo que Os irmãos dessem o trízimo Já vi outro muito famoso Também dizendo que Os irmãos dessem Um dos aluguéis Para a igreja Ou seja Você paga aluguel Então você vai pegar um aluguel E dar para Deus Para Deus dar uma casa própria A gente sabe que Nós que somos crentes Nós temos que andar Na palavra de Deus Na palavra A palavra fala sobre Dízimos e ofertas Ofertas de amor Ofertas alçadas Né Aquela oferta que você Você pode dar o dízimo Que é Que é uma Uma prova de amor E fidelidade a Deus Que é 10% daquilo Que chega às suas mãos E você pode dar Uma oferta Dizendo Deus Eu darei o dízimo E uma oferta de amor Mas é uma oferta De gratidão Né Como falou Moisés Como falou Jesus Faça como Moisés Mandou Dê uma oferta De gratidão Né Mas na verdade Quando você vê Uma pessoa falando Do dízimo dobrado Do dízimo triplicado Está fora da palavra Está fora da palavra De Deus Tem gente que Que abençoa muito A obra Que abençoa até Acima do dízimo Por amor Ama a obra Ama a Deus E sabe que vai receber Porque Deus não fica Devem nada Para ninguém Acaba dando Além daquilo Que seria o dízimo Por exemplo Dá o dízimo É que alguns pastores Enfrentam dificuldades Porque assim Recentemente Um pastor famoso Ele fez uma reunião Na igreja E ele disse Olha Se os irmãos Da nossa igreja O pastor falando Se os irmãos Da nossa igreja Somente os que ganham Salário mínimo Desce o dízimo Apenas do salário Quer que delire Para o pastor Eu acho que não Vou pegar água Pode falar Desce o dízimo Apenas do salário mínimo Sobraria dinheiro aqui Mas como eles não dão Está faltando Nós não estamos conseguindo Manter a despesa A igreja é muito grande Muitas congregações Não estamos conseguindo Manter as despesas Ele fez esse desabafo Em uma reunião De obreiros Eu fiquei sabendo E falei E ele tem razão Porque uma igreja Vamos colocar aqui Uma igreja De trezentos membros Membros Trezentas pessoas Que frequentam Essa igreja A primeira coisa Que nós temos Que analisar Que as trezentas Não são membros Efetivos O que é membro efetivo É aquele membro fiel Aquele que está ali Toda a vida Para assistir os cultos Participar dos eventos Da igreja Ajudar o pastor Não são os trezentos Então vamos reduzir Pela metade De trezentos Vamos deixar Cento e cinquenta Que são efetivos Desses cento e cinquenta Efetivos Nós vamos colocar Quantos dizemistas Vocês acham que tem Eu tenho experiência Porque eu dirijo A igreja sede E também As igrejas As congregações Que os pastores Estão nas igrejas Mas estão debaixo Da minha orientação Primeiramente de Deus Depois de mim Então ficou Cento e cinquenta Desses cento e cinquenta Em torno De Quarenta Trinta Pessoas São dizemistas Fieis O resto é ofertante E nós enfrentamos Um problema Na igreja Porque a pessoa Deixa de ser abençoada Porque tem a mão mirrada Tem a mão mirrada Tem gente Que vai para a igreja Pega a palavra de Deus Que é a principal Que está ensinando Você a amar a Deus Opa Vou para a igreja Ah Estou esquecendo a oferta Pega uma moeda De cinquenta centavos Não tem problema nenhum Você ofertar pouco Não tem Mas se você tem condição De dar uma oferta melhor Não dê pouco Porque você Dessa forma Você está dizendo Para Deus Que Está nem aí Para a obra dele Tem a oferta Da viúva pobre Que aquela viúva Que Jesus disse Que quem deu A melhor oferta Foi ela Porque Ela deu Tudo que ela tinha E os outros Davam do que lhe sobrava Foi isso que Jesus disse Tem a oferta Da viúva pobre Mas quando a pessoa Tem condição Quando a pessoa pode Né Então assim A pessoa deixa De ser abençoada Deixa de receber A benção de Deus Por quê? Porque não escuta A palavra de Deus Dizendo Seja fiel no pouco E eu te colocarei Sobre o muito Tem gente que é fiel No pouco Tem gente que ganha Um salário mínimo Você sabe que ganhar Um salário mínimo E devolver o dízimo Realmente é uma prova De fé E de amor Porque não é fácil Você de um salário mínimo Tirar Aquela parte Para dar na igreja Salário hoje Mil trezentos e pouco A pessoa tirar Cento e trinta Cento e trinta e pouco Para dar Não é fácil Você sabe que Para aquela pessoa Que ganha um salário mínimo Esse dinheiro É um dinheiro Que tem uma importância Grande Né Mas tem gente Que tira e dá Aí Deus multiplica Pega essa pessoa Coloca Ganhando dez salários Ela ganhava Mil e trezentos Agora ela passou A ganhar treze mil E aí Aí ela deixa De ser fiel Não Porque ela está vendo Que ela vai devolver O valor Que antes Ela ganhava Então ela acha Muito Prefere Devolver pouco Aí Deus Vai e tira Bota lá Então você só é fiel Lá no pouco Quer dizer que No muito você não é Então vou voltar Você por pouco Para você ser fiel Porque eu não quero Lhe perder É isso que acontece As pessoas tem que ter Uma visão de reino de Deus Que semear no reino de Deus É algo maravilhoso Agora Semear com sabedoria O que é semear com sabedoria? É semear numa obra Né O André Moura está dizendo Eu dizimo de tudo que ganho E devolvo mais ainda É verdade Semear numa obra Que você conhece Você plantaria Preste atenção Você tem sementes Que você vai plantar Milho Feijão Né Vai plantar Qualquer coisa Que vai gerar Alimento para você Você plantaria No meio das pedras No meio do asfalto Onde você sabe Que não ia Brotar Não ia frutificar Você lançaria A semente No meio do asfalto Então Infelizmente Tem algumas igrejas Que você Quando devolve O seu desmali A sua semente Morre aí Por que Porque a semente Não é investida Na obra As pessoas Que estão À frente da obra Não investem Na obra Elas investem Na estrutura Constrói um templo Muito bonito Né Nada de errado Fazer um templo bonito Não tem nada de errado Mas errado É fazer um templo bonito E na obra social Zero Não ajuda Não ajuda ninguém As irmãs E os irmãos Que passam por dificuldades Sofrem Passam necessidades Deixam de vir A igreja Porque estão passando Fome Aí é um sofrimento Muito grande E isso Desagrada a Deus Deus não gosta disso Na verdade Nós temos que ter Essa visão Essa visão De que A obra de Deus Não é uma obra Só de palavras No livro de Tiago Irmão de Jesus No capítulo 2 Tiago diz A tua fé Sem obra é morta Jesus Cristo Só pregou a palavra Não né Ele multiplicou peixe Multiplicou pão Ele curou os enfermos Ele ressuscitou os mortos Ele resolveu problemas De crise Como da mulher samaritana Como de Nicodemus Foi ou não foi Então a obra de Jesus Cristo Foi uma obra completa Então nós temos que ter Essa disposição Para fazer uma obra completa Eu vou dizer uma coisa A vocês O que mais me alegra O coração Na Igreja Pão da Vida É eu saber Que os irmãos Que aqui estão comigo Eles tem amor Nessa obra Mas não é um amor Qualquer não É um amor Exagerado É um amor Que vem do coração De Deus Por que eu digo Que vem do coração De Deus Porque eu vejo A alegria das irmãs Eu vejo A alegria delas Fazendo a obra Felizes Quando eu vejo A cena dessas mulheres Preparando O almoço As mulheres Que saem Passam a semana Todinha lutando Em casa Aí vão para a cozinha Da casa do pai Dia de domingo Olha aí Amanhã é dia Olha a alegria Olha a quantidade aí Tudo casado aí Tudo casado Os maridos Estavam lá fora comigo Mas estão aí E vocês estão achando Que elas estão tristes Olha aí Então a gente percebe Que as pessoas Que servem a Deus Que tem essa vontade De fazer a obra de Deus Elas estão vendo Que Deus se agrada Desse trabalho delas Aí o resultado Que elas veem É isso aqui É a comidinha Que elas estavam Preparando lá Com aquela alegria Todinha Agora vai para as ruas Bem quentinha E é colocado Na barriguinha Desse povo Aí esse pessoal Que está na rua Que é drogado Que a sociedade Olhar para eles Ignora eles Muitos são doentes Né Olha aí Uma mulher grávida aí Está vendo Moradora de rua grávida Aí qual é a mensagem Que fica Para esse povo da rua Através do trabalho Dessas irmãs Através dos seus dismos Através da sua fé Qual é a mensagem Que fica A mensagem que fica é Jesus Se importa comigo Sabe o que é Que eles falam Esse povo todo Veio aqui Esse povo da pão da vida Veio aqui Dar de comida a gente Porque Jesus É na vida deles Essa é a mensagem Que fica Entendeu Então de uma certa forma A alegria dessas irmãs Não é uma alegria delas É uma alegria Do coração de Deus A sua alegria Você que é dizimista Dessa obra Que é ofertante Você que não está Dentro da cozinha Mas está botando a comida Lá dentro da cozinha Vem pastora Está botando a comida Dentro da cozinha Você está lá Você está lá colocando a comida Na cozinha Você diz Eu não posso estar lá Eu estou aqui Em outro estado Em outra cidade Eu estou aqui Em outro país Mas eu estou botando a comida Lá Eu estou presente lá Através do meu amor Através dos dízimos E ofertas E o pastor Chico está lá Está lá com a igreja Pão da vida Está lá fazendo a obra Está lá dando comida Está lá dando roupa Está lá dando calçado Medicamentos Cuidando deles É como se eu estivesse Também lá Claro que você está Por quê? Porque o seu dízimo A sua oferta está aqui Então o prazer de dizimar Vem quando você vê obra Quando você vê igrejas Igrejas sendo construídas Igrejas lindas Em comunidades pobres Quando você vê Que Deus trabalha Você se alegra E os pastores erram Por não fazer isso Né? Quando você vê Por exemplo Um apão da vida Construído em uma cidade Que ninguém queria construir Por quê? Porque é pequeno O povo lá é pobre O povo lá não vai Esse pessoal lá Igreja não vai dar lucro Não Igreja não é para dar lucro Igreja é para dar almas Igreja É aprisco Aprisco É curral de Deus É lugar onde as ovelhas Se reúnem para descansar As ovelhinhas Vêm para descansar Então você vê Essa obra Que foi feita agora Recentemente Antônio Martins Aí você vê A igreja reunida Recebendo roupas Calçados Cestas Leite Aí Aí é A igreja Monta uma loja A pastora Anja Montou uma loja Montou uma loja Com tudo E disse Irmão pode entrar aí E tirar tantas peças De graça Você não vai pagar nada É seu E depois Depois você ganha uma cesta Você ganha leite Para levar para casa As crianças ganham presente Aí as pelúcias Muitos brinquedos Para as crianças Aí Então quando você vê Uma obra dessa aqui Você tem prazer em ajudar Os irmãos tem prazer Em mandar o dinheiro Porque vê Que o amor dele Que é o amor de Jesus Porque é o amor de Jesus Quem faz você mandar o dízimo Para cá É o amor de Deus Não é nós É o amor de Cristo Que há em nós Que faz com que essa obra Se realize Da maneira que é realizada E eu sou muito feliz Irmãos Porque Eu percebi uma coisa Na Pão da Vida Que talvez você não tenha Percebido ainda Eu percebi Que a Pão da Vida Se importa mais Com os pequeninos Com os mais humildes Aí são os surdinhos lá Padre Antônio Martins A Pão da Vida É uma igreja Que ela ama Na sua essência Ela tem Um chamado de Deus Que é um Um projeto de Deus Para vidas Porque olha Eu não sei se você É como eu Creio que seja Quando você sai na rua Que vê uma pessoa Andando Perambulando Olhando para o nada Aquela pessoa Que você sabe Que a vida dela Não tem um projeto Que a vida dela Não tem nada E você sai E olha aquela pessoa E às vezes Você está dentro De um carro Num ar-condicionado E aquela pessoa Está lá Jogada lá Sem nada Você está indo Para a sua casa Quando chega na sua casa Tem um cafezinho Tem um pãozinho Com manteiga Tem um pedacinho de queijo Tem um almoço Lhe esperando Tem o seu quarto Lhe esperando Muitas vezes No seu quarto Tem um ventilador Tem uma cama boa Tem um ar-condicionado Tem um bom banheiro Para você tomar banho E você saber Que aquela pessoa Não tem nada disso Ela vai ficar No relento No sol Na chuva E o pior Ela nem sonhos tem Uma mãe pobre Por exemplo Uma mãe pobre Que vê seus filhos Precisando de um pad Calçado E não pode comprar Ter seus filhos Indo para a escola Carregando Numa mochilinha De plástico Um saco plástico Bota os caderninhos Dentro Leva Como eu fui Muitas vezes Quando era criança Para a escola Com um saco em plástico Eu olhava Eu olhava as outras meninas Outras meninas Tudo com a sacolinha Com a mochila E eu ficava Eu queria tanto uma dessa Então Quando a igreja Vai ao encontro deles Levando mochilas Levando amor Levando carinho E você saber Que tudo isso aqui Tem a sua mão Essa ação social Realizada pelo Ministério Pão da Vida Pelo Amor em Ação Tem a sua mão Aí meu irmão Foi necessário Muitas pessoas Estarem Dispostas A ajudar Para que essa obra Pudesse ser realizada E é realizada Em várias igrejas E a minha felicidade É porque o povo Da pão da vida Entendeu Que o amor de Deus Ele é expresso Na palavra Quando você prega O amor de Deus Na palavra E quando você Tem atitudes Ação De fazer a obra Você já pensou O que que é Você pegar Uma criança Pobre Uma criança Pobre Uma criança Que não tem nada E dar a ela Uma mochila Dá a ela A condição De De ver aquilo acontecer Você já pensou O que que é Você fazer A vida De uma pessoa Que não tem Absolutamente nada Mostrar pra ela Com as suas atitudes Que você Se importa com ela Meu irmão Me importo com você Eu estou aqui Porque Deus te ama E eu estou aqui Pra fazer uma obra Na sua vida E você começar A perceber Que todas Essas pessoas Recebem Da mão De Deus Através Das suas mãos As suas mãos Estão doando As suas mãos Estão entregando Mas na verdade É o amor de Deus Que está expresso Ali no seu coração É você Que está Ajudando Essas crianças Quantas mochilas Quantas cestas Quantas criancinhas Felizes Alegres Olhando Pra essas pessoas E dizendo assim Foi Deus que mandou Aí você está aí Em qualquer lugar Viu Você está aí Em outros países Em outros estados Em outras cidades Você está aí Mas O amor de Deus Está aqui Está aí No seu coração Mandando você ajudar E o amor de Deus Está aqui Como assim O amor de Deus Está aqui Através de você Dando mochilas A uma criança Que nunca teria Uma mochila De 300 reais De 200 reais Nunca teria Um material escolar De qualidade Nunca teria Um pá de tênis Pra ir pra escola Nunca teria Uma roupinha Limpinha Essas crianças Vão dizer Jesus me ama Ah Jesus me ama Ah Deus Isso é muito forte Isso é tremendo E isso é É inexplicável Então como você Não agradecer a Deus Por tudo que Deus faz Por tudo que Deus é Os pastores Da pão da vida Como a pastora É ali Cheio de amor Todos os pastores Cheios de amor Vontade de se vir a Deus Não queremos se vir a Deus Para sermos ricos Queremos se vir a Deus Para sermos salvos Do que adianta O homem ganhar O mundo inteiro E perder a sua alma Não adianta Não adianta nada Então eu quero aqui Render meus parabéns Meu agradecimento A todos que Conosco Fazem essa obra Amanhã é dia Amanhã é dia De amor Expresso em atitudes Amanhã é dia Quando eu chego lá Os moradores de rua Tem deles que chega Para mim e fala Nossa pastora Estava morrendo de medo Se eu não vim Olha Estava morrendo de medo Não vim comer Porque desde ontem Eu não como Você fica com o coração Partido Né Mas graças a Deus Que Deus 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 Jesus Cristo É quem toca o coração Das pessoas Para fazer isso aqui E essa igreja Ela tem uma missão Uma missão De amar Não só de palavras Mas de atitudes De ação De gestos Uma missão De abraçar Aquele que ninguém Quer abraçar De estender a mão Aquele que ninguém Quer estender a mão A casa do pai Ainda hoje de manhã Eu estava falando Com a irmã Edileuza Lá de São Francisco do Conde Estava conversando com ela Dizendo para ela Que a casa do pai Não abriu ainda Porque o pastor Chico Não é irresponsável Eu não vou abrir Para o Ministério Público Fechar A vigilância sanitária Fechar Não vou Irmãos Se isso acontecesse Se isso acontecesse A primeira coisa Que aconteceria Era a gente perder As pessoas Que ajudam As pessoas Diziam Então o pastor Fez a coisa irregular O pastor Foi irresponsável Aqueles que são Invejosos Me perdoia A expressão Os bocas De charfurdo Aqueles que emprestam Sua boca Para Satanás Fica dizendo Não Ele não tem interesse Em abrir Não Uma pessoa dessa Ela deve ter Cocô na cabeça Deve ter a cabeça Cheia de cocô Igual um camarão Porque se a igreja Recebe bênçãos Para construir A casa do pai Não tendo os internos Imagina quando tiver O tanto que vai Receber ajuda Para poder manter É ou não é Meus irmãos O pastor Chico Não abriu ainda E esse tempo todo Construindo Porque o dinheiro É pouco A gente vai construindo De acordo com o que pode Eu estou achando Que a gente já está Fazendo demais Porque nós estamos Hoje se você for olhar A casa do pai Está faltando quase nada A parte de quarto De banheiro A parte de baixo Está toda pronta Completa Com cozinha Com tudo Está faltando só duas portas Uma no refeitório E entrada E uma para a cozinha Só O irmão O nosso amado irmão Vini Dini Irmão Dini Da vidraçaria Já está cuidando disso Para instalar Mas a parte de cima Os quartos Os banheiros Estão prontos Está faltando cama Que é as beliches Os colchões Os cobertores Porque não é fácil não E você comprar Edredom Para 60 pessoas Não é só 60 Tem equipe De administração Bota aí 75 E tem que ser tudo padrão Tudo padrão Você comprar Edredom Lençol Toalhas Para 60 pessoas Toalha de rosto Toalha de banho E não pode ser Só uma toalha Para cada um Por quê? Porque molha Suja Vai ter que lavar Esperar enxugar Tem que ser no mínimo Duas toalhas Duas toalhas de rosto Duas toalhas de banho Você ter escova Tudo Tem que ter tudo Quando a vigilância Vier olhar Ela tem que chegar Eles vêm com a lista E chegam com papel Assim Ele não quer saber não Ele chega assim Toalhas Quantas tem? Eles veem uma equipe De 4, 5 pessoas Aqui nós temos 300 toalhas Conte aí Manda contar Para ver se tem Lençóis Edredões Sabonetes Pastas Não sei o que Escovo Vai falando Desodorantes Entra na cozinha Vai olhar Se a cozinha Tem comida suficiente Eu mandei fazer Umas prateleiras Enormes lá Depois vocês vão ver Meu filho Jomar Que está fazendo Olha lá Pronto Está aprovado? Está aprovado Se não está aprovado Ele bota aqui no relatório Está faltando isso 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 Você vai ter que fazer O que eles estão pedindo E voltar Depois Eles vão voltar Para ver se você fez Para poder ter A liberação deles Ou você acha Que você pode abrir Um lugar Botar 60 70 pessoas dentro E ninguém olhar Para isso? Não meu irmão Não é assim não Todo mundo vai olhar Para isso As autoridades vão Querer saber Como é que está lá E você está cuidando De vidas E quando você pega Uma pessoa da rua Você pega uma pessoa Que vem com enfermidade Vem com doença Vai que uma pessoa dessa Morre E você sabe Como é a boca do povo O que é que vão dizer? Estava na rua Estava vivo Levou para lá Morreu Lá vem a fiscalização Você tem que ter o médico Tem que ter o dentista Tem que ter o psicólogo Tem que ter a nutricionista Tem que ter as cozinheiras Todo um padrão de qualidade Tem que ter Para não fechar Aqui em Mossoró Fecharam duas Lacraram Lá em Panamirim A pastora saiu algemada Foi presa Só porque tinha medicamentos Psicotrópicos Sem receita Vocês estão entendendo? Aqui nós vamos ter O consultório médico O consultório do psicólogo A enfermagem Tudo arrumadinho Tudo direitinho O gabinete odontológico Tratado dos dentes Tudo Tem que ser assim Não pode ser irresponsável Não vou ser irresponsável As pessoas que torcem Contra esta obra Acham que eles me criticando Eu vou me apressar E abrir de qualquer jeito Que eles querem ver A derrota da obra Ao que o dedinho Olha Não vão ver Não vão ver Porque o pastor Chico Não é orientado Pelo coração dele não Eu não me oriento Pelo meu coração Quem me orienta É Jesus Cristo É o Espírito Santo Que diz Filho faça assim Faça assim Faça assim E eu vou na direção dele E exatamente porque Eu obedeço a ele É que ele me diz Tudo que eu tenho que fazer Quando abrir Vai abrir tudo certinho Tudo direitinho Não vamos ter dificuldade Eu quero convidar Prefeito Vereador Presidente da Câmara Os promotores Mostra, ela tem vários promotores Todos os delegados de polícia Eu vou convidar Todos os policiais federais Policiais civis Policiais militares Comandante da PM O delegado chefe E os delegados Eu quero convidar Todas as autoridades Da cidade Convidar o povo Para conhecer a casa do pai Convidar todos Para eles entrarem E verem Como é que está A casa do pai Eles vão entrar Vamos dizer Mas rapaz Agora eles já entram Lá e ficam assim Rapaz Que coisa impressionante Eles ficam maravilhados E eu quero que eles digam Sabe o que Parabéns pastor Parabéns pela obra A obra está Está tudo ok Porque se alguém sair Da casa do pai E vai ter alguns Que vai sair mesmo Porque tem deles Que desistem mesmo Do tratamento Ele pode falar De tudo Mas ele não vai falar Que foi maltratado Ele não vai falar Que não tinha conforto Ele não vai falar Que não tinha comida Não, ele não vai falar isso Ele vai dizer Eu saí porque eu queria Bom, o lugar lá é bom É uma benção É uma casa mesmo É a casa do pai É a casa de Deus mesmo Ele tem que sair Com essa Ele tem que sair Com vontade de voltar Só que quando nós Somos criticados Não esqueça um detalhe Escuta o que eu estou lhe dizendo Tem críticas Que servem Para a sua edificação Porque as vezes Você é criticado Numa área Que você precisa ouvir A voz de Deus E tem críticas Que as pessoas Criticam Para ver se você faz O que elas querem Para você se destruir Você sabia disso? Tem pessoas Que fazem assim Elas criticam você Pensando que vão te destruir Mas só que Quem tem chamado Quem está na direção De Deus Não erra Não vai errar Vamos ver aqui Pastora Você consegue ler aqui? Sim Leia aí Não diga o nome da irmã Ela colocou assim A paz do Senhor Pastor Chico Bom dia Eu tive um sonho E queria que o Senhor Me ajudasse a entender Porque eu estou muito aflita E com medo Sonhei que estava Em algum lugar Que não sei identificar Com minha tia E alguns irmãos da igreja E esse lugar Era ao lado de uma igreja Assembleia de Deus E de repente Minha tia dizia Aos irmãos Sabia que Sabia que minha sobrinha Já morou Aí nos fundos da igreja No caso Pastor Ela estava se referindo A mim Aí os irmãos Falavam Vamos lá Para vocês verem Como está diferente A igreja passou Por reforma E pintura Aí a gente ia lá E ficávamos Lembrando da época Que morei na igreja De repente Uma irmã chega Para mim chorando E diz Perdão pelo que Eu vou dizer Mas eu preciso Porque Deus está mandando Seu esposo vai morrer Eu acordei chorando Pastor Pelo amor de Deus Me explica o que foi isso Por favor Explico agora Seu sonho aqui é claro Quando você fala Da igreja Você está falando De você aqui Nesse caso Quando você fala Da transformação A transformação É mudança 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 de pensamento Mudança de hábito Pode olhar para você E ver que você mudou Houve mudança Deus fez mudança Em você Então A mudança Que elas viram Já não é mais Lá no fundo O que era Já não é mais Lá no íntimo No ser Lá Dentro de nós Quando a gente Odeia e finge Não odiar Quando somos fingidos Mentirosos Porque vivemos Nas trevas E Deus nos tirou Das trevas Para a maravilhosa luz Aqui está mostrando Que as pessoas Sua família Representada Pela sua tia E as pessoas Os irmãos Representados Pelos que estavam Com você E a igreja Você Porque você É templo de Deus A igreja Somos templo e morado Do Espírito Santo E quando fala Eu preciso dizer isso Para você Porque Deus está mandando Seu esposo Vai morrer Não é morrer Puf Caiu dentro do caixão Enterraram É morrer Espiritualmente Para o pecado E nascer para Cristo Esse sonho Não é ruim Essa revelação Não é ruim não Meu irmão Fique feliz Glorifique a Deus É porque a palavra Morrer assusta Muita gente Não pode nem escutar isso Eu morri Como pastor Eu morri O velho pecador Que vivia em mim Morreu faz tempo Pastor Anjo Morreu Você morreu Você sabe Que quando a gente Aceita Jesus Naquela hora A palavra de Deus Diz que Tudo se fez novo E o Espírito Santo Habita em nós Então há uma renovação Em nossas vidas Por parte de Deus Então não fique triste Ou pensando Agora vai acontecer O pior Meu Deus Agora vai ser complicado Não, não, não Não pense nada disso Não pense nada disso O sonho é isso aí Que eu estou lhe dizendo Pode acreditar Sossegue a sua alma O seu coração Uma mulher disse Que sonhou com o pastor Chico morto na igreja Sonhou não Viu Ela estava lá Eu vi o pastor Ali num caixão Ali A pastora Jossa Neto Disse É porque Deus Está mostrando a você O que aconteceu Faz tempo Ele morreu Faz tempo Ele não é mais O homem que ele era Graças a Deus Louvado seja o nome De Jesus Aquele velho homem Morreu Faz tempo Amém Meus amados Então vamos orar agora Hoje tem o que hoje? Hoje Tem uma mensagem De 18 horas, né? E amanhã tem O almoço Dos nossos irmãozinhos Que moram na rua A gente vai estar Na casa do pai Pela manhã Na terça-feira Eu quero que vocês orem Me ajudem em oração Terça-feira Nós vamos estar indo Para O encontro de casais Lá em Foz do Iguaçu Eu viajo aqui Na terça-feira E volto na próxima terça Mas na volta No domingo Dia 9 Eu fico em São Paulo Capital Até o dia 11 Embarco dia 11 Acho que é 2 da tarde E volta Então dia 9 Às 15 horas 3 da tarde Nós vamos estar Na igreja Pão da Vida De São Paulo Capital No domingo dia 9 3 da tarde Na segunda Dia 10 19 horas 7 da noite A igreja Pão da Vida De São Paulo Capital Fica na rua Doutor Zuckin 550 Bairro Santana Centro de São Paulo A 5 minutos A 5 minutos do metrô Vai estar nos acompanhando O Arpista das Américas Pastor Narciso Vai ser uma festa Vai estar também conosco Manu Valcácio Cantando ao lado do seu esposo Adriano Medeiros A igreja A igreja é dirigida Pelo pastor Henrique Jorge Pastora Aparecida E nós estamos Convidando você Para estar conosco Eu falei De todas essas pessoas Que vão estar lá Eu e a pastora Jossa Neto Em nome de Jesus Com a permissão dele Agora o melhor Jesus Jesus vai estar lá Operando milagres E maravilhas Curas Fazendo prodígios lá Você crê? Pois ore por isso Para Deus abençoar Esta reunião Nesses dois dias Para ter milagres E maravilhas Em nome de Jesus Tá bom? Cadê seu azeite? Espera Vai devagar Vai devagar Porque uma irmã Contou para mim Que ela pediu Menina pega o azeite O neto saiu na carreira Escorregou Não Vai devagar Pega o azeite Na calma Vamos orar Vamos consagrar o azeite Vamos orar pelos enfermos Para Deus abençoar O culto hoje Foi todo na brisa Não foi? Todo na brisa Deus falando A Cleide Alves Está dizendo Vou estar lá Pastor Em nome de Jesus Não é Cleide? A Luciana Rezende Botou Meu sonho é conhecer vocês Uma irmã Diz Pastor Estou sonhando Tirar uma foto Com o senhor E com a pastor Diz Quer assustar quem Irmã Pelo amor de Deus Eita Jesus Vamos orar Pegou o azeite? Então pronto Chegou a hora da oração Amanhã De manhã Tem uma chamadinha Ao vivo Lá da casa do pai Mostrando o trabalho Das irmãs Preparando o almoço Depois tem a transmissão Do almoço 11, 11 e pouco Quando terminar Tem os cortes Do culto no lar Todas as mensagens Desta semana Do culto no lar Vão estar amanhã no ar A partir de meio dia Você tem a tarde Todinha para assistir É claro que você não Ninguém assiste Seis horas direto Se for igual eu Que bota alguma coisa E pega no sono Quando eu vou dormir De ontem para hoje Duas e meia da manhã Eu botei uma pregação Quando o pregador Saudou o pessoal Que estava no púlpito Eu já estava roncando Estava cansado Mas não tem problema nenhum Fica aqui Entrando pelo ouvido E ficando no coração Vamos orar agora Meus amados irmãos Orem comigo Igreja Consagre agora comigo Azeite santo A Jesus Cristo Nosso Pai Senhor nosso Deus E nosso Pai Aqui está o azeite Em minhas mãos E nas mãos Dos teus filhos e filhas No Brasil e no mundo Deus Pai O nosso pedido agora É para que o Senhor Estenda a tua mão santa Sobre todo este azeite E que o Senhor Derrame Do teu poder Para curar Da tua unção Senhor Para transformar vidas Para jogar por terra Todo perigo Toda maldade Toda enfermidade Pai Eu te peço Em nome de Jesus Cristo Que o Senhor Abençoe e recompense Todos os dizimistas E ofertantes desta obra Todos que tem votos E propósitos com ela Abençoa Paisinho querido Deus amado Teus filhos e filhas Que com amor no coração Ajudam a tua obra Abençoa Deus Poderosamente Nome Santo Nome Santo de Jesus Cristo Senhor Que todas as vezes Que este azeite For usado Seja para teu nome santo Ser glorificado Atende Deus As petições Dos que fazem votos E propósitos Com a casa do Pai Abre as portas Para abençoar Todos que desejam Ajudar esta obra E todos que oram Amam ela E abençoa agora A oração de cura Que nós vamos fazer Pai Porque nesse instante Deus tem pessoas Que sofrem com enfermidades E que serão curadas Para a glória Do teu nome Deus É para louvor Do teu nome É para engrandecer Ainda mais O teu nome Porque o poder É teu A unção É tua Senhor Quem cura É o Senhor Nós apenas Intercedemos Nós apenas Falamos o que o Senhor Diz O Senhor Diz Sem porão as mãos Sobre os enfermos Eles serão curados Em meu nome Expulsarão os demônios E tudo que pedires Em meu nome Eu te darei E nós estamos aqui Pedindo em nome De Jesus Senhor Cura teu povo Pai Renova as forças Do teu povo Deus Cura toda a enfermidade Pai Tira toda a dor do corpo Renova Senhor Senhor Sara Senhor Toda a enfermidade Completamente meu Pai Visita agora Teus filhos e filhas A tua palavra diz Que aqueles que te amam Renovarão suas forças Renova as forças Dos teus filhos Que já estão idosos Que se sentem Às vezes cansados Sem forças Ergue-os Pai Enche-os Deus Do teu Santo Espírito Guarda a família Deus De todo o ataque Do inimigo Protege o casamento Dos teus filhos e filhas Guarda a família Debaixo do teu pavilhão Guardado em teu castelo forte Pai Eu te peço Em nome de Jesus Que o Senhor Abençoe financeiramente Senhor Com o Senhor Abrindo as portas De emprego Aumentando o lucro Dos teus filhos e filhas Para que tudo Que eles fizerem Prospere Para a glória E para a honra Do teu Santo E poderoso nome É o que pedimos Meu Deus E agradecemos No nome Santo Deus abençoe Deus abençoe poderosamente No nome de Jesus Obrigado A gente se encontra Às 18 horas Em mais uma mensagem Tá bom Fiquem na paz Deus abençoe poderosamente No nome de Jesus Ore pela nossa estrada Em São Paulo Dia 9 e 10 Deus abençoe Muito obrigado irmãos Amo vocês Muito Muito mesmo Em Cristo Jesus Fiquem na paz Do Senhor É tempo de vencer É tempo de amar Do Espírito Santo Do Espírito Santo